O Macaco e a Essência, de Aldous Uxley, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição. Taliz era o dia do assassinato de Gandhi, mas no Calvário os excursionistas estavam mais interessados no conteúdo de suas cestas de picanique do que no possível alcance do acontecimento. Afinal bastante corriqueiro, que lhes suceder a presenciar. Não importa o que digam os astrônomos, Ptolomeu estava perfeitamente certo. O centro do universo é aqui, não lá. Gandhi podia estar morto, mas, sentado à escrivaninha em seu escritório ou à mesa do almoço no refeitório do estúdio, Bob Briggs ocupava-se em falar unicamente dele mesmo. Você tem me ajudado tanto, assegurou-me Bob, preparando-se para contar, não sem um certo deleite, o mais recente episódio da história da sua vida. Mas no fundo, como eu sabia muito bem e como o próprio Bob sabia ainda melhor do que eu, ele não queria realmente ajuda. Gostava de se ver metido numa encrenca, e gostava ainda mais de discorrer sobre os seus apuros. A encrenca e a respectiva dramatização verbal tornavam-lhe possível ver-se a si mesmo como todos os poetas românticos reunidos em um bedoês se matando, Biron fornicando, Keats morrendo Fanny Brownie, Harriet morrendo Shelley, e, vendo-se como a síntese dos poetas românticos, ele podia esquecer um pouco as duas fontes primárias de seus próprios males, o fato de que não tinha nenhum dos talentos deles e muito pouco da sua potência sexual. Chegamos ao ponto, disse, chegamos ao ponto, Elaine e eu, em que nos sentimos como? Como Martinho Lutero. Martinho Lutero. Repeti com algum espanto. Você sabe. Ixi caniniste Anders. Nós não podíamos, simplesmente não podíamos, fazer outra coisa se não partir juntos para Acapulco. E Gandhi, reflete. Simplesmente não podia fazer outra coisa se não resistir à opressão pela não violência. Ir para a prisão e fim levar um tiro. E pronto. Continuou ele. Pegamos um avião e voamos para Acapulco. Finalmente. Como assim? Finalmente. Bem, você andou pensando nisso um bocado de tempo. Não. Bob pareceu aborrecido. Mas eu me lembrava de todas as ocasiões anteriores em que ele me havia falado sobre o problema. Devia ou não fazer de Elaine sua amante? Devia ou não pedir a Miriam o divórcio? Pedir divórcio a uma mulher que, num sentido bem real, era ainda o que sempre tinha sido, o seu único amor. Mas num outro sentido muito real, Elaine também era o seu único amor. E o seria ainda mais se ele afinal se decidisse a fazê-la sua amante. Ser ou não ser, o solilóquio tinha se prolongado quase dois anos inteiros e, se dependesse dele, continuaria dez anos mais. Ele preferia que as suas trapalhadas fossem crônicas e sobretudo verbais, não agudas, não canais a ponto de submeterem a sua incerta virilidade a mais outra humilhante prova. Mas, sob a influência da eloquência dele, daquela fachada barroca de um belo perfil e de uma cabeleira prematuramente prateada, Elaine evidentemente tinha se cansado de uma atrapalhada meramente crônica e platônica. Bob viu-se em face de um ultimato, ou acapulco a um rompimento sumário. Ele, pois, compelido e condenado ao adultério não menos irrevogavelmente do que gandia não violência, a prisão e o assassinato, mas, é lícito suspeitar, com mais e maiores apreensões. Apreensões que o desenrolar dos acontecimentos tinha justificado plenamente. Pois, embora o pobre Bob não me tivesse contado o que se passara em acapulco, o fato de que Elaine vinha agora, segundo suas palavras, agindo de modo estranho e fora vista várias vezes em companhia daquele inqualificável barão moldável, cujo nome sorte esqueci, parecia dizer toda a grotesca e patética história. E nesse meio tempo Miriam não apenas lhe recusar o divórcio como se aproveitara da ausência de Bob e da posse de sua procuração para transferir do nome dele para o dela o título de propriedade da casa de campo, os dois automóveis, os quatro prédios e apartamentos, os lotes de esquina em Palm Springs e todas as apólices. Para completar, ele devia ao governo 33 mil dólares de imposto de renda atrasado. E quando perguntara ao seu produtor aquele aumento de 250 dólares semanais que lhe havia sido praticamente prometido, houver apenas um longo e carregado silêncio. E então, Lou, medindo as palavras com ênfase solene, Lou Lublin deu a resposta. Bob, disse ele traço, neste estúdio, a esta altura dos acontecimentos, nem o próprio Jesus Cristo arranjaria um aumento. O tom fora amigável, mas quando Bob tentara insistir, Lou esmurrara a mesa e dissera-lhe que ele estava sendo anti-americano. Isto encerrou o caso. Bob continuava a falar. Mas que motivo, pensava eu, para uma grande pintura religiosa. Cristo diante de Lublin, suplicando um misero aumento de 250 pratas semana e vendo suas pretensões sumariamente rechaçadas. Teria sido um dos temas favoritos de Rembrandt. Desenhado, gravado, pintado uma dúzia de vezes. Jesus retirando-se tristemente para sombras do imposto de renda vencido, enquanto no foco de luz dourada, coruscante de gemas e reflexos metálicos, Lou, num enorme turbante, gozaria ainda, numa risadinha triunfante, o que fizera o Cordeiro de Deus. E depois haveria a versão de Breuguel para o tema. Uma grandiosa visão sinóptica de todo o estúdio. Um musical de 3 milhões de dólares em plena produção, com cada detalhe técnico fielmente reproduzido. Duas ou três mil figuras. Todas perfeitamente caracterizadas. E no canto inferior direito uma longa pesquisa revelaria fim um Lublin, não maior que um gafanhoto, a cobrir de invectivas um Jesus ainda mais diminuto. Mas eu tenho uma ideia estupenda para um original. Estava dizendo Bob com entusiasmo otimista que há para o homem desesperado a alternativa do suicídio. Meu agente ficou maluco com ela. Acha que eu posso vendê-la a 50 ou 60 mil. Começou a contar a história. Ainda pensando em Cristo diante de Lublin, visualizei a cena como Piero a teria pintado, a composição luminosamente explícita, uma equação de vazios e sólidos em equilíbrio, de matizes harmônicos e contrastantes, as figuras em repouso adamantino. Lou e seus assistentes de produção usariam todas aquelas coifas faraônicas. Aqueles formidáveis cones invertidos de feltro branco ou colorido que no mundo de Piero servem ao duplo objetivo de destacar a natureza sólida ou geométrica do corpo humano e o exotismo dos orientais. A par de sua maciez sedosa, as dobras de cada vestimenta atiriam a inevitabilidade e a fixidez de silogismos entalhados em pórfiro e, impregnando todo o conjunto, sentir-se-ia a presença do Deus de Platão, matematizando para sempre o caos da ordem e na beleza da arte. Mas do Parthenon e do Time uma lógica especiosa conduz à tirania que, na república, é apontada como a forma ideal de governo. No campo da política o equivalente de um teorema é um exército perfeitamente disciplinado, o de um soneto ou de um quadro, um Estado policial sob uma ditadura. O marxista chama a si mesmo científico, e a esta presunção o fascista acrescenta a outra. Ele é o poeta, o poeta científico, de uma nova mitologia. Ambos são justificados em suas pretensões, pois um e outro aplicam às situações humanas os processos que deram resultado no laboratório e na torre de marfim. Eles simplificam, abstraem, eliminam tudo o que, para os seus propósitos, é irrelevante, e ignoram o que quer que lhes pareça mais conveniente considerar como não essencial. Eles impõem um estilo, obrigam os fatos a verificar a hipótese favorita, atiram a cesta de papéis tudo o que, no seu entendimento, sá de perfeição. E assim agirem como bons artistas, pensadores íntegros e experimentadores competentes. As prisões estão repletas, herejas políticos morrem no trabalho escravo, os direitos e preferências de meros indivíduos são ignorados, os gandis são trucidados e, de manhã à noite, um milhão de mestres, escolas e locutores proclamam a infalibilidade dos chefes que acaso detêm momentaneamente o poder. E afinal de contas, estava dizendo Bob, não há razão que um filme não deva ser uma obra de arte. É esse maldito comercialismo. Falava com toda a virtuosa indignação do artista mal dotado denunciando o bode expiatório que escolheu para culpar pelas consequências lamentáveis da sua própria falta de talento. Você acha que Gandhi se interessava pela arte? Perguntei. Gandhi? Não. Claro que não. Creio que tem razão. Concordei. Nem pela arte, nem pela ciência. E foi isso que nós o matamos. Nós. Sim, nós. Os inteligentes, os ativos, os previdentes, os devotos da ordem e da perfeição, enquanto Gandhi era um reacionário que acreditava apenas nos homens. Sujeitinhos esqualidos governando-se-se em cada aldeia, e adorando Brahma que é também a Timã. Era intolerável. Não é de admirar que tenhamos dado cabo dele. Mas, mesmo enquanto falava, eu refletia que essa não era toda a história. A história completa incluía uma inconsistência, quase uma traição. Esse homem que acreditava apenas nos homens deixara se envolver na loucura coletiva sub-humana do nacionalismo, nas instituições pretensamente sobre-humanas, mas em realidade diabólicas, da nação-estado, deixara se envolver nessas coisas, imaginando que poderia mitigar a loucura e converter o que havia de satânico no estado em algo humano. Mas o nacionalismo e a política do poder foram demais para ele. Não é no centro. Não é de dentro da organização que o santo pode curar a nossa insônia regimentada. É somente de fora. Na periferia. Se ele próprio se torna uma parte da máquina, no qual a loucura coletiva está encarnada, de duas coisas uma forçosamente sucederá. Ou ele permanece fiel a si mesmo. Caso em que a máquina se utilizará dele enquanto puder e, quando ele se tornar inútil, o rejeitará ou destruirá. Ou será transformado à semelhança do mecanismo com e contra o qual trabalha. E neste caso veremos santas inquisições e alianças com qualquer tirano disposto a garantir privilégios eclesiásticos. E falar no revoltante comercialismo dessa gente, Bob disse fim traço. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Mas eu refletia que o sonho da ordem produz tirania. O sonho da beleza, monstros e violência. Atena, a padroeira das artes, é também a deusa da guerra científica, o comandante celeste de cada estado maior. Nós o matamos porque, depois de ter jogado efêmera e fatalmente o jogo político, ele se recusou a continuar sonhando o nosso sonho de uma ordem nacional, de uma beleza social e econômica, porque tentou trazer-nos de volta aos fatos concretos e cósmicos de homens de carne e osso e a luz interior. As manchetes que eu vira essa manhã eram parábolas, o acontecimento que elas registravam, uma alegoria e uma profecia. Nesse ato simbólico, nós que tanto ansiamos pela paz rejeitarmos a única maneira possível de tê-la e proclamarmos uma advertência a quantos, no futuro, pudessem advogar quais quer rumos que não aqueles que conduzem inevitavelmente a guerra. Bem, se você acabou o seu café, disse Bob traço, vamos indo. Levantamos-nos e saímos para o sol. Bob tomou meu braço e o apertou. Você me tem sido de uma ajuda enorme, assegurou-me outra vez. Desejaria poder acreditá-lo, Bob. Mas é verdade, é verdade. E talvez fosse verdade, no sentido de que remexer a sua encrenca ante um público simpatizante fazia-o sentir-se melhor, mais como os poetas românticos. Continuamos a andar algum tempo em silêncio, passando pelas salas de projeção entre os bangalos churriguerescos dos produtores. Cima da entrada do maior deles, uma grande placa de bronze ostentava a inscrição Loulublin Productions. E quanto ao aumento de salário? Perguntei. Vamos entrar e fazer mais uma tentativa? Bob deu uma risadinha mortificada e seguiu-se novo silêncio. Quando o fim falou, foi num tom pensativo. Uma vírgula essa história com o velho Gandhi, disse. Suponho que o seu grande segredo era não querer nada para si mesmo. Sim, suponho que era um dos seus segredos. Sabe Deus que eu desejaria não querer tanto as coisas. O mesmo digo eu. Fervorosamente concordei. E quando afinal a gente consegue o que quer, nunca é como se imaginava que fosse. Bob suspirou e calou-se de novo. Pensava, sem dúvida, em Acapulco, na horrível necessidade de passar do crônico para o agudo, do vagamente verbal para o definido e concretamente carnal. Deixamos a rua dos bangalôs. Cruzamos uma área de estacionamento e penetramos num canhão entre gigantescos estúdios de som. Um trator passou, rebocando uma carreta com a metade inferior da porta ocidental de uma catedral italiana do século XIII. Aquilo é para Catarina de Siena. O que vem a ser isso? O novo filme de Eda Bodhi. Eu trabalhei no roteiro, dois anos atrás. Depois deram Nostecher. E mais tarde ele foi reescrito pela equipe Otolê Menendez Boguslavski. É uma droga. Outro rebocque passou roncando, com a metade superior da porta da catedral e um púlpito de Nicoló Pisano. Pensando bem, de seu traço, ela se parece bastante com Gandia em certos pontos. Quem, Eda? Não, Catarina. Ah, pensei que você se estivesse referindo a Tanga. Estava me referindo aos santos na política. Expliquei. Ela não chegou a ser linchada. É claro. Mas somente porque morreu muito jovem. As consequências da sua política não tiveram tempo de manifestar-se. Vocês não tratam disso no roteiro? Bob sacudiu a cabeça. Muito deprimente, disse. O público quer que seus astros sejam bem-sucedidos. Adernais. Como se pode falar da política da igreja? Seria com certeza anti-católico e bem possivelmente anti-americano. Não. Nós não nos arriscamos. Concentramos-nos no rapaz a quem ela ditava suas cartas. Ele está perdidamente apaixonado. Mas é tudo sublimado e espiritual. E depois que ela morre ele entra para um eremitério e reza diante do retrato dela. E há também outro rapaz que a cortejou de fato. A menção disso nas cartas dela. Nós o exploramos ao máximo. Eles podem esperar ainda contratar um prey. Uma forte buzinada fez-nos saltar. Cuidado. Bob agarrou-me o braço e puxou-me para trás. Do pátio ao fundo do almoxarifado um caminhão de duas toneladas desembocou na rua. Que não olham onde andam. Você ferou o motorista. Idiota. Bob berrou em resposta. Depois, voltando-se para mim. Você viu o que ele carrega? Roteiros. Balançou a cabeça. Para o incinerador. Que aliás é o lugar deles. Um milhão de dólares de literatura. Riu com amargura melodramática. Vinte metros adiante. O caminhão virou bruscamente à direita. Sua velocidade deve ter sido excessiva. Arrancados do alto da pilha pela força centrífuga. Meia dúzia de roteiros espalharam-se pela rua. Como prisioneiros da inquisição. Pensei. Escapando milagrosamente a caminho da fogueira. O sujeito não sabe guiar. Bob estava resmungando. Qualquer dia desses vai matar alguém. Entretanto, vejamos o que se salvou. Apanhei o mais próximo dos manuscritos. As louras merecem os louros. Adaptação ao Bertine Krebs. Bob lembrava-se dele. Uma porcaria. Bem, que tal Amanda? Virei algumas páginas. Deve ter sido um musical. Aqui temos alguma poesia. Maria quer marido. Mas Amanda quer amar. Bob não me deixou prosseguir. Chega. Chega. Isso rendeu quatro milhões e meio durante a Batalha das Ardenas. Deixei cair Amanda e apanhei outro dos volumes esparramados. Notei que este era encadernado em verde e não no carmesim padronizado do estúdio. O Macaco e a Essência. Linha em voz alta o título manuscrito na capa. O Macaco e a Essência. Repetiu Bob. Algo surpreso. Passei ao freio antispício. Um roteiro original de Olião Thaliz. Cotton Orange. Murcia. Califórnia. E aqui há uma nota lápis. Aviso de rejeição em 26 a 1147. Sem envelope exposta. Para o incinerador. Duas vezes sublinhada. Eles recebem milhares dessas coisas. Explicou Bob. Abrismo manuscrito. Mais poesia. Cristo. Exclamou Bob em tom de desgosto. É claro. É óbvio. Comecei a ler. E claro. É óbvio. Que menino de escola o desconhece. Os macacos escolhem os fins. Só os meios são do homem. Proxaneta de papil. Lacaia de babuinos. A razão vem pressurosa. Na ânsia de ratificar. Vem. Serviu. Sem a filosofia. Lamber os pés aos tiranos. Vem. Ao conviteira da Prússia. Com a história hegeliana. Vem com a medicina ministrar o afreio de Zéco do rei macaco. Vem. Com rimas e retórica. Escrever suas arengas. Vem com o cálculo apontar seus foguetes com precisão sobre o orfanato no além mar. Vem. Tendo apontado. Com incenso rogar devotamente a virgem em impacto direto. Houve um silêncio. Entreolhamos-nos interrogativamente. Que pensa disto? Perguntou Bob Finn. Dei de ombros. Eu realmente não sabia o que pensai. De qualquer modo. Não jogue fora. Ajuntou ele. Quero ver que tal o resto. Continuamos a andar. Viramos uma última esquina aí. Uma convento freonciscano entre palmeiras. Lá estava o edifício dos escritores. Talis. Bob falava. Como se consigo mesmo. Ao entrarmos. William Talis. Balançou a cabeça. Nunca ouvi falar nele. E que lugar é esse? Murcia. No domingo seguinte nós sabíamos a resposta. Não apenas em teoria e no mapa. Mas na prática. Indo lá. A 120 km hora. No buique conversível de Bob. Murcia. Califórnia. Eram duas bombas de gasolina vermelhas. E uma minúscula venda na orla sudoeste do deserto Mojave. Uma seca prolongada fora interrompida dois dias antes. O céu mostrava-se ainda carregado e um vento freio soprava. Persistente. Do oeste. Fantasmagórica sob um teto de nuvens cor de ardose. As montanhas de São Gabriel ostentavam a brancura da neve recentemente caída. Mas para o norte. Muito ao longe sobre o deserto. O sol brilhava numa longa e estreita fita de luz dourada. Ao nosso redor. Os ricos tons suaves de cinza e prata. O ouro pálido e o castanho avermelhado da vegetação do deserto. E salvas. Luzianas. Festucas. Fagópios e. Aqui é colar. Uma cacto bizarramente gesticulante. De casca rugosa ou eriçada de espinhos secos. Os braços tortuosos terminando em espessos tufos verdes e pontas aceradas. Um velho surdo. A quem tivemos de gritar nossas perguntas. Acabou entender o que queríamos. Rancho Cottonwood. Claro que conhecia. O senhor toma aquela estrada de terra. Segue rumo ao sul. Uma milha. Depois vira leste. Acompanha a vala de irrigação. Mais três quartos de milha e lá estará. O velho queria contar-nos muito mais acerca do lugar. Mas Boba estava impaciente demais para escutar. Engrenou o carro e prosseguimos. Ao longo da vala de irrigação. Os choppos e os salgueiros eram alienígenas. Apegando-se precariamente. Em meio àquelas vidas duras e ascéticas do deserto. A um modo diverso de existência. Mais fácil e mais voluptuoso. Agora estavam-nos. Meros esqueletos de árvores. Branquejando contra o céu. Mas podia-se imaginar como seria intenso. Três meses mais tarde. Sob o sol ardente. O verde esmeralda de suas folhas novas. O carro, conduzido em velocidade excessiva. Deu um baque violento numa valeta inesperada. Boba praguejou. Que um homem em seu juízo resolva morar no fim de uma estrada destas. É coisa que não posso imaginar. Talvez ele não costume correr tanto. Aventurei-me a sugerir. Boba nem se dignou a olhar-me. O automóvel continuou roncando com velocidade inalterada. Procurei concentrar-me na paisagem. Além, sobre a extensão do deserto, ocorreram uma silenciosa mas quase explosiva transformação. As nuvens haviam se dispersado e o sol resplandecia agora sobre o mais próximo daqueles picos abruptos e escalavrados que se projetam tão inexplicavelmente, como ilhas. Acima da imensa planura. Um momento antes pareciam negros inanimados. Agora, repentinamente, tinham voltado à vida. Entre um primeiro plano sombrio e um fundo de nebulosa escuridão. Brilhavam como se fossem eles próprios incandescentes. Toquei o braço de Boba e apontei. Você compreende agora que Thalys resolveu morar no fim desta estrada? Ele relanceou um olhar. Desviou-se de um cacto tombado. Olhou novamente uma freiação de segundo e voltou a fitar a estrada. Lembra-me aquela gravura de Goiá. Você sabe qual. A mulher cavalgando um garanhão e o animal. Com a cabeça torcida e com o vestido dela entre os dentes. Tentando derrubá-la. Tentando arrancar-lhe as roupas. E ela está rindo como uma doida. Num frenesio de prazer. E no fundo há uma planície. Com picos que se destacam. Exatamente como aqui. Só que olhando com atenção os picos de Goiá. Vê-se que em realidade são animais encolhidos. Meio ratos. Meio lagartos. Grandes como montanhas. Comprei uma reprodução para Elaine. Mas Elaine. Refleti no silêncio que se seguiu. Ignorar a alusão. Deixar a que o garanhão a lançasse terra. Abandonar-a-se. Rindo. Rindo incontrolavelmente. Enquanto os grandes dentes lhe arrancavam a blusa. Estraçalhavam-lhe a saia. Roçando a pele macia. Numa ameaça a um tempo terrível e deliciosa. Na pungente iminência da dor. E então. Em Acapulco. Aqueles enormes ratos lagartos tinham despertado do seu sono de pedra. E de repente nosso pobre boba achara-se cercado. Não de graças deliciosamente lânguidas. Não de um risonho bando de cupidos de nádegas rosadas. Mas de monstros. Enquanto isso chegaramos ao nosso destino. Entre as árvores ao longo da vala. Avistei uma casa de madeira branca à sombra de um enorme alamo. De um lado um catavento. Do outro um celeiro de chapas de ferro corrugadas. O portão estava fechado. Bob freou o carro e descemos. Uma tabuleta branca havia sido pregada no portão. Nela. Uma inábil mão pintar uma longa inscrição em vermelho. O abraço do povo. O beijo do gusano. Do macaco lascivo toque imundo. Aprecias porventura o ser humano. Não. Não muito. Isto é para você. Não entre. Bem. Evidentemente estamos no lugar certo. Observei. Boba assentiu. Abrimos o portão. Atravessamos um amplo pátio de chão batido. E batemos a porta da casa. Esta foi aberta quase em seguida. Uma mulher idosa e corpulenta. De óculos. Trajando um vestido de algodão azul florido. E um casaco vermelho muito velho. Mostrou-nos um sorriso cordial. Carro enguiçado? Perguntou. Acenamos negativamente. Boba explicou que viéramos procurar o senhor. Thalys. O senhor. Thalys. O sorriso desvaneceu-se. Com expressão grave. Ela balançou a cabeça. Os senhores não sabiam. O senhor. Thalys passou há seis semanas. A senhora quer dizer que ele morreu? Passou. Insistiu ela. E em seguida possa contar verbosamente a sua história. O senhor. Thalys alugar a casa um ano. Ela e o marido passaram a morar no velho barracão atrás do celeiro. A privada era do lado de fora. Mas eles já tinham sido acostumados a isso outrora. Em Dakota do Norte. E felizmente o inverno não fora muito freio. De qualquer modo. O dinheiro tinha vindo em boa hora. Ainda mais da maneira como andam os preços hoje em dia. E não podia haver pessoa mais simpática do que o senhor. Thalys. Uma vez que se compreendesse que ele apreciava a sua solidão. Suponho que foi ele quem empregou aquela placa no portão. A velha fez que sim com a cabeça e disse que a achava bonitinha. Pretendia deixá-la onde estava. Ele esteve doente muito tempo. Perguntei. Não teve doença alguma. Respondeu ela a traço. Embora dissesse sempre que sofreia-lhe do coração. E fora isso que ele passara. No banheiro. Ela o encontrara lá uma manhã. Quando lhe ia levar a garrafa de leite e uma dúzia de ovos do armazém. Freio como gelo. Com certeza tinha ficado ali a noite inteira. Nunca em sua vida ela levar um susto tão grande. E depois. Que confusão não haver nenhum parente de que alguém soubesse. Foi chamado o médico e depois o xerife e foi preciso uma licença do juiz. Para que o pobre homem pudesse ser enterrado. E depois. Todos os livros, papéis e roupas tiveram de ser empacotados e as caixas lacradas. E tudo guardado em algum lugar em Los Angeles. Para o caso de haver aí algum herdeiro. Bem. Agora ela e o marido estavam de novo na casa e ela se sentia muito contrariada. Porque o pobre senhor. Talisa ainda tinha direito a quatro meses de aluguei e pagara tudo adiantado. Mas, naturalmente, outro lado estava contente. Agora que a chuva e a neve tinham enfim chegado. Devido a privada ser dentro de casa e não do lado de fora. Como quando estavam morando no barracão. Ela fez uma pausa para tomar fôlego. Bob e eu trocamos um olhar. Bem. Neste caso. Disse o traço. Acho que é melhor irmos andando. Mas a velha senhora se oposta eminentemente. Vamos entrar. Insistiu o traço. Vamos entrar. Hesitamos. Depois, cedendo ao convite, seguimos atrás dela um corredor estreito até a sala de estar. Uma estufa de óleo estava acesa em um canto da peça. O ar era abafado e um cheiro quase tangível de freitura e de freialdas enchia a casa. Um velhinho que parecia um gnome estava sentado numa cadeira de balanço junto à janela. Lendo as histórias em quadrinhos do jornal de domingo. Perto dele uma mocinha pálida. De ar preocupado. Não podia ter mais que 17 anos. O traço segurava uma criança em um dos braços e, com a outra mão, abotoava a blusa cor de rosa. A criança regurgitou. Uma bolha de leite surgiu-lhe no canto da boca. A jovem mãe desistiu de abotoar o último botão e, ternamente, enxugou-lhe os lábios freioanzidos. Pela porta aberta de outra peça vinha o som de uma voz fresca de soprano. Cantando é chegada a hora um acompanhamento de um violão. Este é meu marido. Apresentou a velha traço. Senhor. Coulton. Muito prazer. Disse o gnomo. Sem interromper a leitura. E esta é a nossa neta, Cathy. Ela se casou no ano passado. Ah, pois não, exclamou Bob. Inclinou-se para a moça e endereçou-lhe um daqueles seus sorrisos fascinantes que era tão famoso. Cathy olhou-o como se ele fosse uma peça de mobília. Depois, dando finalmente conta daquele último botão, voltou-se sem uma palavra e subiu os degraus e ingremes que conduziam ao andar superior. E estes, continuou a senhora. Coulton, indicando-nos, são dois amigos do senhor. Talis. Tivemos de explicar que não éramos precisamente amigos. Tudo o que conhecíamos de Talis era sua obra. Mas ela nos interessara tanto que tínhamos vindo na esperança de conhecê-la. Só então tomando conhecimento da trágica notícia de sua morte. O senhor. Coulton levantou os olhos do jornal. 66. Disse. Era a idade dele. Eu tenho 72. Fiz 72 em outubro. Emitiu a risadinha triunfante de quem ganhou uma partida. Depois voltou ao seu flech gordon. Flecho invulnerável. Flecho imortal. Flecho perpétuo cavaleiro andante das donzelas. Não como elas lamentavelmente são. Mas como os idealistas da indústria de sutiãs proclamam que elas deveriam ser. Eu tive a ocasião de ver o que o senhor. Talis enviou ao nosso estúdio. Disse Bob. O gnomo levantou novamente o olhar. O senhor é do cinema. Em que ele o ponto Bob confirmou. Na peça contigo a música interrompeu-se inopinadamente no meio de uma freiaze. Um dos big shots. Quis saber o senhor. Coulton. Com encantadora falsa modéstia. Bob assegurou-lhe ser apenas um escritor que ocasionalmente se entretinha em dirigir filmes. O gnomo balançou a cabeça devagar. Eu li no jornal esse tal Godoyen dizendo que todos os big shots iam sofrer um corte de 50 cento em seus salários. Piscou alegremente e mais uma vez soltou sua risadinha triunfante. Em seguida, desinteressando-se de repente da realidade, voltou aos seus mitos. Cristo diante de Lublin. Procurei desviar esse assunto penoso. Perguntando a senhora. Coulton se ela sabia que Talis se havia interessado o cinema. Mas enquanto eu falava, o som de passos no cômodo interior distraiu-lhe a atenção. Voltei-me. A porta, vestida num suéter preto e numa saia xadrez, surgira. Quem? Lá de Hamilton aos 16 anos. Ninon de Lenklus ao entregar a virgindade a Coligny. L'Apetite Morpio. Ana Karenina nos bancos de escola. Esta é Rosi. Disse a senhora. Coulton com orgulho traço. Nossa outra neta. Rosi está estudando canto. Confidenciou a Bob. Ela quer entrar para o cinema. Mas que interessante. Gritou Bob entusiasticamente, erguendo-se e apertando a mão da futura Lady Hamilton. Talvez o senhor pudesse dar-lhe alguns conselhos. Sugeriu a avó. Eu teria imenso prazer. Traga outra cadeira. Rosi. A garota ergueu os cílios e lançou a Bob um olhar breve mas intenso. A não ser que o senhor não se incomode de sentar-se na cozinha. Disse. Mas claro que não. Desapareceram juntos no interior da casa. Olhando pela janela. Seis que as elevações estavam outra vez na sombra. Os monstros tinham fechado os olhos e fingiam-se de mortos. Mas só para induzir sua vítima a um sentimento de falsa segurança. Isto é mais do que sorte. Estava dizendo a senhora. Coulton traço. É a providência. Um figurão do cinema vir aqui. Justamente quando Rosi precisa de quem lhe dê uma mão. Justamente quando o cinema vai levar a breca. Como Valdiville. O gnomo falou sem tirar os olhos da página diante de si. O que é que o leva a dizer isso? Não sou eu quem diz. Retrucou o velho. É esse camarada Goulton e Annie. Da cozinha veio o som de uma risada surpreendentemente infantil. Bob evidentemente estava fazendo progressos. Antevi uma nova viagem a Acapulco. Com consequências ainda mais desastrosas do que a primeira. Ao conveter a inocente. A senhora. Goulton sorriu com satisfação. Mas que interessante. Gritou Bob entusiasticamente. Erguendo-se e apertando a mão da futura Lady Hamilton. Talvez o senhor pudesse dar-lhe alguns conselhos. Sugeriu a avó. Eu teria imenso prazer. Traga outra cadeira. Rosi. A garota ergueu os cílios e lançou a Bobo um olhar breve e mais intenso. A não ser que o senhor não se incomode de sentar-se na cozinha. Disse. Mas claro que não. Desapareceram juntos no interior da casa. Olhando pela janela. Seis que as elevações estavam através na sombra. Os monstros tinham fechado os olhos e fingiam-se de mortos. Mas só para induzir sua vítima a um sentimento de falsa segurança. Isto é mais do que sorte. Estava dizendo a senhora. Coulton traço. É a providência. Um figurão do cinema vir aqui. Justamente quando Rosi precisa de quem lhe dê uma mão. Justamente quando o cinema vai levar a breca. Como Valdeville. O gnomo falou sem tirar os olhos da página diante de si. O que é que o leva a dizer isso? Não sou eu quem diz. Retrucou o velho. É. Esse camarada Gowin. Da cozinha veio o som de uma risada surpreendentemente infantil. Bobo evidentemente estava fazendo progressos. Antevi uma nova viagem a Capuco. Com consequências ainda mais desastrosas do que a primeira. Ao conveter a inocente. A senhora. Coulton sorriu com satisfação. Simpatizo muito com seu amigo. Disse ela. Dá-se bem com as crianças. E não se dá a ares de importância. Aceitei sem comentar o acensura implícito. E perguntei-lhe outra vez se ela sabia que Thalys estivera interessada em cinema. Ela acenou afirmativamente. Sim. Ele lhe havia dito que ia mandar qualquer coisa a um dos estúdios. Queria ganhar algum dinheiro. Não para si mesmo. Pois embora tivesse perdido a maior parte do que um dia possuíra. Ainda dispunha do suficiente para viver. Não. Ele queria algum dinheiro a mais para mandar para a Europa. Casara-se com uma alemã. Muito tempo atrás. Antes da primeira guerra. Depois tinham se divorciado e ela ficara na Alemanha. Com a criança. E agora não restava mais ninguém a não ser uma neta. O senhor. Thalys queria trazê-la para cá. Mas o pessoal de Washington lhe não dera permissão. Assim. O melhor que ele podia fazer era enviar-lhe algum dinheiro. De maneira que ela pudesse alimentar-se convenientemente e terminar os estudos. Fora isso que escrever aquela coisa para o cinema. Suas palavras fizeram-me de súbito lembrar uma passagem no manuscrito de Thalys. Qualquer coisa sobre crianças na Europa de após guerra. Prostituindo-se barras de chocolate. A neta. Teria sido talvez uma dessas crianças. Ixte dar chocolate. Dume dar liebe. Compreende. Elas compreendiam bem demais. Uma barra agora. Mais duas depois. Que foi feito da esposa. Perguntei. E os pais da menina. Passaram. Respondeu a senhora. Coulton. Creio que era um judeus ou coisa que valha. Escute aqui. Disse o gnome de repente. Traço. Eu não tenho nada contra os judeus. Mas de qualquer maneira. Fez uma pausa. Talvez Hitler não fosse tão estúpido. Apesar de tudo. Desta vez. Pude observar. Foi aos Katzenjamer que diz que ele retornou. Outra casquinada infantil explodiu na cozinha. Lá de Hamilton aos 16 anos soava como se tivesse 11. E no entanto. Quão maduro. Quão tecnicamente perfeito for o olhar com que ela saudara a Bob. Sem dúvida. O mais inquietante em Rosi era o fato de ser ela um tempo inocente e astuta. Uma aventureira calculista e uma colegial de tranças. Ele casou-se outra vez. Continuou a velha. Ignorando tanto a hilaridade como o antissemitismo. Com uma artista de teatro. Ele me disse o nome. Mas eu esqueci. O fato é que a coisa não durou muito. Ela fugiu com outro tipo qualquer. Bem feito para ele. Na minha opinião. Engraçar-se com ela. Tendo uma esposa lá na Alemanha. Eu não acho direito isso de andar se divorciando e casando com os maridos das outras. No silêncio que se seguiu. Construiu uma biografia completa para esse homem que eu nunca vira. O jovem nortista de boa família. Cuidadosamente educado. Mas não ao ponto do pedantismo. Naturalmente dotado. Mas sem uma vocação irresistível que o levasse a trocar uma vida ociosa pelas fadigas do escritor profissional. De Harvard partira para a Europa. Vivera com refinamento. Freia quentara em toda parte as melhores rodas. E então. Em Munique. Eu estava certo. Tinha-se apaixonado. Visualizei a moça. Trajando o equivalente teutônico dos vestidos do Liberty. Filha de algum artista de sucesso ou protetor das artes. Um daqueles quase incorpóreos. Corpóreos, como que flutuantes produtos da prosperidade e da cultura da Aguilhermina. Uma criatura um tempo vaga e intensa. Fascinantemente imprevisível e enlouquecedoramente idealista. Tiefi Germainica. Taliz se apaixonara. Casara-se. Gerar um filho apesar da frigidez da esposa. Fora quase asfixiado pelo animismo opressivo da atmosfera doméstica. Com fresco e saudável tinham-lhe parecido o ar de Paris e a ambiência pessoal daquela jovem atriz da Bruguai que ele lá encontrou passando as férias. La belle americaine. Quierre les hommes fous. Dans d'elques ou trois semaines partir a pour Corfo. Mas aquela não partiu para Corfo. Ou, se o fez. Fê-la em companhia de Thalys. E ela não era frígida. Não flutuava. Não era nem vaga. Nem intensa. Nem profunda. Nem espiritual. Nem uma esnob da arte. O que, infelizmente, ela era. Era um tantinho cadela. E esse tantinho for aumentando com o passar dos anos. Ao tempo em que ele se divorciou dela, tinha se tornado um animal inteiro. Em minha imaginação, o Thalys de 1947 podia olhar para trás e ver precisamente o que havia feito, pela satisfação de um prazer físico. E para um tempo excitar e aplacar uma imaginação erótica. Condenar uma esposa e uma filha a morrer às mãos de maníacos. E uma neta às carícias de qualquer soldado ou traficante de mercado negro com um punhado de confeitos ou o preço de uma refeição decente. Fantasias românticas. Voltei-me para a senhora. Coulton. E, eu gostaria de tê-lo conhecido. O senhor teria gostado dele. Ela segurou-me. Todos nós gostávamos do senhor. Thalys. Vou contar-lhe uma coisa. Confidenciou. Toda vez que viajo para Lancaster, para ir ao clube feminino de Bridge, vou ao cemitério, só para fazer-lhe uma visita. E eu aposto que ele não sente nenhum prazer com isso interpôs o gnomo. Ora, Elmer, protestou a mulher. Mas era ele mesmo quem dizia. Insistiu o senhor. Coulton. Mais de uma vez. Se eu morrer aqui, dizia. Quero ser enterrado lá longe, no deserto. Ele escreveu a mesma coisa na peça que enviou ao estúdio. Observei. É mesmo. O tom da senhora. Coulton era de incredulidade. Sim. Ele até descreve o túmulo em que pretendia ser sepultado. Completamente isolado. Ao pé de um cacto. Eu podia ter lhe dito que seria ilegal. Tornou o gnomo. Desde quando os agentes funerários conseguiram fazer passar aquela lei na câmara de sacramento. Sei de um homem que teve de ser desenterrado vinte anos depois de sepultado. Lá atrás das montanhas. Abanou com a mão na direção dos ratossaurios de Goiá. Custou ao sobrinho trezentos dólares até acabarem de transportá-lo todo. Sufocou riso ante a reminiscência. Eu é que não havia de querer ser enterrada no deserto. Afirmou enfaticamente a esposa. Que não. Solitário demais. Respondeu ela. Eu acharia horrível. Enquanto eu procurava alguma coisa a mais para dizer. A jovem mãe pálida desceu a escada. Trazendo uma frialda. Parou um momento à porta da cozinha. Escute aqui, Rosi. Falou numa voz baixa e encolherizada. Traço. Já é tempo de você trabalhar um pouco. Para variar. Depois virou-se e caminhou para um corredor de entrada. Onde uma porta aberta revelava as comodidades modernas do tal banheiro interno. Ele está com Dierreia outra vez. Disse com amargura ao passar pela avó. Corada. Os olhos brilhantes de citação. A futura Lady Hamilton assomou da cozinha. Atrás dela. De pé junto à porta. Estava o futuro Hamilton. Vivamente ocupado em imaginar-se Lord Nelson. Vovó. Anunciou a menina. Traço. O senhor. Briggs acha que poderá arranjar-me um teste. O cretino. Levantei-me. É. Tempo de irmos. Bobe. Disse eu. Consciente de que era já tarde demais. Pela porta entreaberta do banheiro chegou-nos o som chapinhante de frealdas enxaguadas no lavatório. Escute. Sussurrei a bobe ao passarmos. Escute o quê? Dei de ombros. Tem ouvidos e não ouvem. Bem. Isso foi o mais que nos aproximamos de tal lisa em matéria. No que se segue o leitor poderá descobrir o reflexo de sua mente. Reproduzo o texto de macaco e essência tal como encontrei. Sem alterações e sem comentários. Freio Francisco Goia. Luz de Esparates 2. O roteiro títulos. Créditos e finalmente. Com o acompanhamento de trombetas e de um coro de anjos triunfantes. O nome do produtor. A música muda de caráter e. Se debu-se fosse vivo para escrevê-la. Quão delicada seria. Quão aristocrática. Quão cristalinamente pura de toda a lubricidade e arrogância wagnerianas. De toda a vulgaridade extra-oceana. Pois na tela. Em algo melhor do que técnico humor. É a hora antes do amanhecer. A noite parece relutar na escuridão de um mar quase imóvel. Mas das fimbres do céu um palor transparente alastra-se. Passando do verde a um azul mais e mais profundo. Até o zenite. No oriente. A estrela da manhã ainda é visível. Narrador beleza inexprimível. Passa além do entendimento. Mas. Aí de nós. Em nossa tela. Este símbolo de um símbolo. Parecerá com certeza a ilustração de fulana. Para um poema de Loehrer Wilcox. Com a sublime perfeição da natureza. A arte fabrica quase sempre apenas o grotesco. O risco tem. Em. De ser corrido. Pois que vós. Voz da plateia. De algum modo. E a qualquer preço. Wilcox. Ou pior. De algum modo. Tendes de ser lembrados. Ser induzidos a evocar. Ser implorados. A tentar compreender. A verdade verdadeira. Enquanto o narrador fala. Desvanece-se o nosso símbolo. De um símbolo de eternidade. Dando lugar ao interior. De um cinema completamente lotado. A luz torna-se um pouco menos imprecisa. E de súbito. Damos-nos conta. De que a plateia. Toda ela composta. De babuínos bem vestidos. De ambos os sexos. E de todas as idades. Da primeira a segunda infância. Narrador. Boutiman. Prouman. Drestinha. Litlebrie. Fautorite. Most ignorante. Ovatis. Most assurde. Es glacia e sense. Lick Angriap. Plus os fantastic tricks. Before I gavem as maquete angels. Weep. Corte para a tela. Que os macacos fixam tão atentos. Num cenário como só Semiramis. O método e Anni Maier poderiam ter imaginado. Vemos uma jovem babuína de busto saliente. Num vestido de noite cor de nácar. A boca pintada de púrpura. O focinho empoado de malva. Os faiscantes olhos vermelhos aureolados de máscara. Bamboleando-se tão voluptuosamente quanto lhe permite a curteza das pernas. Ela avança para o palco deslumbrantemente iluminado de um ninticlubi. Sob as palmas de duzentos ou trezentos pares de mãos peludas. Aproxima-se do microfone estilo Luiz XV. Atrás dela, de quatro e seguro uma leve corrente de aço presa a uma coleira de cão. Vem Miguel Faraday. Narrador nada sabendo do que tem certo. E é quase desnecessário acrescentar que o que nós chamamos de conhecimento nada mais é que uma outra forma de ignorância. Altamente organizada. É certo. E eminentemente científica. Mas isso mesmo tanto mais completa. Tanto mais produtora de símios enfurecidos. Quando a ignorância era simplesmente ignorância, nós éramos equivalentes a lêmuris, saguis e macacos urradores. Hoje, graças à ignorância superior que é o nosso conhecimento, a estatura do homem cresceu a um ponto tal que o menor dentre nós é agora um babuíno. O maior um orangotango. Ou até mesmo, se se alça a categoria de salvador da sociedade, um legítimo gorila. Entre mentes, a jovem babuína alcançou o microfone. Voltando a cabeça, ela surpreende Faraday de joelhos, no ato de endireitar as costas arqueadas e doloridas. Abaixo, Sir, abaixo. O tom é perimptório. Ela aplica ao ancião uma lambada com seu rebente de cabo de coral. Faraday estremece e obedece. Os macacos do auditório riem deliciados. Ela lhes atira um beijo. Em seguida, puxando para si o microfone, arreganha os dentes formidáveis e começa a cantar, num espirante contra alto de alcova, o mais recente sucesso popular. Amor, amor, amar. Amor é a verdadeira essência de tudo o que penso, de tudo o que faço na vida. Dá-me, 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 dá-me de tua essência. Me chame de querida. Primeiro plano do rosto de Faraday, enquanto ele exprime perplexidade, desgosto, indignação e, fim, tamanha vergonha e angústia que as lágrimas começam a correr pelas faces sulcadas. Plano de montagem de ouvintes do pessoal da Radiolândia, escutando uma corpulenta babuína dona de casa freitando salsichas, enquanto alto-falante lhe proporciona a realização imaginária e a exacerbação real dos seus mais inconfessáveis desejos. Um babuíno filhote, em pé no seu berço, estendendo o braço para o rádio portátil sobre a cômoda e sintonizando a promessa de detumescência. Um babuíno financista de meia-idade, interrompendo a leitura das cotações da bolsa para escutar, com os olhos cerrados e um sorriso de éstase. Dá-me, 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 dá-me. Um casal de babuínos adolescentes, trocando carícias ao som da música, num carro estacionado. Me chame de querida. Primeiro plano de beijos e patas. Corte, voltando às lágrimas de Faraday. A cantora volta-se, velha face agoniada, solta um grito de raiva e começa a espancá-lo, golpe após golpe selvagem, enquanto o auditório aplaude tumultuosamente. As paredes de ouro e jasp do ninticlube se evaporam e, um momento, vêm-se as silhuetas da macaque e do intelecto prisioneiro recortadas contra o crepúsculo matutino da primeira sequência. Depois elas também se desvanecem e resta apenas o símbolo de um símbolo de eternidade. Narrador o mar, o planeta refulgente, o ilimitado cristal do céu, certamente estáis lembrados. Certamente. Ou será que ouvidastes? Será que jamais sequer notastes o que existe além do zoológico mental e do hospício interior e de toda essa broguai de teatros imaginários em que o único nome em luzes é sempre o vosso próprio? A câmera percorre o céu e agora a massa escura e denteada de uma ilha rochosa quebra a linha do horizonte. Velejando ao longo da ilha, vê-se uma grande escurna de quatro mastros. Aproximamos-nos, vemos que o barco leva a bandeira da Nova Zelândia e se chama Canterbury. O capitão e um grupo de passageiros estão junto à murada, observando atentamente em direção a leste. Olhamos através dos seus binóculos e divisamos uma linha de costa árida. Então, quase de repente, o sol desponta detrás da silhueta de montanhas distantes. Narrador este novo dia luminoso é o dia 20 de fevereiro de 2018. E estes homens e mulheres são membros da expedição neozelandesa de redescobrimento da América do Norte. Poupada pelos beligerantes da Terceira Guerra Mundial, não, é ocioso dizer, qualquer razão humanitária. Mas simplesmente porque, como a alfreica equatorial, era remota demais para que alguém se desse o trabalho de obliterá-la. A Nova Zelândia sobreviveu e até mesmo floresceu modestamente no isolamento que, dadas as condições perigosamente radioativas do resto do mundo, manteve-se mais de um século quase absoluto. Agora que o perigo passou, eis que chegam os primeiros exploradores, redescobrindo a América pelo oeste. Nesse meio tempo, do outro lado do mundo, os negros avançaram nilo abaixo e cruzaram o Mediterrâneo. Que esplêndidas danças tribais nos salões infestados de morcegos da mãe dos parlamentos. E o labirinto do Vaticano. Que magnífico local para os ritos demorados e complexos da circuncisão feminina. A gente colhe exatamente aquilo que plantou. A cena escurece. Ouve-se o estrondejar de um canhoneio. Quando a luz retorna, lá está, de cócoras, o doutor Albert Einstein, atado a um cabresto, atrás de um grupo de babuínos uniformizados. A câmera percorre uma estreita terra de ninguém coberta de ruínas, árvores destroçadas e cadáveres, e vem deter-se num segundo grupo de animais que usam insígnias diferentes sob uma outra bandeira, mas com o mesmo Albert Einstein, preso a um cabresto exatamente igual, agachado junto aos calcanhares de suas botas de campanha. Sob a auréola de cabelos desgrenhados, a fisionomia bondosa e inocente exibe uma expressão de doloroso espanto. A câmera desloca-se para lá e para cá, de Einstein para Einstein, plano próximo dos dois rostos idênticos, olhando-se consternadamente entre as botas de couro polido de seus respectivos senhores. Na trilha sonora, a voz, os sachofones e os violoncelos continuam a implorar detumescência. E você, Albert? Um dos Einstein's pergunta, hesitante. O outro acena lentamente com a cabeça. É, Albert, sou eu? No alto, as bandeiras dos exércitos oponentes começam de repente a agitar-se na brisa fresca. Os desenhos coloridos se desdobram, enrolam-se de novo sobre si mesmos, revelam-se e mais uma vez se ocultam. Narrador listas verticais, listas horizontais, círculos e cruzes, águias e martelos. Meros símbolos arbitrários. Mas toda a realidade é que foi associado um símbolo tornase dessa forma subordinada a esse símbolo. Goswami e Ali viviam em paz. Mas eu arranjei uma bandeira, tu arranjaste uma bandeira. Todos os filhos do deus macaco arranjaram bandeiras. Assim até ali Goswami arranjaram bandeiras. E causa das bandeiras passou imediatamente a ser justo e correto que quem tem prepúcio estripe quem não o tem e que o circunciso fuzilhe o incircunciso. Viole sua mulher e asse seus filhos em fogo lento. Enquanto isso, acima daqueles pedaços de estopa flutuam castelos de nuvens. E além das nuvens está aquele vácuo azul que é o símbolo da nossa essência vítrea. E ao pé do maestro cresce o trigo e o arroz verde esmeralda e o centeio. Pão para o corpo e pão para o espírito. Nossa escolha entre o pão e a estopa. E foi a estopa. Não é preciso acrescentar, que nós quase unanimemente escolhemos. A câmera desce das bandeiras para os ensteens e passa dos ensteens para os estados maiores carregados de medalhas no segundo plano. De subtuí simultaneamente os dois marechalíssimos de campo gritam uma ordem. No mesmo instante, de cada lado, surgem técnicos babuínos com apetrechos completos para o lançamento de aerossóis. Nos tanques de pressão de um dos exércitos está pintado superto laremia. Nos do adversário, mormo ativado, pureza garantida 99,44%. Cada grupo de técnicos se faz acompanhar de sua mascote, Louis Pasteur, preso a uma corrente. Na faixa sonora, uma reminiscência da cantora. Dame, dame, dame de tumescência. Depois os voluptuosos acordes modulam-se na terra de esperança e glória. Executada uma gigantesca banda militar e cantada um coro de 14 mil vozes. Narrador que terra, pergunta-as? E eu respondo, uma terra qualquer. E a teoria, certamente, é a do rei macaco. Quanto à esperança, valha nos Deus. Não há mais esperança, somente a perspectiva quase certa de consumar-se repentinamente. Ou então pouco a pouco, em agonia, a derradeira e fatal detumescência. Plano próximo de patas manobrando as válvulas. Em seguida a câmera recua. Fluindo dos tanques de pressão, duas ondas de neblina amarelada começam a rolar, uma contra a outra, mansamente, sobre a terra de ninguém. Narrador mormo, meus amigos, mormo, uma doença de cavalos, pouco comum em homens. Mas, não importa, a ciência pode facilmente torná-la universal. E estes são os sintomas, dores violentas em todas as articulações, pústulas todo o corpo, sob a pele, inchações duras que fim rebentam e se transformam em úlceras gangrenosas. Ao mesmo tempo, a membrana mucosa do nariz se inflama e exuda uma abundante secreção de pulso fétido. As úlceras formam-se rapidamente nas narinas, corroendo o ósseo e a cartilagem que as envolve. Do nariz a infecção alastra-se para os olhos, boca, garganta e brônquios. Dentro de três semanas sobrevêm a morte na maioria dos casos. Asegurar a morte em todos os casos tem sido incumbência desses jovens e brilhantes doutores em ciência. Ora a serviço do vosso governo. E não do vosso governo unicamente. De todos os outros organizadores, eleitos ou auto-arvorados, da esquizofrenia coletiva no mundo. Biólogos, patologistas, fisiologistas, eilos após um dia árduo no laboratório, voltando a casa, ao seio da família. Um abraço da doce esposinha. Uma brincadeira com as crianças. Um jantar tranquilo com os amigos, seguido de uma noite de música de camarão de uma conversação inteligente sobre política ou filosofia. Depois, cama às onze horas e os éstases familiares do amor conjugal. E na manhã seguinte, depois do suco de laranja com torradas, lá vão eles de volta a sua faina de descobrir como um número maior ainda de famílias. Exatamente como as suas podem ser infetadas. Uma ação ainda mais mortífera do Baxilus Malay. Novo ganido de comando dos marechalíssimos. Entre os manos de botas encarregados do suprimento de gênio em cada um dos exércitos há um violento estalar de chicotadas. Um esticar de cabrestos. Plano próximo dos Einstein's, que tentam resistir. Não, não. Eu não posso. Digo-lhe que não posso. Desleal. Traidor da pátria. Comunista imundo. Cão burguês fascista. Vermelho imperialista. Capitalista monopolista. Tome. Tome. Pisado. Açoitado. Semi-asfixiado. Cada um dos Einstein's é finalmente arrastado a uma espécie de guarita. No interior das mesmas há painéis de instrumentos. Com mostradores, chaves e botões. Narrador e claro. É óbvio que menino de escola o desconhece. Os macacos escolhem os fins. Só os meios são do homem. Proxaneta de papil. Lacaia de babuínos. A razão vem pressurosa. Na ânsia de ratificar. Vem. Serviu. Com a filosofia. Lamber os pés aos tiranos. Vem. Ao conviteira da Prússia. Com a história hegeliana. Vem. Com a medicina ministrar o afreio dizia cu do rei macaco. Vem. Com rimas e retórica. Escrever suas arengas. Vem com o cálculo apontar seus foguetes com precisão sobre o orfanato no além mar. Vem. Tendo apontado. Com incenso rogar devotamente a virgem em pacto direto. A banda militar cede lugar ao mais viscoso dos umelitsers. Terra de esperança e glória ao avante. Soldados de Cristo. Seguido do seu reverendo deão e do seu cabido. O reverendíssimo bispo Babuíno do Bronques avança majestoso. O báculo na pata carregada de joias. Para lançar a bênção sobre os dois marechalíssimos de campo. E sobre os seus patrióticos empreendimentos. Narrador igreja e estado. Ganância e ódio. Duas pessoas simias num só gorila e supremo. Todos amém. Amém. O bispo inomínio Babuíni. Na trilha sonora é tudo voques humana e as vases angélicas de coro. Com a cruz de Jesus. Sempre a vanguarda. Enormes patas suspendem os ensteens obrigando-os a pôr-se de pé e. Num primeiro plano. Ferram-lhes os pulsos. Guiados macacos. Esses dedos. Que escreveram equações e tocaram a música de João Sebastião Bach. Fecham-se sobre as chaves de comando e. Com horrorizada relutância. Lentamente as pressionam para baixo. Ouve-se um leve estalido. Depois um longo silêncio. Quebrado a final pela voz do narrador. Narrador mesmo a velocidade supersônica. Os foguetes levarão um tempo apreciável para alcançar seu destino. Portanto. Rapazes. Que tal um almoço sozinho enquanto esperamos pelo juízo final. Os macacos abrem suas mochilas. Atiram um pouco de pão. Algumas cenouras e dois ou três torrões de açúcar aos ensteens. E lançam-se a um repasto de água ardente e chouriços. Fusão para o convés da escuna. Onde os cientistas da expedição de redescobrimento estão também almoçando. Narrador e estes são alguns dos sobreviventes daquele juízo. Pessoas a sás agradáveis. E a civilização que elas representam. É agradável. Também. Nada de muito excitante ou espetacular. É verdade. Não tem Parthenons nem Capelas Sestinas. Não tem Newtons nem Mozarts nem Shakespeare's. Mas também não tem Zelinos. Não tem Napoleões nem Hitlers nem Jagouds. Não tem Inquisições nem NKVD. Não tem expurgos, pogrons ou linchamentos. Nem alturas. Nem abismos. Mas leite em abundância para as crianças. Uma que mede o razoavelmente elevado. E tudo de uma maneira tranquila e provinciana. Plenamente confortável. Sensata e humana. Um dos homens acesta seu binóculo e perscruta a costa. Que dista agora apenas um par de milhas. De súbito. Deixa escapar uma exclamação de jubilosa surpresa. Olhe. Ele estende as lentes a um dos companheiros. Na crista da colina. O outro olha. Tomada telescópica de colinas rasas. No ponto mais alto da lombada. As silhuetas de três torres de petróleo erguem-se contra o céu. Como equipamento de um moderno e mais eficiente calvário. Petróleo. Grito segundo observadores citadamente. E as torres ainda estão de pé. De pé? O assombro é geral. Isto significa. Diz o velho professor Crajie. O geólogo. Que não pode ter havido uma explosão muito forte nas redondezas. Mas não é necessário que tenha havido explosões. Explica o seu colega do departamento de física. Gases radioativos fazem o serviço com a mesma eficiência e sobre áreas muito mais extensas. Vocês parecem esquecer as bactérias e os vírus. Intervém o professor Grampian. O biólogo. Seu tom é o de quem sente terem feito pouco caso dele. Sua jovem esposa. Que é apenas uma antropóloga e portanto não tem com o que contribuir para a discussão. Contenta-se em lançar ao físico um olhar feroz. Atlética em suas calças de tweed. Mas ao mesmo tempo brilhantemente inteligente de trás dos óculos diários de tartaruga. A senhora. Etel Oak, do departamento de botânica. Lembra-lhe a ser quase certo ter ocorrido o emprego em larga escala de doenças das plantas. Ela se volta para pedir confirmação das suas palavras ao seu colega. Doutor Poole. Que a cena em sinal e de aprovação. Doenças das plantas alimentícias. Diz ele a com seu ar professoral. Teriam um efeito de longo alcance. Não menos decisivo do que o produzido material funcionável ou epidemias artificialmente provocadas. Considerem. Exemplo. A batata. Mas que perder tempo com qualquer dessas freioleiras. Troveja rudimente o engenheiros do grupo. Doutor Kuart. Cortem-se os aquedutos e numa semana está tudo liquidado. Sem aguinha. Adeus vidinha. Deliciado com a própria pilhéria. Ele ria as gargalhadas. Entre mentes do doutor Schneidlouck. O psicólogo. Escuta assentado. Com um sorriso de mal disfarçado desdém. E que perder tempo com os aquedutos. Pergunta a ele. Tudo o que se tem a fazer é simplesmente ameaçar o vizinho com qualquer das armas de destruição em massa. O seu próprio pânico fará o resto. Lembre-se do que o processo psicológico fez em Nova York. Exemplo. As irradiações em ondas curtas de além mar. Os cabeçalhos nos vispertinos. E no mesmo instante oito milhões de pessoas especiando-se nas pontes e nos túneis. E os sobreviventes espalhados pelos campos. Como guafanhotos. Como uma horda de ratos pesteados. Contaminando os reservatórios de água. Disseminando o tifo. A difiteria e as doenças venéreas. Mordendo. Arranhando. Saqueando. Assassinando. Estuprando. Devorando os cães e os cadáveres das crianças. Baleados à primeira vista pelos camponeses. Esbordoados pela polícia. Metralhados pela guarda estadual. Enforcados pelos vigilantes. E a mesma coisa estava acontecendo em Chicago. Detroit. Philadelphia. Washington. Em Londres. Em Paris. Em Bombaim. Em Xangai. Em Tóquio. Em Moscou. Em Kiev. Em Stalingrado. Em cada capital. Cada centro industrial. Cada porto. Cada entroncamento ferroviário. No mundo inteiro. Nenhum tiro fora disparado. E a civilização já estava em ruínas. Que os soldados ainda acharam necessário usar suas bombas. Eu realmente não posso imaginar. Narrador. O amor elimina o medo. Mas reciprocamente o medo elimina o amor. E não apenas o amor. O medo elimina a inteligência. Elimina a bondade. Elimina todo o pensamento de beleza e verdade. Só persiste o desespero mudo ou força da mente jovial. De quem pressente a obscena presença no canto do quarto. E sabe que a porta está trancada. Que não há janelas. E então a coisa o acomete. Ele sente uma mão na sua manga. Respira um bafo fétido. Quando o ajudante do carrasco se inclina quase amorosamente para ele. É a sua vez. Irmão. Aqui. Tenha a bondade. E num instante o seu terror silencioso se transforma em freanesi. E tão violento quanto inútil. Não é mais um homem entre os seus semelhantes. Não mais um ser racional falando articuladamente a outros seres racionais. Somente um animal ferido. Ululando e se debatendo na armadilha. Pois. No fim. O medo elimina no homem a própria humanidade. E o medo. Meus bons amigos. O medo é a própria base e fundamento da vida moderna. Medo da tão apregoada tecnologia que. Enquanto eleva o nosso padrão de vida. Aumenta a probabilidade de nossa morte violenta. Medo da ciência que tira com uma das mãos ainda mais do que tão prodigamente distribui com a outra. Medo das instituições manifestamente fatais pelas quais. Em nossa lealdade suicida. Estamos prontos a matar ou morrer. Medo dos grandes homens que elevamos. Aclamação popular. A um poder que eles usam. Inevitavelmente. Para nos massacrar e escravizar. Medo da guerra que nós não queremos mas tudo fazemos para desencadear. Enquanto o narrador fala. A cena dissolve para o picanique ao ar livre dos babuínos e insteens prisioneiros. Eles comem e bebem regaladamente. Enquanto os dois primeiros versos do avante. Soldados de Cristo se repetem incessantemente. Mais e mais depressa. Mais e mais alto. Súbito. A música é interrompida pela primeira de uma sucessão de enormes explosões. Trevas. Um friagor prolongado. Ensurdecedor. De desmoronamentos. Estalas. Gritos. Gemidos. Depois. Silêncio. A luz volta gradualmente mais uma vez a hora antes do amanhecer. Com a estrela matutina e a música delicada. Pura. Narrador beleza inexprimível. Passa além do entendimento. Ao longe. Além do horizonte. Uma coluna de fumaça rosada eleva-se para o céu. Expande-se a feição de um enorme cogumelo e fica flutuando no espaço. Eclipsando o planeta solitário. Dissolvemos mais uma vez para a cena do piquenique. Os babuínos estão todos mortos. Horrivelmente desfigurados. Queimaduras. Os dois Einstein jazem lado a lado. Sobre o que resta de uma macieira em flor. Não muito longe. Um tanque de pressão exala ainda o seu humor mativado. Primeiro Einstein injusto. Não está certo. Segundo Einstein nós. Que nunca fizemos mal a ninguém. Primeiro Einstein nós. Que vivemos só para a verdade. Narrador e é precisamente isso que está esmorrendo a serviço de macacos assassinos. Pascal já o explicou bem claramente. Há mais de trezentos anos. Fazemos da verdade um ídolo. Pois a verdade sem caridade não é Deus. Mas sua imagem e ídolo. Que nós não devemos nem amar nem adorar. Vós viveste-os para a adoração de um ídolo. Mas. Em última análise. O nome de todo ídolo é Moloque. E assim. Meus amigos. Deu no que deu. Impelida uma súbita rajada de vento. A neblina pestilenta até então estagnada avança silenciosamente. Projeta uma espiral de vapor cor de pus redemoinhando entre as flores de macieira. Depois desce para engolfar os dois vultos prostrados. Um grito sufocado anuncia a morte. Suicídio. Da ciência do século XX. Fusão para um ponto da costa do sul da Califórnia. Umas vinte milhas a oeste de Los Angeles. Os cientistas da expedição de redescobrimentos são vistos no ato de desembarcar de uma baleeira. Ao fundo. Um enorme conduto de esgoto. Semidestruído no ponto em que mergulha no mar. Narrador Parthenon. Coliseu Glória da Grécia. Grandeza. Etc. E aí estão todas as demais. Trebas e Coupã. Arezzo e a Janta. Borges. Arremetendo contra o céu. E a Santa Sapiência. Flutuando imóvel. Em a glória vitoriana e ainda. Indiscutivelmente. O WC. A grandeza de Freon Clindelano e este imenso esgoto. O maior jamais construído. Seco agora e destroçado. Echabode. Echabode. E o seu enxurro de condons não mais branqueira. Esta praia solitária com uma galáxia como que de anêmonas ou margaridas estivais. Enquanto isso. Os cientistas. Com o doutor Krajia à frente. Cruzaram a praia. Escalaram a baixa Penedi. E avançam agora. Através da planura arenosa e erudida. Em direção aos poços de petróleo sobre as colinas além. A câmera detém-se sobre o doutor Pouli. O botânico chefe da expedição. Como uma ovelha pastando. Ele se move de uma planta para outra. Examinando flores através da sua lupa. Recolhendo espécimes no seu estojo de colecionador. Tomando notas num livrinho preto. Narrador bem. Aqui o temos. O nosso herói. Doutor Alfred Pouli. Doutor em ciência. Mais conhecido entre os seus alunos e colegas mais jovens Pouli e Bocó. E o apelido. Aí de nós. É dolorosamente apropriado. Pois embora não seja malapissoado. Como podeis observar. Embora membro da real sociedade da Nova Zelândia. E de maneira alguma um parvo. Nas conjunturas da vida prática. Sua inteligência parece ser apenas potencial. Seus atrativos não mais que latentes. E como se ele vivesse detrás de uma placa de vidro. Pudesse ver e ser visto. Em jamais estabelecer contato. E a culpa. Como o doutor Schneeglock do departamento de psicologia está mais que apto a vos explicar. A culpa cabe aquela mãe tão devotada e tão intensamente viúva. Aquela santa. Aquele pilar de fortaleza. Aquele vampiro. Que ainda preside a sua mesa de almoço. Lava que com as próprias mãos as suas camisas de sede e abnegadamente remenda as suas meias. A senhorita. O que entra agora em cena. Entra numa explosão de entusiasmo. Não é emocionante. Alfred? Exclama ela. Muito. Concorda o doutor Paul apolidamente. Ver a Ilka gloriosa em seu habitat nativo. Quem poderia imaginar que tivéssemos esta oportunidade. E a Artemisia tridentata. Restam ainda algumas flores na Artemisia. Diz o doutor Pauli. Nota nelas alguma coisa fora do comum? A senhora. O que examina as flores. Abana a cabeça. São bem maiores que nas descrições dos velhos compêndios. Observa ele. Com excitação estudadamente reprimida. Bem maiores. Repete ela. Seu rosto se ilumina. Alfred. Você acha? O doutor Pauli assente. Sou capaz de apostar. Diz ele. Tetraploidismo. Induzido e radiação de raios gama. Oh. Alfred. Grita ela estaticamente. Narrador com seus fredes e com seus óculos diários de tartaruga. Etel ou que é uma dessas moças extraordinariamente saudáveis. Surpreendentemente eficientes e intensamente britânicas. Com quem. A menos que se seja igualmente saudável. Igualmente britânico e ainda mais eficiente. Se acha muito preferível não casar. Razão provável que. Aos 35 anos. Etel se encontra ainda sem marido. Sem marido. Sim. Mas ela espera. Não muito tempo. Pois embora o querido Alfred. Na verdade ainda não se tenha declarado. Ela sabe que o mais caro desejo de sua mãe é que lhe o faça. E Alfred é o mais obediente dos filhos. Ademais. Eles têm tanto em comum. A botânica. A universidade. A poesia de Ward e Swart. Ela confia em que. Antes do regresso ao clande. Tudo se terá arranjado. A cerimônia simples. Com o velho doutor Trilhams oficiando. A lua de mel nos Alpes meridionais. A volta a sua linda casinha em Mount Eden. E depois. Dezoito meses mais tarde. O primeiro filhinho. Corte para os outros membros da expedição. Que galgam a colina rumo aos poços de petróleo. O professor Kragi. Que os comanda. Faz alto para enxugar a testa e passar em revista os seus pupilos. Onde está o pole? Pergunta a ele. E até o ok? Alguém aponta aí. Num plano geral. Vemos os vultos distantes dos dois botânicos. Corte. Voltando ao professor Kragi. Que a junta as mãos em conchas sobre a boca e grita. Pole. Pole. Que não os deixe em paz com o seu romancezinho. Pergunta o jovial Corte. Romance. Pois sim. O doutor Schneeglock bufa com escárnio. Mas é evidente que ela está caída a ele. São precisos dois para um romance. Uma mulher sabe levar o seu homem a pôr o pé no laço. E mais fácil ele cometer incesto com a mãe dele. Afirma o doutor Schneeglock enfaticamente. Pole. Berra mais uma vez o professor Kragi. Depois. Voltando-se para os outros. Não me agrada que fique ninguém para trás. Dizem tão irritado. Numa terra estranha. Nunca se sabe. Ele renova o berreiro. Corte para o doutor Paul e a senhorita. Ok. Eles ouvem o chamado distante. Levantam os olhos da sua artemisia tetraploide. Abanam os braços e lançam seu encalço dos demais. De repente o doutor Paul e a vista algo que o fez gritar alto. Olhe. Ele aponta um indicador. O que é? Exhinocactus isaidroporus. Um belíssimo exemplar. Meio plano geral do seu ponto de vista para um bangalô arruinado entre as salvas. Depois um plano próximo do cacto. Crescendo entre duas lajes de pavimento. Próximo à porta de entrada. Corte para o doutor Paul. Da bainha de couro que traz ao cinto. Ele saca uma longa colher de jardineiro de lâmina estreita. Você não vai desencavá-lo. Vai? A única resposta dele é caminhar para o cacto e a cocorar-se junto ao mesmo. O professor Crajia vai ficar zangado. Protesta a senhorita. Ok. Pois bem. Siga adiante e faça-o ficar quieto. Ela o contempla alguns segundos com uma expressão de solicitude. Eu não queria deixar você sozinho. Alfred. Você fala como se eu tivesse cinco anos. Retruca ele com irritação. Siga adiante. Estou lhe dizendo. Ele vira as costas e começa a cavar. A senhorita. Ou que não obedece de pronto. E continua a olhá-lo em silêncio mais alguns instantes. Narrador tragédia é farsa que envolve as nossas simpatias. Farsa. A tragédia que sucede aos que nos são estranhos. Esportiva e airosa. Saudável e eficiente. Este objeto do gênero mais fácil de sátira é também objeto de um diário íntimo. Que poentes flamejantes ela contemplou e em vão tentou descrever. Que veludosas e voluptuosas noites de verão. Que idílicas manhãs de primavera. E, ó. As torrentes de emoção. As tentações. As esperanças. O apaixonado palpitar do coração. As desilusões mortificantes. E agora. Depois de tantos anos. Depois de tantas reuniões de comissão assistidas. Tantas aulas proferidas. Tantas provas corrigidas. Agora enfim. Em seus misteriosos desígnios. Deus a tornou. Ela o sente. Responsável em si o homem desamparado e infeliz. E porque ele é infeliz e desamparado. Ela o ama não romanticamente. É verdade. Não como amou aquele tratante de cabelos encaracolados que. Quinze anos atrás. Lhe virou a cabeça e depois casou com a filha do rico empreiteiro. Mas não menos genuinamente. Com uma ternura forte e protetora. Está bem. Diz ela a fim. Eu vou andando. Mas prometa-me que não vai se demorar. Claro que não vou me demorar. Ela vira as costas e se afasta. O doutor Paul a segue com o olhar. Depois. Com um suspiro de alívio ao ver-se outra vez só. Recomeça a cavar. Narrador nunca. Ele está repetindo a si mesmo. Nunca. Digo o que disser a minha mãe. Pois embora ele respeite a senhorita. Ou que como cientista. Confie nela como organizadora e a admire como pessoa de caráter. A ideia de ser feito com ela a uma só carne. Ele é tão impensável como uma violação do imperativo categórico. Súbito. De trás dele. Três homens mal encarados. Com grandes barbas negras. Sujos e maltrapilhos. Esgueiram-se muito silenciosamente de entre as ruínas da casa. Um momento detém-se indecisos. Depois lançam-se sobre o desprevenido botânico. Antes que ele possa sequer soltar um ai. Enfiam-lhe na boca uma mordaça. Amarram-lhe as mãos e as costas. E arrastam-no para dentro de um fosso. Fora da vista de seus companheiros. Fusão para uma vista panorâmica do sul da Califórnia. Tomada da estratosfera. De uma altura de cinquenta milhas. Enquanto a câmera mergulha para a terra. Ouve-se a voz do narrador. Narrador o mar e suas névoas. As montanhas verde e ouro. O anil dos vales ensombrados. A aridez furva das planícies. Os rios de seixos e de areias brancas. E entre eles. Se espraiando imensa. A cidade dos anjos. Meio milhão de casas. Cinco mil milhas de ruas. Um milhão e meio de carros a motor. E mais artigos de borracha do que a cron. Mais celulóide do que os soviéticos. Mais meias de nylon do que New Rochelle. Mais sutiãs que bufalo. Mais desodorantes que Denver. Mais laranjas que qualquer outro lugar. Com garotas maiores e melhores a grande metrolopis do oeste. E agora estamos a somente cinco milhas de altitude. E vai se tornando cada vez mais evidente que a grande metrolopis é uma cidade fantasma. Que o que foi um dia o mais vasto oásis do mundo. É agora o seu maior aglomerado de ruínas numa terra devastada. Nada se move nas ruas. Dunas amontoaram-se entre o concreto. Das avenidas de Palmeiras e Pimenteiras não resta vestígio algum. A câmera desce sobre um grande cemitério retangular entre as torres de concreto armado de Hollywood e Estro e o Ciro e Boulevard. Aterrissamos. Passamos sob um portal em arco. Apreciamos um travelinho de monumentos funerários. Uma pirâmide em miniatura. Uma guarita gótica. Um sarcófago de mármore encimado serafins em pranto. A estátua em tamanho mais que natural de Edabody. E, carinhosamente apelidada, reza a inscrição do pedestal. A namorada pública número 1. Atrela o teu carro a uma estrela. Atrelamos e prosseguimos. E inesperadamente, em meio a toda essa desolação, lá está um pequeno grupo de seres humanos. São quatro homens. Com enormes barbas e mais do que sujos. E duas mulheres jovens. Todos eles trabalhando com um pás dentro e ao redor de uma sepultura aberta. E todos identicamente vestidos de calças e camisas de pano ordinário esferrapado. Sobre essas vestimentas grosseiras cada um deles usa um pequeno avental quadrado. Sobre o qual, em lã vermelha, está abordada a palavra não. Além dos aventais. As moças ostentam um remendo circular aplicado sobre cada seio. E atrás um par de remendos um pouco maiores sobre os fundilhos das calças. Três inequívocas negativas nos saudam quando elas se aproximam. Duas mais. A maneira das flechas dos partos. Quando se afastam. Fiscalizando os trabalhadores de sobre a lápide de um mausoleo vizinho. Está sentado um homem de seus 40 anos. Alto. Hercúleo. Com os olhos negros e o nariz aquilino de um corsário argelino. Uma barba negra e encaracolada realça-lhe o vermelho úmido dos lábios grossos. Um tanto incongruentemente, ele veste uma fatiuta do talho usado nos meados do século XX. Um pouco pequena para ele. No momento em que o surpreendemos. Acha-se absorvido em aparar as unhas. Corte para os coveiros. Um deles. O mais jovem e de melhor aparência. Levanta os olhos da sua pá. Relanceia um olhar subrepetício ao feitor sobre a lápide e. Vendo ocupado com as próprias unhas. Volve um olhar intensamente lúbrico à jovem rechonchuda que, ao seu lado, se inclina sobre a ferramenta. Plano próximo dos dois rótulos proibitivos. Não e outra vez não. Crescendo mais e mais. Quanto mais avidamente ele os fita. Já concheada para o contato deliciosamente imaginado. Sua mão se estende. Tenteante. Exitante. Depois, num arranco, quando bruscamente a consciência vence a tentação. Recolhe-se de novo. Mordendo o lábio. O rapaz vira as costas e, com o zelo redobrado, aplica-se mais uma vez ao trabalho. De repente uma paz se choca contra um objeto duro. Há um umbrado de júbilo. Um afã de atividade combinada. Alguns momentos mais tarde um belo esquife de mogno é guindado para a superfície. Arrombem-no. Ok. Chefe. Ouve-se o ranger estalar de madeira despedaçada. Homem ou mulher? Homem. Ótimo. Despejem-no fora. Ponto com um dois já. Embarcam o caixão e o cadáver rola na areia. O mais velho dos cavouqueiros barbudos ajoelha-se ao lado dele e peça a despojá-lo metodicamente do relógio e das joias. Narrador graças ao clima seco e arte do embalsamador. Os restos do diretor-gerente da cervejaria Regra Aure aparecem como se ele tivesse sido enterrado na véspera. As faces estão ainda rosadas com o rouge aplicado pelo preparador para a câmara ardente. Suturados num sorriso perpétuo, os cantos dos lábios, repuxados, dão agora a expressão irritantemente enigmática de uma Madonna de Boltrafio. De repente, a ponta de um enorme chicote estala nas costas do coveiro ajoelhado. A câmera recua para revelar o chefe que se inclina a ameaçador, látego e empunho, como a encarnação da vingança divina, do alto do seu sinai de mármore. Devolvo o anel. Que anel? O homem gagueja. Em resposta, o chefe lhe aplica mais duas ou três vergastadas. Não, não, favor. Aí, eu devolvo. Pare. O culpado introduz dois dedos na boca e, depois de remexer um pouco, retira o belo anel de diamantes que o defunto cervejeiro adquiriu durante a Segunda Guerra. Quando os negócios iam de vento em popa. Põe aí com o resto. Manda o chefe. E depois que o homem obedece. Vinte e cinco açoites. Continua com satisfação perversa. É o que você vai levar esta noite. Chora mingando. O homem suplica indulgência. É só esta vez. Considerando que amanhã é dia de belial. E, ademais, ele está velho. Trabalhou dedicadamente a vida toda. Chegou ao posto de inspetor adjunto. O chefe não o deixa continuar. Isto é uma democracia. Diz ele. Nós somos todos iguais perante a lei. E a lei diz que tudo pertence ao proletariado. Vale dizer. Ao Estado. E qual é a para quem rouba o Estado? O homem ergue os olhos para ele em mudo desamparo. Qual é a ponto de interrogação? Berro o chefe. Levantando o chicote. Vinte e cinco açoites. Vem a resposta quase inaudível. Certo. Bem. Isto resolve o caso. Não é mesmo? E agora? Que tal é a roupa? A mais jovem ser mais esbeltada das moças inclina-se. E apalpa com os dedos o jaquetão preto do cadáver. Boa fazenda. Informa ela. E sem manchas. Ele não vazou. Nem nada. Vou experimentá-la. Diz o chefe. Com alguma dificuldade. Desvestem do cadáver as calças. O casaco e a camisa. Depois atiram no outra vez dentro da cova e despejam a terra sobre a sua roupa debaixo de uma só peça. Entretanto. O chefe pega a fatiota. Cheira criticamente. Depois despio paletó a cinza pérola que pertenceu outrora ao gerente de produção da Western Shakespeare. Perpicturas incorpora a tede e enfia os braços no modelo mais conservador. Que harmoniza com bebidas maltadas e com a regra áurea. Narrador colocaivos em seu lugar. Talvez não saibais. Mas uma emburradora ou primeira carda completa compõe-se de um alimentador ou carretel e dois tambores. Com os respectivos trabalhadores. Separadores. Katanas. Descartadores etc. E se não se dispõe de maquinaria de cardação. Nem de tiares mecânicos. Se não se tem motores elétricos para impulsioná-los. Nem dínamos para gerar eletricidade. Nem turbinas para rodar os dínamos. Nem carvão para produzir vapor. Nem altos fornos para fabricar o aço. Ora, então, é claro, para ter boas roupas é forçoso depender dos cemitérios daqueles que um dia gozaram tais vantagens. E enquanto a radioatividade persistiu, não houve nem mesmo cemitérios a explorar. Três gerações. Os remanescentes cada vez mais reduzidos daqueles que sobreviveram à consumação do progresso tecnológico viveram precariamente nos ermos. Só nos últimos a 30 anos puderam eles, com segurança, beneficiar-se dos restos enterrados do conforto e moderne. Plano próximo do chefe. Grotesco na jaqueta herdada de um homem cujos braços eram muito mais curtos que os seus e cuja barriga era muito maior. O som de passos que se aproximam falha o voltar à cabeça. Num plano geral do seu ponto de vista, vemos o doutor Pauli com as mãos atadas às costas. Avançando tropega e desconsoladamente pela areia. Atrás dele vêm os seus três captares. Cada vez que ele tropeça ou retarga o passo. Eles lhe espetam o traseiro com agudíssimas folhas de uque e riem-se estrondosamente ao vê-lo assaltar. O chefe os contempla em atônito silêncio enquanto se aproximam. Em nome de Belial. O que é isso? Articula-lhe fim. O pequeno grupo faz alto ao pé do mausoléu. Os três membros da escolta do doutor Pauli fazem ao chefe uma reverência e contam a sua história. Tinham estado a pescar em sua pelota ao largo de o redondo beache. Tinham visto de repente um enorme e estranho barco surgir da serração. Imediatamente tinham remado para a terra. De modo a não serem percebidos. Das ruínas de uma velha casa. Observaram o desembarque dos forasteiros. Treze deles. E depois este homem viera perambulando com uma mulher. Precisamente para frente do seu esconderijo. A mulher voltara aí. Enquanto o homem estava remexendo a terra com uma pazinha. Saltaram sobre ele detrás. Amordaçaram-no. Manietaram-no e agora traziam-no para ser interrogado. Há um longo silêncio. Afinal quebrado pelo chefe. Você fala inglês? Sim. Falo inglês. Gaguejo doutor Pauli. Bom. Desamarre-no. Põe-no aqui em cima. Ele se vê guindado. Com tanta sem cerimônia que aterrissa de quatro aos pés do chefe. Você é sacerdote. Sacerdote. E coa o doutor Pauli com espanto apreensivo. Ele sacode a cabeça. Então que é que não tem barba? Eu. Eu me barbeio. Ah. Então você não é. O chefe passa um dedo pelo queixo e pelo rosto do doutor Pauli. Compreendo. Compreendo. Levante-se. O doutor Pauli obedece. De onde vem você? Da Nova Zelândia. Sir. O doutor Pauli engoliu-lhe com dificuldade. Deseja que sua boca estivesse menos seca. Sua voz menos trêmula de medo. Nova Zelândia? É longe. Muito longe. Você veio num navio grande. Convê-las. O doutor Pauli acena afirmativamente. Adotando a pose de conferencista que sempre constitui o seu refúgio quando contatos pessoais ameaçam tornar-se difíceis. Passa a explicar que não lhe seria possível cruzar o Pacífico a vapor. Não haveria lugar para reabastecer. Unicamente para o tráfego costeiro estão as nossas companhias de navegação em condições de utilizar barcos a vapor. A vapor? Repete o chefe. O rosto iluminado pelo interesse. Vocês ainda têm barcos a vapor? Mas isto quer dizer que vocês não tiveram a coisa. O doutor Pauli mostra-se confuso. Não compreendi bem. Que coisa? A coisa. Você sabe, quando ele tomou conta, levando as mãos à testa, ele faz o sinal dos cornos com os indicadores estendidos. Devotamente, seus subordinados o imitam. O senhor se refere ao diabo? Pergunta o doutor Pauli dubitativamente. O outro assente. Mas, mas. Ora, narrador nosso amigo é um bom congregacionalista. Mas, aí dá ala liberal. O que significa que nunca atribuiu ao príncipe deste mundo a sua realidade ontológica. Numa palavra, não acredita nele. É, ele assumiu o controle. O chefe explica. Ele ganhou a batalha e apossou-se de todo o mundo. Foi quando fizeram tudo isto. Num gesto largo e abrangente. A barca de isolação que foi um dia a cidade de Los Angeles. A fisionomia do doutor Pauli ilumina-se de compreensão. Ah, percebo. O senhor se refere à terceira guerra mundial. Não, nós tivemos sorte. Escapamos sem um arranhão. Devido a sua situação geográfica peculiar acrescenta em tom professor Altrezzo. A Nova Zelândia carecia de importância estratégica para. O chefe interrompe uma promissora preleção. Então vocês ainda têm trens? Interroga. Sim, nós ainda temos trens. Responde o doutor Pauli. Um pouco irritado. Mas, como eu estava dizendo. E as locomotivas funcionam? É claro que funcionam. Como eu estava dizendo. O chefe solta um berro assustador de exultação e lhe aplica uma palmada nas costas. Então você pode nos ajudar a pôr tudo em ordem outra vez. Como nos velhos tempos. Antes da... Ele faz o sinal dos cornos. Teremos trens de verdade. E num êxtase de jubilosa antecipação. Agarra o doutor Pauli. Passa-lhe um braço em torno do pescoço e beijo nas duas faces. Encolhendo-se num embaraço intensificado pela repugnância. O doutor Pauli se desvencilha. Mas eu não sou engenheiro. Protesta. Eu sou botânico. O que é isso? Botânico é um homem que entende de plantas. Plantas de máquinas? Pergunta o chefe. Esperançoso. Não. Não. Plantas simplesmente. Coisas com folhas. Caules e flores. Se bem que, é claro, acrescenta depressa traço. Não se devam esquecer os criptógamos. E sinal. Os criptógamos são a minha especialidade. A Nova Zelândia. Como o senhor deve saber. É particularmente rica em criptógamos. Mas. E as locomotivas? Locomotivas. Repete o doutor Pauli com desdém. Estou lhe dizendo. Eu não distingo uma turbina a vapor de um diesel. Então você não pode fazer nada para nos ajudar a pôr os trens outra vez em movimento. Nada. Sem uma palavra. O chefe levanta a perna direita. Apoia o pé contra a boca do estômago do doutor Pauli. Depois distende violentamente o joelho dobrado. Plano próximo do doutor Pauli. Enquanto ele se levanta. Abalado e contundido. Mas sem nenhum ocio quebrado. Do monte de areia sobre o qual foi parar. De fora da cena. Ouve-se o chefe gritando pelos seus comandados. Plano médio dos coveiros e pescadores. Que vem correndo em atenção aos chamados. O chefe aponta o doutor Pauli. Em terreno. Vivo ou morto. Pergunta a mais gorducha das moças em sua rica voz de contra-alto. O chefe baixa os olhos para ela. Tomada do seu ponto de vista. Com esforço. Ele desvia o olhar. Seus lábios se movem. Ele está repetindo a passagem adequada do pequeno catecismo. Qual é a natureza da mulher? Resposta. A mulher é o vaso do espírito satânico. A fonte de todas as deformidades. A inimiga da raça. Ah! Vivo ou morto. Insiste a gorducha. O chefe dá de ombros. Tanto faz. Responde com estudada indiferença. A gorducha bate palmas. Oba! Oba! Ela grita e vira-se para os companheiros. Vamos, rapazes. Vamos nos divertir um bocado. Eles cercam o doutor Pauli. Erguem-no, aos gritos, do chão e deixam-no cair de pé dentro da cova parcialmente cheia do diretor-gerente da cervejaria. Regra Aurea. Enquanto a gorducha mantém na posição, os homens pegam as pás e põem-se a jogar para dentro a terra fofa e seca. Em muito pouco tempo ele se vê enterrado até a cintura. Na trilha sonora, os gritos da vítima e os risos excitados dos algozes decrescem gradualmente para um silêncio que é quebrado pela voz do narrador. Narrador crueldade e compaixão vem com os cromossomas. Todos os homens são bons e todos assassinos. Afeiçoados a cães, constroem seus dashaos, queimam cidades inteiras e acariciam os órfãos. Clamam contra os linchamentos, mas apoiam o acrídige. Fazem projetos de filantropia. Mas hoje a NKVD, quem devemos perseguir, quem lamentar. E tudo uma questão das modas do momento. De palavras no papel, de rádios vozeirando, de jardins de infância comunistas ou primeiras comunhões. Só no conhecimento de sua própria essência deixam de ser os homens um bando de macacos. Os risos e as súplicas voltam à faixa de som. Depois, subitamente, ouve-se a voz do chefe. Afastem-se, grita a ele. Eu não posso ver. Eles obedecem. Em silêncio, o chefe demora o olhar sobre o doutor Poole. Você sabe tudo sobre plantas. Diz ele fim. Que você não planta umas batatas aí embaixo. O dito é aplaudido enormes gargalhadas. Que não faz brotar umas lindas florzinhas cor de rosa. Num primeiro plano vemos o rosto agoniado do botânico. Piedade, piedade. A voz se embarga, grotescamente, a uma nova explosão de hilaridade. Eu lhes poderia ser útil? Eu poderia ensinar-lhes a obter colheitas melhores. Vocês teriam mais o que comer. Mais o que comer? Repete o chefe com súbito interesse. Depois freia-se selvagemente o sobrulho. Você está mentindo. Não estou. Juro Deus Todo-Poderoso. Há um murmúrio de protesto escandalizado. Ele pode ser Todo-Poderoso na Nova Zelândia. Diz o chefe. Mas não aqui. Não desde que a coisa aconteceu. Mas eu sei que posso ajudá-los. Você está disposto a jurar Belial. O pai do doutor Poli era pastor e ele próprio freia e quenta regularmente a igreja. Mas é com fervor vindo do fundo do coração que faz o que lhe pedem. Belial. Juro Belial Todo-Poderoso. Todos fazem o sinal dos cornos. Há um novo silêncio. Desenterrino. Ah, chefe. Protesta a gorducha traço. Isto não é coisa que se faça. Desenterrino. Seu vaso do diabo. Seu tom os convence de pronto. Eles cavam com tamanho ardor que em menos de um minuto o doutor Poli se encontra fora de sua cove de pé. Um tanto vacilante. Junta o mausoléu. Obrigado. Consegue articular. Depois os joelhos cedem e ele cai desmaiado. Há um coro de risos desdenhosamente bem humorados. O chefe se inclina do seu puleiro de mármore. Ei, você aí. O vaso de cabelos ruivos. Ele estende a jovem moça uma garrafa. Faça-o beber um pouco disto. Ordena. Ele precisa poder andar. Vamos voltar para a base. Ela se abaixa junto ao doutor Poli. Ergue-lhe o corpo flácido. Apoie a cabeça pendida contra as interdições do seu peito e administra o reconstituinte. Fusão para uma rua. Quatro dos barbudos carregam o chefe numa luteira. Os outros vêm dispersos atrás. Caminhando devagar sobre a areia amontoada pelo vento. Aqui e ali. Sob os pórticos de postos de gasolina arruinados. Nos portais vazios de prédios de escritórios. Vêm-se pilhas de ossos humanos. Meio plano próximo do doutor Poli. Com a garrafa ainda na mão direita. Ele caminha um pouco estavelmente. Cantando para si mesmo Annie e Lauria. Com intenso sentimento. Bebido com estômago vazio. Além do mais o estômago de um homem cuja mãe sempre fez objeções de consciência ao álcool. O forte vinho tinto produziu prontamente os seus efeitos. Enfor Bominiani e Lauria e Lime do On Andei. No meio do último verso. As duas jovens coveiras entram em cena. Aproximando-se do cantor de trás. A gorducha dá-lhe uma palmada amigável nas costas. Ponto zero. Doutor Poli tem um sobressalto. Volta-se e mostra-se de súbito apreensivo. Mas o sorriso dele é tranquilizador. Eu me chamo Flossier, diz ela. E espero que você não esteja zangado comigo porque eu queria enterrá-la. Oh! Não, não. Nem um pouco. Asegura-lhe o doutor Poli. No tom de quem diz não fazer nenhuma objeção a que a senhorita acenda um cigarro. Não é que eu tivesse nada contra você. A severa-lhe ela. Claro que não. Eu só queria me divertir um pouco. Nada mais. Claro. Claro. As pessoas ficam tão engraçadas quando estão sendo enterradas. Engraçadíssimas. Concorda o doutor Poli. E força uma risadinha nervosa. Sentindo que precisa de mais coragem. Ele se revigora com mais um gole da garrafa. Bem. Até aluguinho. Diz a gorducha. Eu tenho de ir falar com o chefe sobre o alongamento das mangas de sua jaqueta nova. Ela lhe dá mais uma palmada nas costas e afasta-se as pressas. O doutor Poli fica sós com a outra companheira. Relancei-lhe um olhar. Ela tem 18 anos. Tem cabelos ruivos e covinhas. Um rosto encantador e um corpo esguio de adolescente. Meu nome é Lola. Informa ela espontaneamente. E o seu? Alfred. Responde o doutor Poli. Minha mãe era grande admiradora do In Memoria. Acrescenta. A guisa de explicação. Alfred. Repete a ruiva. Eu lhe chamarei Alfie. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Alfie. Eu não gosto muito desses enterros públicos. Não sei que eu deva ser diferente das outras pessoas. Mas eles não me fazem rir. Não consigo ver nada de engraçado neles. Fogo em ouvi-la. Diz o doutor Poli. Sabe de uma coisa. Alfie. Torna ela depois de uma pausa traço. Você é mesmo um homem de muita sorte. Sorte. Lola confirma. Primeiro você é desenterrado e agora vai direto para as cerimônias da purificação. Cerimônias da purificação? É. Amanhã é dia de Belial. Dia de Belial. Insiste ela em resposta a um ar de perturbada incompreensão na face do outro. Não me diga que você não sabe o que acontece na véspera de Belial. O doutor Poli sacode a cabeça. Mas quando é que vocês fazem a sua purificação? Bem, nós tornamos banho todos os dias. Diz o doutor Poli. Que acaba de notar. Mais uma vez. Que Lola decididamente não o faz. Não. Não. Exclama ela impaciente. Estou falando da purificação da raça. Da raça. Bolas. Os seus sacerdotes não deixam as crianças deformadas continuar vivendo. Deixam. Há um silêncio. O doutor Poli rebate com outra pergunta. Nascem muitas crianças deformadas aqui. Ela cena afirmativamente. Desde a coisa. Desde quando ele passou a mandar. Ela faz o sinal dos cornos. Dizem que antes disso não havia nenhuma. Alguém já lhe falou sobre os efeitos dos raios gama. Raios gama. O que é isso? E a causa de todas essas crianças deformadas. Você não está querendo sugerir que não foi Belial. Está? Seu tom é de indignada suspeita. Ela o encara como São Domingos poderia ter fitado um herético abigense. Não. Não. É claro que não. O doutor Poli apressa-se a garantir. Ele é a causa primária. Isto está subentendido. Canha extraída exajeitadamente. Ele faz o sinal dos cornos. Eu estava apenas sugerindo a natureza das causas secundárias. Dos meios que ele usou para levar a cabo seu. Os seus providenciais propósitos. É o que eu quero dizer. Suas palavras e. Mais ainda. Seu gesto piedoso. Afastam as desconfianças de Lola. A fisionomia dela se aclara. Ela lhe dirige o mais encantador dos seus sorrisos. As covinhas em suas faces ganham vida. Como um par de criaturinhas que levassem transitoriamente uma existência secreta e autônoma. Independente do resto da face de Lola. O doutor Poli retribuiu o sorriso mas quase instantaneamente desvia o olhar. Enrubecendo-o. Ao mesmo tempo. Até a raiz dos cabelos. Narrador como resultado de enormidade do seu respeito à mãe. O nosso pobre amigo ainda. Aos 38 anos. Um celibatário. Demais imbuído de piedade antinatural para casar-se. Ele passou metade do seu tempo de vida ardendo secretamente. Achando que seria um sacrilégio convidar uma jovem dama virtuosa a partilhar a sua cama. Ele habita. Sob a carapaça da respeitabilidade acadêmica. Um mundo abrasado e furtivo. Em que fantasias eróticas geram remorsos angustiantes e pruridos de adolescentes. Se chocam em perpétuo conflito com os preceitos maternos. E agora aqui está Lola. Lola sem a menor pretensão de cultura ou boa educação. Lola o natural. Com uma fria grância almiscarada aqui. Notando bem. Tem uma certa qualidade positivamente sedutora. Não admira que ele se ruborize e desvie o seu olhar. Para consolar-se. E na esperança de um acesso de ousadia. Ele recorre mais uma vez a garrafa. De subtubo levar-se estreita. Reduzindo-se a uma mera trilha entre dois montes de areia. Tenha a bondade. Dislo doutor Poole. Com uma mesura polida. Ela sorri em reconhecimento a cortesia que. Neste lugar onde os varões tem precedência. E os vasos do espírito satânico marcham a retaguarda. Ela está de todo desacostumada. Travelling. Do ponto de vista do doutor Poole. Para as costas de Luola. Não. 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 Passo a passo. Em ondulante alternação. Corte. Voltando a um plano próximo do doutor Poole. De olhos fixos. Arregalados. E do rosto do doutor Poole. Ainda uma vez para as costas de Luola. Narrador e o símbolo. Exterior. Visível. Tangível. Da sua própria consciência íntima. Os princípios levando ao melhor sobre a concupiscência. A mãe e o sexto mandamento prevalecendo sobre as suas fantasias e sobre os fatos da vida. As dunas se afastam. Mais uma vez o caminho é suficientemente amplo para dois andarem lado a lado. O doutor Poole lança um olhar de esguelha ao rosto da companheira e o vê anuviado uma expressão de tristeza. O que é? Pergunta solícito e, com grande audácia, acrescenta. Lola. E segura-lhe o braço. É horrível. Murmura ele em tom de manso desespero. O que é horrível? Tudo. Você não quer pensar nessas coisas. Mas você é uma das infelizes. Não pode se impedir de pensar. E fica quase doida. Pensando e pensando em alguém. Querendo e querendo. E sabe que não deve ponto e está apavorada com o que eles fariam se descobrissem. Mas você daria tudo no mundo cinco minutos apenas. Para ser livre cinco minutos. Mas não. 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 E você cerra os punhos e se contém. E é como se estivesse se quebrando em pedaços. E então, de repente, depois de todo esse sofrimento. De repente, ela não conclui. De repente o quê? Pergunta o doutor Poole. Ela lhe fixa um olhar penetrante. Mas só vê no rosto dela uma expressão de incompreensão sinceramente inocente. Eu não consigo entender você. Diz ela a fim. E verdade o que você disse ao chefe. Que você não é sacerdote. No mesmo instante ela se ruboriza. Se você não me acredita. Replica o doutor Poole com galanteri oriunda do vinho traço. Eu estou pronto a prová-lo. Ela o encara um momento. Depois sacode a cabeça aí. Numa espécie de terror. Olha para outro lado. Nervosamente. Alisa o avental. Mas afinal. Continua ele. Encorajado pela imprevista timidez dela. Você não me explicou o que é que acontece de repente. Lola relanceia um olhar em torno para certificar-se de que ninguém pode ouvi-la. Depois resolve-se a falar. Quase num sussurro. De repente ele se aposta de todo mundo. Durante semanas ele faz a gente pensar nessas coisas. E isso é contra a lei. É abominação. Os homens ficam tão furiosos que começam a espancar a gente e a chamar a gente de vaso. Como os sacerdotes. Vaso. Ela sente. Vaso do espírito satânico. Ah. Compreendo. E depois vem o dia de Belial. Ela prossegue após um momento. E então. Bem. Você sabe o que isto quer dizer. E mais tarde. Se a gente tem um bebê. O mais provável é que ele castigue a gente pelo que ele mesmo obrigou a gente a fazer. Ela tem um estremecimento e faz o sinal dos cornos. Eu sei que nós temos de aceitar a sua vontade. Acrescenta. Mas ah. Eu espero tanto. Se algum dia tiver bebês. Que eles sejam perfeitas. Mas é claro que eles serão perfeitos. Grita o doutor Poole. Afinal de contas. Não há nada de errado com você. Deliciado com o próprio atrevimento. Ele baixa os olhos para ela. Plano próximo do seu ponto de vista. Não. 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 Desconsoladamente. Lola sacode a cabeça. Aí é que você se engana. Diz ela. Eu tenho um par de mamilos a mais. Oh. Exclamo o doutor Poole num tom que nos dá a perceber que a lembrança da mãe neutralizou momentaneamente os efeitos do vinho. Não é que haja nada de mal nisto. Lola acrescenta depressa. Até os melhores tem. E. Perfeitamente legal. São permitidos até três pares. E até sete dedos nas mãos ou nos pés. Acima disso. São todos liquidados na purificação. Minha amiga Poole. Ela teve um bebê nesta temporada. O seu primeiro. E ele nasceu com quatro pares e cem polegares. Não há salvação para ele. Aliás. Já foi condenado. Já rasparam a cabeça dela. Rasparam a cabeça. Eles fazem isso a todas as moças cujos bebês são liquidados. Mas que. Lola dá de ombros. Apenas para lembrá-las de que ele é o inimigo. Narrador para expressá-la. Como disse Schrodinger. Drasticamente. Ainda que talvez um pouco ingenuamente. As consequências maléficas de um casamento entre primos em primeiro grau podem muito bem ser agravadas pelo fato de sua avó ter servido um período longo como enfermeira de raio-x. Não é uma questão que deva preocupar a ninguém individualmente. Mas qualquer possibilidade de afetar a espécie humana com mutações latentes indesejáveis deveria ser motivo de preocupação para a comunidade. Deveria ser. Mas. Desnecessário dizer. Não é. O Acridge trabalha em três turnos diários. Uma usina atômica está sendo construída no litoral de Cumberland. E do outro lado da cortina. Só Deus sabe o que andará fazendo. Capitiça no topo do Monte Ararat. Que surpresas essa admirável alma russa. Sobre a qual Dostoiévski escreveu tão liricamente. Tem reservadas para corpos russos e para as carcaças dos capitalistas e dos social-democratas. Mais uma vez a areia barra o caminho. Eles penetram na outra vereda sinuosa entre as dunas e encontram-se de repente sós. Como se no meio do Saara. Traverling do ponto de vista do Dr. Poole. Não. 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 Lola para e vira-se para ele. Não. 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 A câmera subiu para o rosto dela e ele nota de pronto que a sua expressão é trágica. Narrador o sexto mandamento. Os fatos da vida. Mas há também um outro fato. Ao qual não se pode reagir com uma mera negação departamentalizada. Ou uma não menos fragmentar a ostentação de sensualidade. O fato da personalidade. Eu não quero que me cortem o cabelo. Diz ela numa voz sufocada. Eles não vão fazer isso. Vão. Sim. Eles não podem. Não devem. Depois. Maravilhado ante a própria audácia. Ele acrescenta. Ele é lindo demais. Ainda tragicamente. Lola sacode a cabeça. Eu sinto. Diz ela. Dentro de mim. Eu sei que ele vai ter mais de sete dedos. Eles o matarão. Eles me cortarão o cabelo. Me açoitarão. E ele nos força a fazer essas coisas. Que coisas. Um momento ela o olha sem falar. Depois. Com uma expressão de quase terror. Baixa os olhos. E porque ele quer que sejamos desgraçados. Cobrindo o rosto com as mãos. Desata a soluçar incontrolavelmente. Narrador o vinho dentro e fora. Há uma escarada sugestão desses tão próximos. Cálidos. Túrgidos. Maduros e quase comestíveis fatos da vida. E agora essas lágrimas. Essas lágrimas. O doutor Paul envolve a rapariga nos braços e. Enquanto ela soluça contra o seu ombro. Afaga-lhe os cabelos com toda a ternura do macho normal que momentaneamente se tornou. Não chore. Sussurra traço. Não chore. Tudo acabará bem. Eu estarei sempre ao seu lado. Eu não permitirei que lhe façam nenhum mal. Aos poucos ela se deixa confortar. Os soluços diminuem de violência e finalmente cessam de todo. Ela levanta os olhos. E o sorriso que lhe dirige através das lágrimas é tão inequivocamente amoroso que qualquer um que não o doutor Paul lhe teria aceito de pronto o convite. Os segundos passam e. Enquanto ele ainda hesita. A expressão dela muda. Ela abaixa os cílios sobre uma confissão que sente de súbito ter sido demais freanca. E se esquiva. Desculpe. Murmura. E põe-se a esfregar os olhos com o dorso de uma mão suja como a de uma criança. O doutor Paul lhe tira o lenço eternamente e lhe enxuga as lágrimas. Você é tão bonzinho. Diz ela. Nem um pouco como os homens daqui. Sorri de novo para ele. Como um par de encantadoras ferazinhas emergindo do esconderijo. Surgem as covinhas. Tão impulsivamente que nem tem tempo de espantar-se com o que está fazendo. O doutor Paul lhe toma-lhe o rosto entre as mãos e a beija nos lábios. Lola resiste um momento. Depois abandona-se numa rendição tão completa que vem a ser mais ativa que o assalto dele. Na trilha sonora. Dá-me detumescência modula-se no libesto do tristão. De repente. Lola se interessa em tremula rigidez. Repelindo. Ela o encara desvairadamente. Depois volta-se e olha o de soslayo com uma expressão de terror culpado. Lola. Ele tenta traí-la outra vez. Mas ela se desvencilha e sai a correr pela trilha estreita. Não. 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 Fusão para a esquina da rua 5 com a Pershing Square. Como antigamente. A praça é o centro da vida cultural da cidade. De um chafariz raso. Freion ter o apelha a Monika Auditorium. Duas mulheres tiram água com um odre de couro de cabra. Que esvaziam em cântaros de barro para outras mulheres que os levam. De uma barra suspensa entre dois postes de iluminação enferrujados pende a carcaça de um boi recém abatido. Em meio a uma nuvem de moscas. Um homem munido de uma faca remove as entranhas. Isso está com bom aspecto. Comenta o chefe presenteiramente. Uma garefe arreganha um sorriso e, com os dedos ensanguentados, faz o sinal dos cornos. Alguns metros além, vem-se os fornos comunais. O chefe ordena um alto e complacentemente aceita um pedaço de pão recém assado. Enquanto ele come, dez ou doze meninos entram em cena, cambaleando-os sob enormes cargas de combustível proveniente da vizinha biblioteca pública. Atiram as cargas ao chão e, incitados pelas pancadas e imprecações dos mais velhos, voltam correndo a buscar mais. Um dos padeiros abre a porta de uma fornalha e, com uma pá, põe-se a lançar os livros às chamas. Tudo o que há de acadêmico, de bibliófilo no doutor Poole, revolta-se ante o espetáculo. Mas isso é um horror, protesta ele. O chefe limita-se a rir. Para dentro a fenomenologia do espírito. Para fora o pão de milho. E é um pão danado de bom. Dá uma nova dentada. Entretanto, o doutor Poole abaixou-se e, de a um passo da destruição, surrupiu um pequeno encantador em duas décimas de Shelly. Graças a D. Começa ele. Mas felicidade lembra-se de onde está e consegue deter-se a tempo. Enfia o volume no bolso e, voltando-se para o chefe, mas, e a cultura? Pergunta. E a herança social da sabedoria humana tão penosamente adquirida? E a fina flor do pensamento? É. Eles não sabem ler. Replica o chefe com a boca cheia. Isto é, não é bem assim. Nós ensinamos todos a ler aquilo. Ele aponta. Plano médio do seu ponto de vista para Lohola. Lohola com as covinhas e tudo mais. Mas também com o grande não vermelho no avental e os dois não menores no peito da camisa. Isso é tudo que eles precisam saber. E agora, ordena os carregadores. Toquem adiante. Traveling da eliteira. Que atravessa a entrada sem porta do que foi o Tror Beltimori Coffee Shop. Aqui, na penumbra mal cheirosa, vinte ou trinta mulheres. Umas de meia idade. Outras jovens. Algumas não mais que meninas. Descem laboriosamente em rocas primitivas do tipo usado pelos índios da América Central. Nenhum desses vasos deu à luz nesta temporada. O chefe explica ao doutor Poole. Ele freia-se sobre o olho e balança a cabeça. Quando não estão produzindo monstros, são estéreos. Como nos iremos arranjar com a mão de obra? Só Belial sabe. Eles prosseguem café adentro. Passam um grupo de crianças de três e quatro anos vigiado um vaso idoso de palato fendido e quatorze dedos. E param no vão de um arco que dá acesso a um segundo restaurante um pouco menor que o primeiro. De fora da cena, ouve-se o som de um coro de vozes juvenis recitando em uníssono as freazes iniciais do pequeno catecismo. Pergunta. Qual é o fim primordial do homem? Resposta. O fim primordial do homem é servir a Belial. Conjurar sua inimizade e evitar a destruição tanto tempo quanto possível. Corte para um plano próximo do doutor Poole, cujo semblante exprime espanto misturado com crescente horror. Depois um plano geral do seu ponto de vista. Em cinco fileiras de doze, sessenta meninos e meninas entre os treze e os quinze anos de idade estão em rígida posição de sentido. Engrolhando mais depressa que podem uma estridente dissonante ladainha. Defreontando-os, sobre um estrado, está sentado um homem baixo e gordo. Vestindo uma longa tônica feita de couros de cabra brancos e pretos e um gorro de pele e com uma aba de couro. A qual foram afixados dois chifreias de tamanho médio. Glabro e macilento, o rosto brilha com uma perspiração profusa. Que ele enxuga a todo instante com a manga peluda da soitaina. Corte. Voltando ao chefe, que se inclina e toca no ombro do doutor Poole. Aquele cochicha, é o nosso praticante chefe de ciência satânica. Fique sabendo que ele é um cobre em magnetismo animal maligno. De fora da cena ouve-se o papaguear inconsciente das crianças. Pergunta. A que fim é o homem predestinado? Resposta. Belial. A seu bel prazer, de toda a eternidade escolheu os que vivem no presente para a perdição eterna. Que ele usa chifreias? Quer saber o doutor Poole. Ele é um arquimandrita. Esclareça o chefe. Está para receber o seu terceiro chifreia a qualquer momento. Corte para um plano médio do estrado. Excelente. Está dizendo o praticante de ciência satânica com sua voz aguda e sibilante. Que parece a de um garoto extraordinariamente pedante e cheio de si. Excelente. Ele enxuga a testa. E agora digam-me que vocês merecem a perdição eterna. Há um silêncio momentâneo. Em seguida, num coro que começa meio desordenado mas logo cresce para uma ruidosa unanimidade. As crianças respondem. Belial nos perverteu e corrompeu em todas as partes de nosso ser. Isso fomos, meramente a conta-me dessa corrupção, merecidamente condenados Belial. O mestre assina sua aprovação. Tal, guincha untuosamente, é a inescrutável justiça do Senhor das moscas. Amém. Respondem as crianças. Todos fazem o sinal dos cornos. E quais são os deveres para com o próximo? O meu dever para com o meu próximo, vem a resposta coral. É esforçar-me ao máximo para evitar que ele faça a mim o que eu gostaria de fazer a ele. Submeter-me a todos os meus governantes. Conservar o meu corpo em castidade absoluta. Exceto durante as duas semanas seguintes ao dia de Belial. E cumprir o meu dever nesta condição de vida que prove a Belial condenar-me. O que é a igreja? A igreja é o corpo de que Belial é a cabeça e todos os possessos são os membros. Muito bem, diz o praticante, enxugando o rosto mais uma vez. E agora eu preciso de um jovem vaso. Ele corre o olhar pelas filas de alunos. Depois aponta o dedo. Você aí. Terceira da esquerda na segunda fila. O vaso de cabelo amarelo. Venha cá. Corte. Voltando ao grupo que rodeia a liteira. Os carregadores sorriem arreganhadamente em alegre expectativa. Intensamente vermelhos. Úmidos e carnudos entre os anéis negros do bigode e da barba. Até os beiços do chefe curvam-se num sorriso. Mas não há sorriso na face de Lola. Pálida. A mão sobre os lábios. Os olhos abertos e esgaziados. Ela observa os preparativos com o horror de quem já passou pela mesma provação. O doutor Paul e olha para ela de seus laio. Depois de novo para a vítima. Que vemos agora. Do seu ponto de vista. Avançando lentamente em direção ao estrado. Suba aqui. Guincha a voz quase infantil em tom autoritário. Aqui perto de mim. Agora vire-se para a classe. A criança faz o que lhe mandam. Meio plano próximo de uma menina de 15 anos. Alta e delgada. Com o rosto de Madonna nórdica. Não. Proclame o avental preso ao cos das calças esfarrapadas. Não. Não. Os remendos sobre os seios em botão. O praticante aponta acusadoramente. Olhem isto. Diz ele. Fresindo o rosto numa careta de repugnância. Já viram coisa mais nojenta. Ele se volta para a classe. Meninos. Esganiça. Quem de você sentir qualquer magnetismo animal maligno emanado deste vaso. Levante a mão. Corte para um plano geral da classe. Sem exceção. Todos os rapazes estão com as mãos levantadas. As fisionomias têm aquela expressão de lasciva e malévolo divertimento que os ortodoxos sempre mostram enquanto seus pastores espirituais atormentam os budis expiatórios hereditários ou, ainda mais severamente, castigam os hereges que ameaçam os interesses do estabelecimento. Corte para o praticante. Ele suspira hipocritamente e mineia a cabeça. Era o que eu receava. Diz. Depois volta-se para a mocinha ao seu lado sobre o estrado. Agora diga-me. Qual é a natureza da mulher? A natureza da mulher? Repete a menina. Vacilante. Sim. A natureza da mulher. Vamos logo. Ela o encara com uma expressão de terror nos olhos azuis. Depois desvia o olhar. Seu rosto torna-se mortalmente pálido. Os lábios tremem. Ela engole com esforço. A mulher. Começa. A mulher. A voz se quebra. Os olhos enchem-se de lágrimas. Num esforço desesperado para controlar os sentimentos. Ela acerra os punhos e morde o lábio. Continue. Berro praticante estridentemente. E. Apanhando do chão uma vara de salgueiro. Aplica uma forte vergastada nas barrigas das pernas nuas da criança. Continue. A mulher. Recomeça a menina mais uma vez. É o vaso do espírito satânico. A fonte de todas as deformidades. Ah. Ah. Aí. Ela se encolhe sob um novo golpe. O praticante de ciência ri e toda a classe o acompanha. A inimiga. Ele auxilia. Ah. Sim. A inimiga da raça. Punida abelial e atraindo punição sobre todos os que sucumbem abelial nela. Segue-se um longo silêncio. Bem. Diz fim praticante. Isto é o que você é. Isto é o que todos os vasos são. E agora vá. Vá. Ele gane. E com furo e repentina põe-se a espancá-la outra vez. Gritando de dor. A criança salta do estrado e volta a correr para o seu lugar nas fileiras. Corte. Voltando ao chefe. Este tem a testa freanzida numa expressão de desagrado. Essa educação moderna. Comenta com o doutor Poulli. Não há mais disciplina. Não sei onde vamos parar. Pois olhe. Quando eu era menino. O nosso velho praticante costumava amarrá-la sobre um banco e fazer-o funcionar uma vara de bétula. Isto lhe ensinará a ser um vaso. Ele dizia. E lepte. 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 Belial. Como berravam. Isso sim é o que eu chamo de educação. Bem. Já chega. Finaliza ele. Acelerado. Marche. Enquanto a liteira vai saindo da cena, a câmera detém-se sobre Lola, que se deixou ficar contemplando, numa agonia de solidariedade, a face molhada de lágrimas e os ombros sacudidos soluços da pequena vítima na segunda fila. Uma mão toca-lhe o braço. Ela estremece. Volta-se apreensiva e encontra com alívio a face amável do doutor Poulli. Eu concordo inteiramente com você. Ele sussurra. É errado. É injusto. Só depois de atirar um rápido olhar cima do ombro, Lola se aventura a dirigir-lhe um leve sorriso de gratidão. Agora precisamos ir, diz ela. Eles se apressam a seguir os demais. Acompanhando a liteira, fazem o caminho de volta através do café. Depois quebram a direita e entram no salão do bar. Num dos extremos da peça, uma pilha de ossos humanos ergue-se quase até o teta. Acocorados no chão, sobre uma espessa camada de pó branco, um grupo de artífices ocupa sem modelar tigelas de crânios, agulhas de tecer de cúbitos, flotas e flantins das tíbeas mais compridas. Colheres, calçadeiras e pedras de dominó de pélvis, batoques de fêmures. Um alto é comandado e, enquanto um dos operários toca a dama e detumescência numa flota de tíbia, outro presentei o chefe com um soberbo colar de vértebras graduadas, variando em tamanho desde as cervicais de uma criança de colo até as lombares de um lutador peso pesado. Narrador e o senhor me depôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e eis que eles eram muito secos. Os ossos secos de alguns dos que morreram aos milhares, aos milhões, no curso daqueles três luminosos dias de verão que, para vós, pertencem ainda ao futuro. E ele me falou, filho do homem, podem estes ossos viver? A resposta, digo eu, é negativa. Pois ainda que Baruque pudesse salvar-nos de tomar nossos lugares num ossuário como esse, ele nada pode fazer para evitar esta outra morte, mais lenta e mais asquerosa. Traveling da liteira sendo carregada a escada acima para o vestíbulo principal. A que o fedor é insuportável, a imundícia é indescritível. Primeiro plano de duas ratazanas roendo um osso de carneiro, de moscas sobre as pálpebras purulentas de uma menininha. A câmera recua para embarcar um campo maior. Quarenta ou cinquenta mulheres, metade delas com as cabeças raspadas, estão sentadas nos degraus, em meio ao lixo que cobre o assoalho, sobre os restos destroçados de antigas camas e sofás. Cada uma delas tem no colo uma criança. Todas as crianças têm dez semanas de idade, e todas as que pertencem a mães tosqueadas são aleijadas. Sobre primeiro plano de pequenos rostos com lábios leporinos, minúsculos troncos concutos em lugar de pernas e braços, mãozinhas com pencas de dedos supranumerários, pequenos corpos adornados com uma dupla fila de mamilos, ouve-se a voz do narrador. Narrador pois esta outra morte, não pela peste, desta vez, não pelo veneno, não pelo fogo, não câncer artificialmente produzido, mas pela escolha e da desintegração da própria substância da espécie, esta horrenda infinitamente não-heróica morte ao nascer poderia ser produto da indústria atômica tanto quanto da guerra atômica. Pois, num mundo movido pela fissão nuclear, a avó de cada um teria sido uma técnica de raio-x. E não apenas a avó de cada um, mas igualmente o avó, o pai, a mãe, todos os ancestrais até três e quatro e cinco gerações daqueles que me odeiam. Da última das crianças disformes, a câmera recua para o doutor Pauli que, com o lenço no nariz ainda demais sensível, contempla com perplexidade horrorizada a cena que o rodeia. Todos os bebês parecem ter exatamente a mesma idade. Observa ele voltando-se para Lola, que ainda o acompanha. Ora, que é que você queria? Se praticamente todos nasceram entre 10 e 17 de dezembro. Mas então quer dizer que? Ele se interrompe, profundamente embaraçado. Parece, conclui apressadamente, que as coisas aqui são um pouco diferentes do que na Nova Zelândia. Apesar do vinho, ele recorda a mãe grisalha do outro lado do Pacífico e, corando de vergonha, tosse e desvia os olhos. Lá está Pauli, exclama sua companheira, e sai correndo através do salão, babuceando desculpas enquanto abre caminho entre as mães acorcoradas ou recostadas. O doutor Pauli vale no encalço. Pauli está sentada sobre um saco cheio de palha, junto ao que foi o trório balcão do caixa. É uma mocinha de 18 ou 19 anos, pequena e friágil. Acabe raspada como a de um criminoso preparado para a execução. Tem um rosto cuja beleza está toda nos ossos delicados e nos grandes olhos luminosos. É com uma expressão de trágico desamparo que esses olhos se elevam para o rosto de Lola, e passam, sem curiosidade, quase sem compreensão, para o do estranho que a acompanha. Querida, Lola inclina-se para beijar a amiga. Não, não, do ponto de vista do doutor Pauli. Depois senta-se junto a Pauli e passa-lhe em torno um braço confortador. Pauli esconde a face de encontro ao ombro da outra e as duas começam a chorar. Como que contagiado pelo seu sofrimento, o pequeno monstro nos braços de Pauli desperta e emite um vagido fino e lastimoso. Pauli erga a cabeça do ombro da amiga e, com a face molhada de lágrimas, baixa os olhos para a criancinha disforme. Em seguida abre a camisa e, afastando um dos não encarnados, dá-lhe o seio. Com a videz quase frenética, a criança põe-se a sugar. Eu amo, sou Luça Pauli. Eu não quero que o matem. Querida, é tudo que Lola encontra para dizer. Querida, uma voz forte a interrompe. Silêncio aí, silêncio. Outras vozes juntam-se ao refreão. Silêncio, 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 silêncio. No vestíbulo, toda a conversa cessa abruptamente e segue-se uma longa e muda a expectativa. Então sua toque de trompa e outra daquelas vozes estranhamente infantis mas cheias de importância anuncia, sua eminência, o arquivigário de Belial, senhor da terra, primaz da Califórnia, servidor do proletariado, bispo de Hollywood, plano geral da escadaria principal do hotel. Envolvido numa longa túnica de peles de cabras anglonúbias e trazendo na cabeça uma coroa dourada com quatro conos compridos e pontiagudos, o arquivigário é visto descer majestosamente. Um acolhito sustém um grande palo de couro sobre a sua cabeça e ele se faz seguir de vinte ou trinta dignitários eclesiásticos, variando a hierarquia dos patriarcas tricórnios aos unicórnios presbíteros e os postulantes sem cornos. Todos eles, do arquivigário para baixo, são conspicuamente emberbes, suarentos e cadeirudos e, quando qualquer deles fala é sempre num contralto aflautado. O chefe levanta-se da sua litera e avança ao encontro da encarnação da autoridade espiritual. Narrador igreja-estado, ganância e odio, duas pessoas simeas num só gorilas supremo. O chefe inclina a cabeça respeitosamente. O arquivigário leva as mãos a sua tiara, toca os dois cornos anteriores, depois encosta as pontas dos dedos espiritualmente carregados na testa do chefe. Possas tu jamais ser empalado em seus cornos. Amém. Responde o chefe, depois, endireitando-se mudando o tom devoto para o rispidamente funcional. Tudo pronto para a noite. Pergunta. Com a voz de um menino de dez anos, mas com a fastidiosa e policilábica ontuosidade de um veterano eclesiástico, de é muito habituado a desempenhar o papel de um ser superior posto à parte e acima dos seus semelhantes. O arquivigário comunica que tudo está em ordem. Sob a supervisão pessoal do tricórnio inquisidor e do patriarca de Pasadena, um devotado grupo de familiares e postulantes viajou de povoado em povoado, fazendo o recenseamento anual. Cada mãe de um monstro foi marcada. As cabeças foram raspadas e os açoites preliminares administradas. A essa altura, todas as culpadas foram transportadas para um ou outro dos três centros de purificação em Riverside, San Diego e Los Angeles. As facas e os vergalhos consagrados foram aprestados e, se Belial quiser, as cerimônias começarão a hora marcada. Antes do nascer do sol, a purificação do território deverá estar completa. Mais uma vez o arquivigário faz o sinal dos cornos, depois fica alguns segundos em silêncio recolhido. Reabrindo os olhos, volta-se para os eclesiásticos da comitiva. E de buscar as tosqueadas, ele grui em trazer esses vasos corrompidos. Esses testemunhos vivos de inimizade de Belial, e conduzi-as ao local da sua ignomínia. Uma dúzia de presbíteros e postulantes descem rapidamente os degraus e dirigem-se para o magoote de mães. Depressa, depressa. Em nome de Belial. Lenta e relutantemente, as mulheres tosadas põem-se de pé. Com seus pequeninos fardos de deformidade estreitados de encontro aos seios pejados de leite, elas caminham para a porta num silêncio mais carregado de angústia que quaisquer lamentações. Plano médio de Poli sobre o seu saco de palha. Um jovem postulante aproxima-se e a obriga a levantar-se com um puxão brutal. De pé, berra ele com a voz de uma criança malévola e raivosa. De pé, sua parideira de mundice. E dá-lhe uma bofetada. Esquivando-se a um segundo golpe, Poli vai quase correndo reunir-se as demais vítimas junto à porta de entrada. Fusão para um céu noturno, com estrelas entre estreitas faixas. De nuvens e uma lua minguante já baixa no oeste. Há um longo silêncio. Depois começa-se a ouvir o som de um cântico distante. Gradualmente, ele se articula nas palavras glória abelial. Abelial nas profundezas, incessantemente repetidas. Narradora um palmo dos olhos é pata negra do macaco. O eclipse a lua, as estrelas, e até o próprio espaço. Cinco dedos fétidos são o mundo inteiro. A silhueta de uma mão de babuí não avança para a câmera. Cresce mais e mais ameaçadora e finalmente engolfa tudo em trevas. Corte para o interior do Los Angeles Coliseum. A luz fumarenta e bruxuleante de tochas, vêem-se os rostos de uma grande multidão. Fila após fila, qual uma massa de gárgulas, jorrando a fé sensata. A sub-humana excitação, a imbecilidade coletiva que são os produtos da religião ritual. Jorrando-as de negras órbitas, de narinas freementes, de lábios entreabertos. Enquanto o cântico prossegue monotonamente. Glória abelial, abelial nas profundezas. Embaixo, na arena, centenas de raparigas e mulheres tosqueadas. Cada e qual com seu pequeno monstro nos braços. Estão ajoelhadas de freonte aos degraus do altamor. Terríficos em suas casulas de pelas anglonúbias. Em suas tiaras de cornos dourados, patriarcas e arquimandritas. Presbíteros e postulantes reúnem-se em dois grupos no alto dos degraus do altar. Cantando antifonadamente num agudo estrídulo. Acompanhados pela música de flantins de osso e de uma bateria de xilofones. Semicoro 1 glória abelial. Semicoro 2 abelial nas profundezas. Então, após uma pausa. A música do canto chão muda e uma nova fase do ofício começa. Semicoro 1 é uma coisa terrível. Semicoro 2 terrível. Terrível. Semicoro 1 cair-se nas mãos. Semicoro 2 nas mãos horrendas e peludas. Semicoro 1 nas mãos do demônio vivo. Semicoro 2 aleluia. Semicoro 1 nas mãos do inimigo do homem. Semicoro 2 nossas alegres companheiras. Semicoro 1 do rebelde contra a ordem das coisas. Semicoro 2 com quem? Contra nós próprios. Conspiramos. Semicoro 1 da grande varejeira que é o senhor das moscas. Semicoro 2 rastejando dentro do coração. Semicoro 1 do verminu que não perece. Semicoro 2 e, sendo imperecível, é a fonte da nossa vida eterna. Semicoro 1 do princípio das potências do ar. Semicoro 2 suspitifir e estuca. Semicoro 1 do Senhor deste mundo. Semicoro 2 e seu corruptor. Semicoro 1 do grande Deus Moleque. Semicoro 2 padroeiro de todas as nações. Semicoro 1 de Mamon o nosso mestre. Semicoro 2 onipresente. Semicoro 1 de Lúcifer o todo poderoso. Semicoro 2 na igreja, no estado. Semicoro 1 de Belial. Semicoro 2 transcendente. Semicoro 1 mas. Ó, quão imanente. Todos juntos de Belial. Belial, Belial, Belial. Quando o couro se extingue, dois postulantes sem cornos descem. Agarram a mais próxima das mulheres raspadas. Oina de pé e a rastana. Muda de terror, pelos degraus do altar acima. Para onde se encontra o patriarca de Pasadena. Afiando a lâmina de uma longa faca de açougueiro. A robusta mãe mexicana fica a mirá-lo com fascinado horror. Boca e aberta. Em seguida, um dos postulantes arranca-lhe dos braços a criança e a ergue diante do patriarca. Plano próximo de um produto característico da tecnologia progressista. Um idiota mongoloide de lábio leporino. De fora da cena ouvem-se as vases do couro. Semicoro 1 eu vos mostro o sinal da inimizade de Belial. Semicoro 2 podridão. Podridão. Semicoro 1 eu vos mostro o freuto da graça de Belial. Semicoro 2 mundi-se em fusa e mundi-se. Semicoro 1 eu vos mostro é pela obediência a sua vontade. Semicoro 2 assim na terra como no inferno. Semicoro 1 qual é a fonte de todas as deformidades? Semicoro 2 a mãe. Semicoro 1 qual é o vaso escolhido da impiedade? Semicoro 2 a mãe. Semicoro 1 e a maldição que pesa sobre a nossa raça. Semicoro 2 a mãe. Semicoro 1 possuída. Possuída. Semicoro 2 interiormente. Exteriormente. Semicoro 1 seu incubo um objeto. Seu sujeito um sucubo. Semicoro 2 e ambos são Belial. Semicoro possuída pela varejeira. Semicoro 2 rastejante. Aguilhoante. Semicoro possuída daquilo que irresistivelmente Semicoro 2 a instiga. A conduz Semicoro 1 como a nojenta doninha. Semicoro 2 como a porca no cio. Semicoro para o fundo de um charco. Semicoro 2 para a imundícia inexprimível. Semicoro 1 de onde? Após muito chafurdar. Semicoro 2 após longos tragos do enxurro. Semicoro 1 a mãe. Imergindo. Nove meses mais tarde. Semicoro 2 pare esta monstruosa caricatura de homem. Semicoro 1 como pois haverá expiação. Semicoro 2 pelo sangue. Semicoro 1 como ser abelial propiciado. Semicoro 2 somente pelo sangue. A câmera move-se do altar para onde? Fila acima de fila. As lívidas gárgulas olham fixamente. Em ávida antecipação. Para a cena em que se desenrola embaixo. E de súbito. As caras abrem suas bocas negras e começam a cantar em uníssono. Exitantes a princípio. Depois com segurança crescente e volume cada vez maior. Sangue. 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 O sangue. O sangue. 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 O sangue. Corte. Voltando ao altar. O som da cantilena estúpida. Sub-humana. Continua monotonamente fora da cena. O patriarca entrega a sua pedra de amular a um dos arquimandritas ajudantes. Depois. Com a mão esquerda. Suspende pelo pescoço a criança deformada e a traspassa com a faca. Ela deixa escapar dois ou três gritinhos débeis. E silencia. O patriarca volta-se. Deixa um pouco de sangue derramar-se sobre o altar. Depois atira o minúsculo cadáver na escuridão ao fundo. A ladainha se altera num crescendo selvagem. Sangue. 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 O sangue. O sangue. Sangue. O sangue. Levem-na daqui. Grita o patriarca num guincho de comando. Aterrorizada. A mãe vira as costas e se precipita degraus abaixo. Os postulantes seguem-na, açoitando-a selvagemente com os seus vergalhos consagrados. O canto é pontuado, gritos lancinantes. Da assistência eleva-se um rumor que é meio gemido de comiseração. Meio grônido de prazer. Vermelhos e um pouco ofegantes. Um exercício tão desusadamente violento. Os jovens e gordos postulantes agarram outra mulher. Uma rapariga desta vez. Delgada e freia ágil. Quase uma criança. Seu rosto não é visível enquanto eles a arrastam pelos degraus. Depois um deles recua um pouco e reconhecemos por ali. Sem polegares. Com oito mamas. A criança é suspendida diante do patriarca. Semicoro um podridão. Podridão. Como haverá expiação? Semicoro dois pelo sangue. Semicoro um como será abelial propiciado? Desta vez é a congregação inteira que responde. Somente pelo sangue. 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 O sangue. A mão esquerda do patriarca fecha-se sobre o pescoço do infante. Não. Não. Não faça isso. Favor. Polly faz um movimento em sua direção. Mas é ditida pelos postulantes. Muito deliberadamente. Enquanto ela soluça. O patriarca atravessa a criança na faca. Depois lança o corpo para a obscuridade atrás do altar. Ouve-se um grito estridente. Corte para um meio plano próximo do doutor Polly. Conspicou em seu assento da primeira fila. Ele perdeu os sentidos. Fusão para o interior do tabernáculo de Belial. O santuário, que se situa num dos extremos do eixo menor da arena, para o lado do altar Mor, é uma pequena peça longa de tijolos de adobe, com um altar numa das extremidades e, na outra, portas corrediças, num momento fechadas, exceto uma nesga no centro, através da qual se pode ver o que se passa na arena. Sob no leito no centro da capela, está reclinado o arquivigário. Não muito longe, um postulante sem cornos freita pés de porco sobre um braseiro de carvão e, perto dele, um arquimandrita abicórnio se esforça a fazer voltar a se o doutor Polly, que jaz inanimado sobre uma padiola. Água freia-lhe duas ou três fortes bofetadas produzem fim efeito desejado. O botânico suspira, abre os olhos, defende-se de uma nova bofetada e se senta. Onde estou? Pergunta a ele. No tabernáculo de Belial, responde o arquimandrita, e ali está sua eminência. O doutor Polly reconhece o grande homem e tem presença de espírito bastante para inclinar a cabeça respeitosamente. Tragam um tamborete, comanda o arquivigário. O tamborete é trazido. Ele acena para o doutor Polly, que se põe de pé com esforço, atravessa a sala um pouco cambaleante e se assenta. Ao mesmo tempo, um grito agudo fala a volver a cabeça. Plano geral do seu ponto de vista, para o altar-mor, o patriarca é visto no ato de arremessar mais um pequeno monstro nas trevas, enquanto os seus acólitos chovem pancadas sobre a mãe aos gritos. Corte, voltando ao doutor Polly, que estremece e cobre o rosto com as mãos. De fora da cena ouve-se o cantochão monótono da congregação. Sangue, 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 horrível, exclama o doutor Polly. Horrível. E no entanto, há sangue na sua religião também. Observa o arquivigário, sorrindo ironicamente, lavado no sangue do cordeiro. Não é isso mesmo? Sem dúvida, admite o doutor Polly. Mas nós não praticamos de fato a lavagem. Limitamos-nos a falar sobre ela, ou, mais freia quentemente, a cantá-la, enos. O doutor Polly afasta o olhar. Há um silêncio. Neste momento o postulante se aproxima com uma grande bandeja e um par de garrafas, que depõe sobre uma mesa junto ao leito. Espetando um dos pés de porco com a genuinamente antiga falsificação século XX de um garfo georgiano, o arquivigário põe-se a mastigar. Sirva-se, guincha ele entre duas dentadas. E aqui temos vinho. Acrescenta, indicando uma das garrafas. O doutor Polly, que se acha faminto ao extremo, obedece com alacridade, e cegueza e novo silêncio, quebrado apenas pelo ruído da mastigação e pelo canto de sangue. Você, naturalmente, não crê, diz fim arquivigário, com a boca cheia. Eu lhe asseguro. Protesto doutor Polly. Seu zélio em conformar-se é excessivo, e o outro levanta uma mão roliça e engordurada. Ora, ora, ora. Mas eu quero demonstrá-lhe que nós temos boas razões para acreditar no que acreditamos. A nossa, meu amigo, é uma fé racional e realista. Há uma pausa enquanto ele toma um gole da garrafa e se serve de outro pé de porco. Suponho que você conheça bem a história universal, puramente como diletante, responde o doutor Polly com modéstia. Mas ele crê poder afirmar que leu a maior parte dos livros mais óbvios sobre o tema expansão e extinção da Rússia, de grave. Exemplo, o colapso da civilização ocidental, de Bazedor, a inimitável obra de Bridge, Europa, uma autópsia. E, não é preciso dizer, aquela deliciosíssima história, embora uma simples novela, genuinamente verídica, Os últimos dias de Coneisland, do velho Percy Valport. O senhor a conhece, de certo? O arquivigário sacode a cabeça. Eu não conheço nada do que foi publicado depois da coisa, responde sicamente. Mas que estupidez a minha, exclamo o doutor Polly, lamentando, como tantas vezes no passado, Essa eloquacidade verbosa com a qual ele supercompensa a timidez que, de outra forma, reduzi-lo-ia quase ao mutismo. Mas li um bocado do que foi escrito antes. O arquivigário continua. Havia algumas bibliotecas bem boas aqui no sul da Califórnia. Consumidas agora na maior parte. No futuro, receio. Teremos que andar mais longe para conseguir o nosso combustível. Mas até aqui viemos assando o nosso pão. E eu ainda dei jeito de salvar uns três ou quatro mil volumes para o nosso seminário. Como a igreja na Idade das Trevas, comenta o doutor Polly, com entusiasmo erudito. A civilização não tem melhor protetor que a religião. Isto é que os meus amigos agnósticos nunca, lembrando-se de repente de que os dogmas daquela igreja não eram bem os professados esta, Ele se detém e, para ocultar o embaraço, sorve um longo trago da garrafa. Mas sorte a que vigário está demais absorvido em suas próprias ideias para ofender-se como fopa ou sequer notá-lo. A história, pelo que tenho lido, prossegue ele, resume sinistro. O homem luta contra a natureza, o ego contra a ordem das coisas, belial contra o outro. Durante cem mil anos, pouco mais ou menos, a batalha mantém-se indecisa. Depois, três séculos atrás, quase da noite para o dia, a maré começa a rolar ininterruptamente em uma só direção. Acete mais um destes pés de porco, não quer? O doutor Polly serve-se do seu segundo, enquanto o outro ataca um terceiro. Lentamente a princípio, depois com o impeto avessalador, o homem arremete contra a ordem das coisas. O arquivigário faz uma pausa para cuspir um pedaço de cartilagem, com parcelas cada vez maiores da espécie humana cerrando fileiras atrás de si. O senhor das moscas, que é também a varejeira no coração de cada indivíduo, inaugura sua marcha triunfal através do mundo, do qual muito pronto irá tornar-se o soberano indiscutido. Arrastado sua própria estridente eloquência e um momento esquecido de que não se encontra no púlpito de Santo Azazel, o arquivigário faz um gesto largo. O pé de porco salta do garfo. Com uma risada bem-humorada a própria custa, ele o apanha do chão, esfregue-o na manga do seu balandral caprino, dá-lhe uma nova dentada e continua. Começou com as máquinas, e com os primeiros navios de cereais do novo mundo. Alimento para os famintos e uma carga aliviada dos ombros dos homens. O Deus, nós te rendamos graças todas as bênçãos que na tua munificência. Etc, etc. O arquivigário rio com escárnio. Excusado dizer que ninguém jamais recebe alguma coisa a troco de nada. As dádivas de Deus têm o seu preço, e Belial sempre toma suas providências para que ele seja bem salgado. Considerem as tais máquinas. Exemplo. Belial sabia perfeitamente que, encontrando um pequeno alívio das fadigas do trabalho, a carne tornar-se-ia subordinada ao ferro, e a mente, escrava de rodas. Ele sabia que, se uma máquina é a prova de erros, é também necessariamente a prova de perícia, a prova de talento, a prova de inspiração. O seu dinheiro de volta se o produto for deficiente, e devolvido em dobro se for encontrado nele é o menor traço de gênio ou de individualidade. E depois chegou aquela boa comida do novo mundo. O Deus, nós te rendamos graças. Mas Belial sabia que alimentação quer dizer multiplicação. Nos tempos de outrora, quando as pessoas praticavam o amor, faziam então somente aumentar a taxa de mortalidade infantil e baixar as probabilidades de vida. Mas depois da chegada dos navios de mantimentos foi diferente. Copulação resultou em população, além de toda a expectativa. Mas uma vez o arquivigário solta sua risada aguda. Fusão para uma tomada. Através de um microscópio poderoso, de espermatozoides lutando freneticamente para alcançar o seu fim supremo. O vasto óvulo, semelhantes a uma lua, no canto esquerdo superior da lâmina. Na faixa sonora ouve-se a voz do tenor no último movimento da sinfonia Fausto de Liszi. La Femme Eternelle Tojours nous é leve. La Femme Eternelle Tojours. Corte para uma vista aérea de Londres em 1800. Em seguida novamente para a corrida darwiniana pela sobrevivência e autoperpetuação. Depois para uma vista de Londres em 1900. E outra vez para os espermatozoides. E de novo para Londres. Como os pilotos alemães haviam em 1940. Fusão para um plano próximo do arquivigário. Ó Deus! Entoa ele com a voz ligeiramente trêmula que sempre se considera apropriada a tais invocações. Nós te rendamos graças todas essas almas imortais. Depois, mudando de tom, essas almas imortais, prossegue, alojadas em corpos que se tornam cada vez mais doentes, mais enfesados, mais sarnentos, de ano para ano. Como todas as coisas previstas belial inevitavelmente acabam suceder. A superpopulação do planeta. 500, 800, às vezes 2 mil pessoas milha quadrada de terreno produtivo. E a terra em vias de arruinar-se pelo mau cultivo. Toda a parte a erosão. Toda a parte a perda dos sais minerais. E os desertos se alastrando. As florestas minguando. Até mesmo na América. Até mesmo nesse novo mundo que foi um dia a esperança do velho. Para cima cresce a espiral da indústria. Para baixo a espiral da fertilidade do solo. Maiores e melhores. Mais ricos e mais poderosos. E depois, quase de repente, mais e mais famintos. Sim, belial previu tudo isso. A passagem da fome aos alimentos importados. Dos alimentos importados a explosão demográfica e de explosão demográfica de volta a fome outra vez. De novo a fome. A nova fome. A grande fome. A fome de enormes proletariados industrializados. A fome de habitantes das cidades com dinheiro. Com todas as utilidades modernas. Com automóveis e rádios e todas as engenhocas imagináveis. A fome que é a causa das guerras totais. E as guerras totais que são a causa de mais fome ainda. O arquivigário se interrompe para tomar mais um gole da garrafa. E tome nota. A junta depois. Mesmo sem mormo sintético. Mesmo sem a bomba atômica. Belial teria levado a cabo todos os seus propósitos. Um pouco mais demoradamente. Talvez. Mas não menos fatalmente. Os homens ter se iam destruído ou destruir o mundo em que viviam. Não havia salvação. Ele os tinha nas pontas dos seus dois cornos. Se lograssem safar-se do corno da guerra total. Ver-se-iam empalados no da inenição. E, famintos. Seriam tentados a recorrer à guerra. E ainda que, por ventura. Procurassem encontrar um meio pacífico e racional de sair-se do dilema. Ele tinha um ou outro corno. Mais sutil. De autodestruição. Pronto para recebê-los. Desde o começo da revolução industrial. Ele previu que os homens se tornariam tão presunçosos e arrogantes ante os milagres da sua tecnologia que logo perderiam todo o senso de realidade. E foi precisamente o que se deu. Esses miseráveis escravos de rodas e de livros de contabilidade começaram a jactar-se de serem os conquistadores da natureza. Conquistadores da natureza, pois sim. O que eles haviam feito, é claro, fora perturbar o equilíbrio da natureza. E estavam em vias de sofrer as consequências. Pense um pouco no que estiveram a fazer durante o século e meio antes da coisa. Poluindo os rios. Exterminando os animais selvagens. Destruindo as florestas. Varrendo-nos para o mar. Queimando um oceano de petróleo. Esbanjando os minerais que foi preciso o tempo geológico inteiro para depositar. Uma orgia de imbecilidade criminosa. E a isso eles chamavam progresso. Progresso. Ele repete. Progresso. Creia-me. Essa foi uma invenção demais incrível para ter sido produto de qualquer cérebro meramente humano. Demais diabolicamente irônica. Tinha que haver um auxílio exterior para isso. Tinha que existir a graça de Belial que, naturalmente, está sempre ao alcance. Isto é, para quem quer que esteja pronto a cooperar com ela. E quem não está. Quem não está. E coa o doutor Pauli com uma risadinha fina. Pois sente que deve de algum modo compensar o seu equívoco a respeito da igreja na Idade das Trevas. Progresso e nacionalismo. Foram essas as duas grandes ideias que ele lhes incutiu nas cabeças. Progresso. A teoria de que você pode receber alguma coisa a troco de nada. A teoria de que você pode ganhar num terreno sem pagar pelo seu ganho no outro. A teoria de que só você compreende a significação da história. A teoria de que você sabe o que vai acontecer daqui a 50 anos. A teoria de que, em oposição a toda a experiência, você pode prever todas as consequências das suas ações presentes. A teoria de que a utopia se encontra um passo à frente e, desde que fins ideais justificam os mais abomináveis meios, é seu privilégio e seu dever roubar, defraudar, torturar, escravizar e assassinar todos os que, na sua opinião, obtruem a marcha avante rumo ao paraíso terrestre. Lembre-se daquela freioz de Karl Marx. A força é a parteira do progresso. Ele poderia ter acrescentado que o progresso é a parteira da força. Duplamente a parteira. Pelo fato de que o progresso tecnológico fornece aos homens os instrumentos de destruição cada vez mais indiscriminada. Enquanto o mito do progresso político e moral serve de pretexto para o uso desses meios até o último limite, eu lhe afirmo, meu amigo, um historiador incrédulo é um louco. Quanto mais se estuda a história moderna, tanto mais evidência se encontra da mão guiadora de Belial. O arquivigário faz o sinal dos cornos, refresca-se com outro gole de vinho, e continua. Depois houve o nacionalismo, a teoria de que o estado do qual acaso você é súdito é o único Deus verdadeiro, e de que todos os outros estados são deuses falsos, de que todos esses deuses, quer verdadeiros, quer falsos, têm a mentalidade de delinquentes juvenis, e de que cada conflito prestígio, poder ou dinheiro é uma cruzada pelo bom, pelo verdadeiro e pelo belo. O fato de que tais teorias vieram, num dado momento da história, a ser universalmente aceitas, é a maior prova da existência de Belial. A maior prova de que, fim, ele ganhou a batalha. Não compreendi bem, diz o doutor Poulli. Mas é claro, é óbvio. Temos duas ideias. Ambas são absurdas e ambas conduzem a modos de agir demonstravelmente fatais. E ainda assim, a humanidade civilizada em peso decide, quase de repente, aceitar essas ideias como normas de conduta. Que? E sugestão de quem? Instigação de quem? Inspiração de quem? Só pode haver uma resposta. O senhor quer dizer, o senhor acha que foi. Que foi o diabo. Quem mais deseja a degradação e a destruição da espécie humana? Certo, certo. Concorda o doutor Poulli. Mas seja como for, eu, como cristão protestante, não posso. Ah! Não pode. Atalho arquivigário sarcasticamente. Então você nega Lutero. Nega toda a igreja cristã. Já reparou, meu caro, que do segundo século em diante nenhum cristão ortodoxo jamais acreditou pudesse um homem ser possuído Deus? Só podia ser possuído pelo demônio. E que acreditavam isto? Porque os fatos lhes tornaram impossível acreditar de outra maneira. Belial é um fato. Moloch é um fato. A possessão diabólica é um fato. Protesto. Exclama o doutor Poulli. Como homem de ciência. Como homem de ciência. Você é obrigado a aceitar a hipótese que explica os fatos mais plausivelmente. Muito bem. E quais são os fatos? O primeiro é um fato da experiência e da observação. A saber. Que ninguém quer sofrer. Ninguém quer ser degradado. Ninguém quer ser estropiado ou assassinado. O segundo é um fato histórico. O fato de que, numa certa é, a esmagadora maioria dos seres humanos aceitou crenças e adotou formas de conduta que não podiam de modo algum resultar em outra coisa que não o sofrimento universal. A degadação geral e a destruição atacado. A única explicação plausível é que eles estavam inspirados ou possuídos uma consciência estranha. Uma consciência que queria a sua ruína e a queria mais fortemente do que eles eram capazes de querer a sua própria felicidade e sobrevivência. Há um silêncio. Sem dúvida. O doutor Poulli aventura-se finalmente a sugerir. Esses fatos poderiam ser explicados de outras maneiras. Mas não tão plausivelmente. Nem de longe com a mesma simplicidade. Insiste o arquivigário. E depois, pensem em todas as outras provas. Veja a Primeira Grande Guerra. Exemplo. Se o povo e os políticos não tivessem estado possessos, teriam ouvido Bento XV ou Lorlan Sdolny? Teriam chegado a termos? Teriam negociado a paz sem vitória? Mas não podiam. Não podiam. Era-lhes impossível agir em seu próprio interesse. Tinham que fazer o que Belial neles ditava. E o Belial neles queria a Revolução Comunista. Queria a reação fascista a essa revolução. Queria Mussolini e Hitler e o Politburo. Queria fome, inflação e depressão. Queria armamentos como remédio para o desemprego. Queria a perseguição dos judeus e dos kulaks. Queria que nazistas e comunistas dividissem a Polônia e depois guerreassem entre si. Sim. E queria o ressurgimento maciço da escravidão na sua forma mais brutal. Queria as migrações forçadas e a pauperização das massas. Queria campos de concentração e câmaras de gás e fornos crematórios. Queria bombarbeios de saturação. Queria destruição. Da noite para o dia. De um século de riquezas acumuladas. De todas as potencialidades de futura prosperidade, decência, liberdade e cultura. Belial queria tudo isso e, sendo a grande varejeira nos corações dos políticos e dos generais, dos jornalistas e do homem comum, Foi-lhe fácil fazer com que o Papa fosse ignorado pelos próprios católicos e Lansdorne condenado como mal patriota. Quase um traidor. E assim a guerra arrastou-se quatro anos inteiros. E depois tudo continuou ponto ponto em conformidade com o plano. A situação do mundo foi sistematicamente de mal a pior. E, à medida que piorava, homens e mulheres tornavam-se mais e mais dóceis às diretrizes do espírito satânico. As velhas crenças no valor da alma espiritual se dissiparam. As velhas restrições ficaram sem efeito. As velhas compunções e compaixões se evaporaram. Tudo o que jamais o outro houverá posto nas cabeças das pessoas esvaiu-se. E o vácuo resultante foi enchido pelos sonhos lunáticos do progresso e do nacionalismo. Concedida a validade desses sonhos, seguia-se que meros indivíduos, vivendo aqui e agora, não eram melhores que formigas e percevejos e podiam ser tratados de acordo. E eles foram tratados de acordo. Positivamente foram. O arquivigário sacode-se de riso e lança a mão do último dos pés de porco. Para sua é, continua, o velho Hitler foi um bom exemplo de endemoniado. Não tão totalmente com o cesso. É certo, como muitos dos grandes líderes nacionais dos anos entre 1945 e o início da Terceira Guerra, mas decididamente acima da média do seu tempo. Mais do que quase qualquer um dos seus contemporâneos, ele tinha o direito de dizer, não eu, mas Belial em mim. Os outros eram possessos apenas intervalos, apenas em certas horas. Veja os cientistas. Exemplo. Homens bons, bem intencionados, na sua maioria. Mas ele deitou-lhes as mãos assim mesmo. Deitou-lhes as mãos no instante em que eles deixaram de ser seres humanos para tornarem-se especialistas. Daí o mormo e aquelas bombas. E depois, lembre-se daquele homem que foi presidente dos Estados Unidos tanto tempo. Roosevelt. Sugere o doutor Poole. É isso, Roosevelt. Você se recorda daquela frease que ele vivia a repetir durante toda a Segunda Guerra? Rendição incondicional. Rendição incondicional. Inspiração plenária. É o que aquilo era. Direta e plenária inspiração. É o que o senhor diz. Objeto doutor Poole. Mas qual é a sua prova? A prova. Repete o arquivigário. Toda a história subsequente à prova. Veja o que aconteceu quando a frease tornou-se uma política e foi efetivamente posta em prática. Rendição incondicional. Quantos milhões de novos casos de tuberculose. Quantos milhões de crianças forçadas a roubar ou prostituir-se barras de chocolate. Belial tinha uma preferência toda especial pelas crianças. E outra vez. Rendição incondicional. A ruína da Europa. O caos na zia. A fome em toda parte. As revoluções. As tiranias. Rendição incondicional. E mais inocentes tiveram que suportar padecimentos piores que em qualquer outro período da história. E, como você muito bem sabe, não há nada que agrade mais a Belial do que os padecimentos de inocentes. Enfim, naturalmente, a coisa. Rendição incondicional e bom. Exatamente sem nenhum milagre ou intervenção especial. Como de há muito ele havia planejado. E tudo se passou meios puramente naturais. Quanto mais se pensa nos caminhos da sua providência. Tanto mais inescrutáveis e prodigiosos eles nos parecem. Devotamente, o arquivigário faz o sinal dos cornos. Segue-se uma ligeira pausa. Escute, diz ele, levantando a mão. Alguns segundos eles permanecem sentados, sem falar. O som impreciso, abafado, do cantochão monótono torna-se audível. Sangue, 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 o sangue. Ouve-se um débil gemido quando mais um pequeno monstro é espetado na faca do patriarca. Depois as pancadas dos vergalhos golpeando carnes e, através do clamor excitado da congregação, Uma sucessão de gritos horrísonos, quase inumanos. O está a crer que ele nos tenha produzido a nós sem um milagre. O arquivigário continua pensativamente. Mas ele o fez. Ele o fez. Meios puramente naturais. Usando os seres humanos e a sua ciência como seus instrumentos. Ele criou uma raça inteiramente nova de homens. Com a deformidade no sangue. Com miséria a cercá-los todos os lados e, no futuro, nenhuma perspectiva senão de mais miséria. Pior deformidade e, fim, a completa extinção. Sim, é uma coisa terrível cair nas mãos do demônio vivo. Então que, pergunto o doutor Poole, continuam a adorá-lo? Que se atira comida a um tigre furioso. Para ganhar um mínimo de tempo. Para retardar o horror do inevitável. Ainda que alguns minutos. Assim na terra é como no inferno. Mas ao menos ainda se está na terra. Não me parece que valha a vírgula, diz doutor Poole no tom filosófico de quem acabou de jantar. Mas outro grito excepcionalmente cruciante fala o voltar a cabeça para a porta. Ele olha um momento em silêncio. Desta vez, com uma expressão em que o horror foi consideravelmente atenuado pela curiosidade científica. Já está se acostumando, hein? Nota o arquivigário com bom humor. Narrador consciência. Costume. A primeira faz covardes. Faz de nós santos às vezes. Faz seres humanos. O segundo faz patriotas. Papistas. Protestantes. Fez babites. Sádicos. Suecos ou eslovacos. Faz matadores de kulaks. Cloradores de judeus. Faz todos os que atormentam. Causas gloriosas. A carne tremente. Sem dúvida um escrúpulo a ensombrar sua certeza de supremos benfeitores. Sim, meus amigos. Lembrai-vos de como vos sentisteis certa vez indignados quando os turcos massacraram mais do que cota ordinária de armênios. Como agradecestes a Deus viverdes num país cristão e progressista. Onde tais coisas simplesmente não podiam suceder. Não podiam. Porque os homens usavam chapéu coco e viajavam diariamente pelo trem das 8 e 23. E depois refleti um momento em alguns dos horrores que agora admitis. Os ultrajes contra o mais rudimentar decoro humano que foram perpetrados em vosso nome. As atrocidades que levais vossa filhinha a ver duas vezes semana nos cinejornais. E ela as acha banais e aborrecidas. Mais 20 anos neste andar e os vossos netos estarão ligando seus aparelhos de televisão para uma olhadela aos jogos gladiatórios. E quando estes começarem a ficar insípidos. Haverá crucificação em massa. Pelas forças armadas. Dos objetantes de consciência. Ou esfolhamento em vida. Em belo colorido. Das 70 mil pessoas suspeitas. Em Tegucigalpa. De atividades anti-ondurenhas. Enquanto isso. No tabernáculo de Belial. O doutor Paul está ainda olhando pela fenda entre as portas corrediças. O arquivigário palita os dentes. Há um silêncio confortável. Pós-prandial. De súbito o doutor Paul e volta-se para o companheiro. Algo está acontecendo. Grita excitadamente. Eles estão abandonando os lugares. Estive esperando isso já faz tempo. Replica o arquivigário. Sem deixar de palitar os dentes. É o sangue que o provoca. O sangue e, naturalmente, a flagelação. Estão pulando para a arena. Continua o doutor Paul. Estão correndo uns atrás dos outros. Mas o que é que... Oh, meu Deus. Desculpe. Acrescenta depressa. Mas com efeito. Com efeito. Muito agitado. Ele se afasta da porta. Tudo tem um limite. Exclama. Aí é que você se engana. Retruca o arquivigário. Não há limites. Todo mundo é capaz de tudo. De tudo. O doutor Paul não responde. Arrastado irresistivelmente uma força superior à sua vontade. Ele tornou o seu posto e contempla, avidamente e com horror, o que está se passando na arena. E monstruoso. Bradley com indignação. É absolutamente revoltante. O arquivigário levanta-se pesadamente do leito e, abrindo um pequeno armário na parede, tira um binóculo e o estende ao doutor Paul. Use isto, diz ele. Lentes noturnas. Equipamento padrão da marinha de antes da coisa. Você poderá ver tudo. Mas o senhor não imagina que? Eu não imagino apenas, diz o arquivigário, com um sorriso ironicamente benévolo traço. Eu vejo com meus próprios olhos. Vamos, homem. Olhe. Você nunca viu nada parecido na Nova Zelândia? Certamente que não, diz o doutor Paul e com o gênero de entonação que a sua mãe teria usado. Mas mesmo assim leva o binóculo aos olhos. Plano geral do seu ponto de vista. E um espetáculo de sátiros e ninfas. De perseguições e capturas. Resistências provocantes seguidas de entusiásticas rendições de lábios a lábios barbudos. De seios palpitantes e impaciência de mãos rudes. Tudo acompanhado de uma babel de gritos, ganidos e risos estridentes. Corte para o arquivigário, cujo rosto se acha freanzido numa careta de repugnância e desprezo. Como gatos, diz ele fim. Só que os gatos têm o decoro de não serem gregários em sua corte. E você ainda tem dúvidas a respeito de Belial. Mesmo depois disto. Há uma pausa. Isso foi algo que aconteceu depois. Depois da coisa? Pergunta o doutor Pouli. Em duas gerações. Duas gerações. O doutor Pouli deixa escapar um assovio. Nada de recessivo nessa mutação. E eles não. Bem, quero dizer. Eles não têm vontade de fazer essa espécie de coisas em qualquer outra é. Só nessas cinco semanas, é tudo. E nós só permitimos duas semanas de acasalamento propriamente dito. Que, o arquivigário faz o sinal dos cornos. Princípio. Eles têm de ser punidos terem sido punidos. E a lei de Belial. E, posso adiantar-lhe. Nós os fazemos passar maus bocados se eles transgridem as regras. Percebo. Percebo. Desludou o doutor Pouli. Lembrando com desconforto o episódio com Lola entre as dunas. E um bocado duro para os que revertem aos padrões de acasalamento no velho estilo. Há muitos desses. Entre cinco e dez cento da população. Nós os chamamos Ots. E os senhores não permitem. Nós os moemos de pancada quando os apanhamos. Mas isso é monstruoso. De fato. O arquivigário concorda. Mas lembre-se da sua história. Se você quer solidariedade social. Você tem que ter um inimigo externo. Ou uma minora oprimida. Nós não temos inimigos externos. Logo temos que explorar ao máximo os nossos Ots. Eles são o que foram os judeus sob Hitler. O que foram os burgueses sob Lenin e Stalin. O que foram outrora os hereges nos países católicos e os papistas entre os protestantes. Se algo vai mal. A culpa é sempre dos Ots. Não sei o que faríamos sem eles. Mas o senhor nunca se deteve a pensar no que eles devem sentir. E que haveria. Primeiro que tudo. É a lei. Punição condiga e na terem sido punidos. Segundo. Se eles forem discretos. Não serão punidos. Tudo o que tem a fazer é evitar filhos fora da devida. E dissimilar o fato de se apaixonarem. E estabelecerem ligações permanentes com pessoas do sexo oposto. E. Se não quiserem ser discretos. Sempre lhes resta fugir. Fugir. Para onde? Existe uma pequena comunidade ao norte. Perto de Freiesno. 85 cento de Ots. E uma jornada perigosa. Sem dúvida. Muito pouca água no caminho. E se nós os agarramos. Enterramou-los vivos. Mas se eles se dispõem a aceitar o risco. São perfeitamente livres de fazê-la. E. Último. Há ainda o sacerdócio. Ele faz o sinal dos cornos. Qualquer rapaz inteligente. Que apresente sinais precoces de ser um ote. Tem seu futuro assegurado. Fazemos dele um sacerdote. Vários segundos se escoam antes que o doutor Pauli se atreva a fazer a sua pergunta seguinte. O senhor quer dizer. Precisamente. Diz o arquivigário. Amor do reino do inferno. Para não falar nas razões estritamente práticas. Afinal de contas. Os interesses da comunidade tem de ser cuidados de algum modo. E é óbvio que o laicado não está em condições de fazê-lo. A balbúrdia da arena cresce para um clímax momentâneo. Nauseante. Guinche o arquivigário com a versão subitamente intensificada. E isto não é nada em comparação com o que virá mais tarde. Como sou grato ter sido preservado de uma tal ignomínia. Não eles. Mas o inimigo da espécie encarnada em seus asquerosos corpos. Tenha a bondade de olhar para ali. Ele puxa o doutor Pauli para se aponta um grosso indicador. A esquerda do altar mora. Com o vaso de cabelo vermelho. E. O chefe. O chefe. Repete com ênfase zombeteira. Que espécie de governante vai ser ele durante as duas próximas semanas. Resistindo a tentação de fazer comentários pessoais sobre um homem que. Embora temporariamente afastado. Está destinado a reassumir o poder. O doutor Pauli emite um risinho nervoso. É. Sem dúvida ele parece estar se espairecendo das preocupações do estado. Narrador mas que. Que há de ele se espairecer com Lola. Pátio e fibruta montes e prostituta infiel. Mas resta pelo menos um consolo. E para um homem tímido. Atormentado desejos que não ousa por em prática. Um consolo muito grande. A conduta de Lola é a prova de uma acessibilidade que. Na Nova Zelândia. Nos círculos acadêmicos. Na vizinhança da mãe. Podia ser não mais que furtivamente sonhada como algo. Sob todos os aspectos. Bom demais para ser verdade. E não é Lola a única que demonstra ser acessível. A mesma coisa está sendo evidenciada. Não menos ativamente. Não menos vocalmente. Aquelas jovens mulatas. Flossi. A gorducha teutó na cor de mel. Pela enorme matrona armênia. Pela pequena adolescente de cabelos de estopá e grandes olhos azuis. Sim. Aquele é o nosso chefe. Diz o arquivigário com amargura. Até que ele e os outros porcos cessem de estar possessos. A igreja simplesmente assume o governo. Incorrigivelmente erudito. A despeito do seu veemente desejo de estar lá fora com Lola. Ou quase com outra qualquer. Se for o caso. O doutor Poulli faz um comentário inteligente sobre a autoridade espiritual e o poder temporal. O arquivigário não presta atenção. Bem. Diz bruscamente Traço. É tempo de ir ao trabalho. Ele chama um postulante. Que lhe entrega uma vela de cebo. Depois dirige-se para o altar no extremo leste da capela. Sobre este há um único cero amarelo de cera de abelha. Com três ou quatro pés de altura e desproporcionalmente grosso. O arquivigário faz uma genuflexão. Acende o círio. Faz o sinal dos cornos. Depois volta para onde se encontra o doutor Poulli a mirar. De olhos arregalados. Com fascinado horror e escandalizada excitação. O espetáculo da arena. Afaste-se um pouco. Favor. O doutor Poulli obedece. Um postulante faz deslizar primeiro uma porta. Depois a outra. O arquivigário se adianta e posta-se no centro da abertura. Tocando os cornos dourados da sua tiara. Dos músicos sobre os degraus do altar morvem o rangido agudo de flutins de tíbia. Os ruídos da multidão vão se extinguindo para um silêncio apenas ocasionalmente pontuado. Uma ou outra efusão bestial de exultação ou angústia demais violenta para ser contida. Antifonadamente, os sacerdotes começam a cantar. Semicoro um o tempo é chegado. Semicoro dois pois que belial é implacável. Semicoro um tempo para a consumação dos tempos. Semicoro dois no caos da luxúria. Semicoro um o tempo é chegado. Semicoro dois pois que belial está no vosso sangue. Semicoro um tempo para o nascimento em vós. Semicoro dois dos outros. Dos estranhos. Semicoro um da sarna. Da impigem. Semicoro dois do time do verme. Semicoro um o tempo é chegado. Semicoro dois pois que belial vos odeia. Semicoro um tempo para a morte da alma. Semicoro dois para que o ser pereça. Semicoro um condenado pelo desejo. Semicoro dois e o prazer é o algoz. Semicoro um tempo para o triunfo. Semicoro dois total do inimigo. Semicoro um para a dominação do babuíno. Semicoro dois para que monstros sejam gerados. Semicoro um não a vossa vontade. Mas a sua. Semicoro dois para que sejais lançados a perdição eterna. Da multidão sob um forte e unânime amém. Que a sua moldição caia sobre vós. Entoa o arquivigário na sua voz aguda. Depois dirige-se novamente para o extremo da capela e galgue o trono colocado próximo ao altar. De fora ouve-se uma grita que vai se tornando cada vez mais forte. E de repente o tabernáculo é invadido um tropéu de adoradores coribânticos. Eles se precipitam para o altar. Arrancam uns aos outros os aventais e os lançam numa pilha crescente ao pé do trono do arquivigário. Não, não, não. E para cada não há um um brado triunfante de sim. Seguido de um gesto inequívoco centímetros direção a mais próxima pessoa do sexo oposto. Ao longe, os sacerdotes cantam. Não a vossa vontade, mas a sua. Para que sejais lançados à perdição eterna e monótona repetição. Plano próximo do doutor Puoli. Enquanto ele observa os acontecimentos de um canto duratório. Corte voltando à multidão. Rosto após rosto alvar. Estático. Entra no campo de visão e desaparece. E lá, subitamente, está o semblante de Lola. Os olhos brilhantes. Os lábios entreabertos. As covinhas selvajamente vivas. Ela avolve a cabeça. Dá com o doutor Puoli. Alfi. Ela grita. O seu tom e expressão provocam uma resposta igualmente efusiva. Lola. Eles se precipitam um para o outro num abraço apaixonado. Os segundos passam. Como vaselina, os acordes da música de sexta-feira Santa do Parcifal fazem-se ouvir na faixa de som. Depois os rostos se afastam. A câmera recua. Depressa. Depressa. Lola agarra-lhe o braço e arrasta-o para o altar. O avental. Diz ela. O doutor Puoli baixa os olhos para o avental. Depois, tornando-se tão vermelho quanto o não bordado nele, desvia o olhar. Parece tão. Tão indecoroso. Diz. Ele estende a mão. Recolhe-a. Muda de ideia outra vez. Tomando uma ponta do avental entre o polegar e o indicador. Dá-lhe um par de puxões freiochos. Que não produzem efeito. Com força. Grita ela. Com muita força. Com violência quase freionética. Pois não é só o avental que ele está arrancando. É também a influência da mãe. São todas as inibições. Todas as convenções em que foi educado. O doutor Puoli faz o que lhe é dito. A costura cede mais facilmente do que ele esperava e ele quase cai de costas. Recobrando o equilíbrio. Deixa-se ficar parado olhando. Com o vergonhado em leio. Do pequeno avental que representa o sexto mandamento para a face sorridente de Luola e depois para baixo. Para a ruba proibição. Cortes sucessivos. Não. Covinhas. Não. Covinhas. Não. Sim. Grita Luola triunfante. Sim. Arrebatando da mão dele o avental. Ela o atira ao pé do trono. Depois. Com sim. E mais outro sim. Arranca os remendos do peito e. Voltando-se para o altar. Faz a sua reverência à vela. Meio plano próximo das costas de Luola genuflexa. Subitamente. Um homem de meia idade. Com uma barba grisalha. Arremete excitadamente para a cena. Rasgar-lhe os não gêmeos dos fundilhos e começa a arrastá-la para a porta da capela. Com uma bofetada e um vigoroso ripelão. Luola se desvencilha e pela segunda vez atira-se nos braços do doutor Poole. Sim. Ela sussurra. E enfaticamente ele responde. Sim. Eles se beijam. Sorriem elevadamente um para o outro. Depois encaminham-se para a escuridão além das portas corrediças. Ao passarem pelo trono. O arquivigário se inclina e. Sorrindo ironicamente. Bate no ombro do doutor Poole. E o meu binóculo? Pergunta. Fusão para uma cena noturna de sombras negras como piche e faixas de luar. Ao fundo ergue-se o esqueleto arruinado do Los Angeles County Museum. Amorosamente entrelaçados. Luola e o doutor Poole surgem em cena. Em seguida mergulham nas trevas impenetráveis. Siluetas de homens perseguindo mulheres. Ou de mulheres atirando-se a homens. Aparecem um momento e desaparecem. Ao acompanhamento da música de sexta-feira santa. Ouve-se um coro. Ora mais forte. Ora abafado. De rosnados e gemidos. De obscenidades explosivamente berradas e prolongados uivos de agoniado deleite. Narrador considerai as aves. Que delicadeza na sua corte. Que cavaleirismo é moda antiga. Pois embora os hormônios produzidos no organismo da fêmea reprodutriz a predisponham para a emoção sexual. O ser feito não é nem tão intenso. Nem de tão breve duração como o dos hormônios ovarianos no sangue das fêmeas dos mamíferos durante o seu. Adernais. Razões óbvias. A ave macho não está em condições de submeter aos seus desejos uma fêmea relutante. Daí a prevalência entre os machos das plumagens brilhantes e de um instinto para o galanteio. E daí evidente a ausência dessas coisas encantadoras entre os machos dos mamíferos. Pois quando, como nos mamíferos, os desejos amorosos da fêmea e os seus atrativos para o sexo oposto são inteiramente determinados meios químicos. Qual a necessidade da beleza masculina. Das delicadezas da corte preliminar. Na espécie humana, cada dia do ano é potencialmente a quadra do acasalamento. As raparigas não são quimicamente predestinadas a, durante uns poucos dias, aceitar os avanços do primeiro macho que se é presente. Seus corpos fabricam hormônios em doses suficientemente pequenas para deixar, mesmo as mais temperamentais, uma certa liberdade de escolha. É isso que, diversamente dos demais mamíferos, o homem foi sempre um cortejador. Mas agora os raios gama mudaram tudo isso. Aos padrões hereditários do comportamento físico e mental do homem foi dada uma nova forma. Graças ao supremo triunfo da ciência moderna, o sexo tornou-se periódico. O romance foi aniquilado pelo estro. E a compulsão química da fêmea para a cópula aboliu a galanteria, o cavaleirismo, a ternura, o próprio amor. Neste momento, uma lola radiante e um doutor pole consideravelmente desgrenhado emergendo as sombras. Um indivíduo corpulento, temporariamente desacompanhado, entra a passos largos na cena. À vista de Lola, ele se detém. O queixo lhe cai. Os olhos se arregalam. Ele respira com força. O doutor pole lança um olhar ao recém-chegado. Depois volta-se nervosamente para a companheira. Eu acho que talvez fosse bom seguirmos ali. Sem uma palavra o estranho investe para ele. Dá-lhe um safanão que o faz voar longe. E toma Lola nos braços. Um momento ela resiste. Depois os agentes químicos no sangue impõem o seu imperativo categórico e ela cessa de debater-se. Produzindo um ruído como o de um tigre à hora do repasto. O estranho a ergue do chão e desaparece com ela na escuridão. O doutor pole, que teve tempo de pôr-se de pé, esboça um movimento como para perseguir, para buscar vingança, para salvar a desolada vítima. Depois, um misto de apreensão e recato falo a freiochar o passo. Se ele avança, só Deus sabe em que situação irá se intrometer. E depois aquele homem, aquela massa cabeluda de ossos e músculos. Pensando bem, seria talvez mais prudente. Ele para e fica hesitante, sem saber o que fazer. De repente, duas jovens e belas mulatas saem correndo do conto e muselme e simultaneamente lançam-lhe os braços trigueiros em torno do pescoço e cobrem-lhe o rosto de beijos. Seu malandrão bonitão simpático, sussurram elas em roque em uníssono. Um momento o doutor pole zita entre a lembrança inibidora da mãe, a fidelidade alou-ola, prescrita a todos os poetas e romancistas, e os cálidos, elásticos fatos da vida. Após cerca de quatro segundos de conflito moral, resolve-se, como era de esperar, pelos fatos da vida. Ele sorri, devolve os beijos, murmura palavras que, ouvidas, encheriam de sombra a senhora. Ou que talvez matassem sua mãe, envolve um corpo com cada um dos braços, acaricia-seios com mãos que jamais fizeram nada parecido, a não serem confessáveis devaneios. Os ruídos de orgia crescem para um breve clímax, depois diminuem. Algum tempo reina silêncio absoluto. Acompanhados um secto de arquimandritas, familiares, presbíteros e postulantes, o arquivigário patriarca de Pasadena surge na cena, caminhando majestosamente. À vista do doutor Poole com as mulatas, ele se detém. Com uma careta de nojo, o patriarca cospe no chão. Mais tolerante, o arquivigário limita-se a sorrir ironicamente. Doutor Poole, flauteia ele no seu falsete desigual. Um ar culpado, como se ouvisse o chamado da mãe, o doutor Poole deixa cair as suas atarefadas mãos e, voltando-se para o arquivigário, procura assumir uma expressão de aérea inocência. Essas meninas, seu sorriso pretende significar quem são essas meninas? Ora veja, eu nem sei o nome delas. Nós estávamos apenas conversando um pouco sobre os criptógamos superiores. Nada mais. Seu malandro bonitão. Começa uma voz roquenha. O doutor Poole tosse alto e se esquiva ao abraço que acompanha as palavras. Não se incomode conosco, diz o arquivigário amovelmente. Afinal de contas, o dia de Belial vem só uma vez ano. Aproximando-se, toca os chaveiros dourados da sua tiara. Depois pousa as mãos sobre a cabeça do doutor Poole. A rapidez, diz com súbita unção profissional, da sua conversão foi quase milagrosa. Sim, quase milagrosa. Depois, mudando de tom. A propósito, acrescenta traço. Tivemos uma ligeira encrenca com seus amigos da Nova Zelândia. Esta tarde, alguém localizou um grupo deles em Beverly Hills. Imagino que estavam procurando você. Sim, suponho que sim. Mas não vão encontrá-lo. Continua o arquivigário jovialmente. Um dos nossos inquisidores saiu com um pelotão de familiares para vir-se com eles. E o que aconteceu? Pergunto o doutor Poole. Amicioso. Nossos homens armaram uma emboscada e dispararam flechas. Um foi morto. Os outros fugiram com os feridos. Não creio que volte a nos incomodar. Mas via das dúvidas. Ele acena para dois dos seus assistentes. Escutem. Não vai haver nenhum salvamento e não vai haver nenhuma fuga. Eu os faço responsáveis. Entendido? Os dois postulantes inclinam a cabeça. E agora, torna o arquivigário. Dirigindo-se novamente ao doutor Poole. Nós o deixaremos em paz para procriar todos os monstrinhos que puder. Ele pisca. Dá um tapinha na bochecha do doutor Poole. Depois toma o patriarca pelo braço e, seguido da comitiva, retira-se. O doutor Poole acompanha com olhar as figuras que se afastam. Depois relanceia com inquietação os dois postulantes designados para vigiá-lo. Braços morenos enlaçam-lhe o pescoço. Seu malandro bonitão. Não. Que é isso? Em público? Não. Não com esses homens aí. Que diferença faz? E antes que ele tenha tempo de responder, roquinhos, almiscarados, trigueiros, os fatos da vida enroscam-se mais uma vez sobre ele. Num abraço complicado, como um laucronte meio relutante, meio prazerosamente complacente, ele é arrastado para as sombras. Com uma expressão de nojo, os dois postulantes cuspem simultaneamente. Narrador lembre-a-tait no pitiali. Augustiette solenele. Ele é interrompido pela explosão de uma algezarra de miados freirenéticos. Narrador-se o olho para o fundo das fontes do meu jardim. Creio ver uma coisa, armada de um forcado, que parece, emergindo do lodo, da imanência, de entre as enguias do céu, rojar-se contra mim. Contra mim sagrado, mim divino. E se deveras tão triste é ter culpada a consciência. Como enfadonho também, outro lado, pela pura. Que admira que o horror das fontes nos arraste ao encontro do forcado. E eis que a coisa ataca. E eu, a pessoa atormentada, em meio a lama ou no líquido luar, cheio de gratidão, vejo outros que, como eu, também têm esse cego ou radiante ser. Fusão para um plano médio do Dr. Paul adormecido sobre a areia amontoada ao pé de uma gigantesca parede de concreto. Alguns metros além, um dos seus guardas também dorme. O outro acha-se absorvido num velho exemplar de Forever Amber. O sol já vai alto no céu e um plano próximo revela um pequeno lagarto verde rastejando sobre uma das mãos estendidas do Dr. Paul. Ele jaz imóvel, como se estivesse morto. Narrador e este, também, é o beatífico ser de alguém que, com toda certeza, não é Alfred Paul, doutor em ciências. Pois o sono é uma das pré-condições da encarnação. O instrumento primário da divina permanência. Dormindo, nós cessamos de viver para sermos habitados a algum outro ignoto que se vale do ensejo para restaurar a sanidade da mente e curar o corpo maltratado e auto-atormentado. Do café da manhã na hora de deitar, podemos estar fazendo tudo ao nosso alcance para agredir a natureza e negar o fato da nossa essência vítrea. Mas mesmo o mais enfurecido dos macacos se cansa das suas tropelias e tem de dormir. E enquanto dorme, a compaixão que nele mora preserva-o, a sua revelia, do suicídio que, durante as horas despertas, com ânsia tão frenética, ele tentou cometer. Depois o sol nasce outra vez. E o nosso macaco acorda uma vez mais para o seu próprio eu e para a liberdade do seu arbítrio pessoal. Para mais outro dia de malfeitorias. Ou, se quiser, para os primórdios do autoconhecimento. Para os primeiros passos no sentido da sua salvação. Um estridular de risos femininos excitados corta a palavra do narrador. O dorminhoco se agita e, há uma segunda explosão mais forte. Desperta de todo em sobressalto e senta-se, olhando em torno perplexo, sem saber onde se encontra. Outra vez as risadas. Ele envolve a cabeça na direção do som. Num plano geral do seu ponto de vista, vemos as suas duas trigueiras amigas da noite anterior surgirem a toda velocidade de trás de uma dona. Correndo em disparada para as ruínas do Clonty Museum. Aos seus calcanhares, em silêncio e concentrado, corre o chefe. Os três desaparecem de vista. O postulante adormecido acorda e dirige-se ao companheiro. O que foi isso? Pergunta. O mesmo de sempre. Responde o outro. Sem tirar os olhos de Forever Amber. No mesmo instante, gritos agudos e estridentes ecoam nos salões cavernosos do museu. Os postulantes se entreolham e simultaneamente cuspem. Corte. Voltando ao doutor Poole. Meu Deus. Diz ele alto traço. Meu Deus. E cobre o rosto com as mãos. Narrador na saciedade desta manhã seguinte. Deu-se largas a uma consciência remordida e os princípios aprendidos sobre os joelhos de uma mãe. E não raro atravessados sobre eles. Em espancamentos condignos. Triste e predosamente ministrados. Mas lembrados. Bastante ironicamente. Como pretesto e acompanhamento de incontáveis devaneios eróticos. Cada qual devidamente seguido pelo seu remorso. E cada remorso trazendo consigo a ideia do castigo com todas as concomitantes volúpias. E assim diante. Indefinidamente. Ora. Como dizia. Libertem-se aqueles contra estes. E o resultado pode muito bem ser uma conversão religiosa. Mas conversão a quê? Nada sabendo do que tem certo. Nosso pobre amigo o ignora. E aí vem quase a última pessoa que ele teria imaginado lhe ajudar-se a descobrir. Enquanto o narrador pronuncia esta última sentença. Luola surge na cena. Alfi. Grita ela contente. Eu estava procurando você. Corte rápido para os dois postulantes. Que afitam um momento com toda a versão da continência força da. Depois viram a espectoram. E que toram. Entretanto. Após um breve olhar aqueles lineamentos do desejo satisfeito. O doutor Poli desvia os olhos com ar envergonhado. Bom dia. Diz num tom de polidez formal. Espero que você. Que você tenha dormido bem. Luola senta-se ao lado dele. Abra um saco de couro que traz a tiracolo e tira a metade de um pão e cinco ou seis grandes laranjas. Ninguém pode pensar em cozinhar grande coisa estes dias. Ela explica. E. Como um longo pequenique até que comece de novo a estação freilha. Sem dúvida. Sem dúvida. Diz o doutor Poli. Você deve estar com uma fome terrível. Ela continua. Depois da noite passada. As covinhas saem do esconderijo. Quando ela sorri para ele. Afogueado e vermelho de embaraço. O doutor Poli procura apressadamente desviar o assunto da conversa. Belas laranjas. Essas. Observa. Na Nova Zelândia elas não são tão boas. Exceto no extremo. Tome. Diz Lola. Interrompendo. Ela lhe estende um grande naco de pão. Arranca outro para si mesmo e crava-lhe os dentes brancos e fortes. Está bom. Diz com a boca cheia. Que você não come. O doutor Poli. Que se dá conta de estar. De fato. Com uma fome voraz. Mas que não deseja. Em atenção ao decoro. Admitir o fato muito abertamente. Belisca com delicadeza. A sua code. Lola aconchega-se a ele e reculina a cabeça no seu ombro. Foi gostoso. Não foi. Alfie. Ela dá outra dentada no pão e. Sem esperar a resposta. Continua. Muito mais gostoso com você do que com qualquer dos outros. Você também achou. Ela levanta eternamente os olhos para ele. Plano próximo do seu ponto de vista para expressão de agoniado desconforto moral do doutor Poli. Alfie. Exclama ela. O que há com você? Talvez fosse melhor. Ele consegue afinal articular. Falarmos de outra coisa. Lola endireita o corpo e o encara durante alguns segundos em silêncio atento. Você pensa demais. Diz ela a fim. Você não deve pensar. Se a gente pensa. Deixa de ser gostoso. De repente o rosto dela se ensombrece. Se a gente pensa. Prossegue em voz baixa. É terrível. Terrível. E uma coisa terrível cair nas mãos do demônio vivo. Quando me lembro do que fizeram a Poli e ao seu bebê. Ela tem um estremecimento. Os olhos enchem-se de lágrimas e ela esconde o rosto. Narrador outra vez essas lágrimas. Esses sintomas de personalidade. Sua vista evoca uma mais forte que o sentimento de culpa. Esquecendo os postulantes. O doutor Poli atrai Lola para si. Com palavras sussurradas. Com as carícias que se usam para sossegar uma criança que chora. Procura consolá-la. É tão bem sucedido que. Ao fim de um ou dois minutos. Ela descansa bem quieta no ângulo do seu braço. Com um suspiro feliz. Abre os olhos. Ergue-os para ele sorrir com uma expressão de ternura. A que as covinhas acrescentam com encantadora incongruência um quê de travesso. Isto é o que eu sempre sonhei. E mesmo. Mas nunca aconteceu. Nunca poderia acontecer. Nunca. Até que você chegou. Ela afaga o rosto dele. Eu gostaria que a sua barba não tivesse de crescer. Acrescenta. Você vai ficar parecido com os outros. Mas você não é como eles. Você é completamente diferente. Nem tanto assim. Contesta o doutor Poli. Ele se inclina e beija nas pálpebras. No pescoço. Na boca. Depois recua e contempla com ar de triunfante masculinidade. Não diferente naquilo. Ela especifica. Mas diferente nisto. Ela lhe passa novamente os dedos pela face. Você e eu aqui juntinhos. Conversando e sentindo-nos felizes. Porque você é você e eu sou eu. Isto não acontece aqui. A não ser. A não ser. Ela se interrompe. Seu semblante anuvia-se. Você sabe o que acontece às pessoas que são otis. Cochicha. Desta vez é doutor Poli quem protesta contra o pensar demais. Ele acompanha as palavras com ação. Plano próximo do abraço. Em seguida. Corte para os dois postulantes. Assistindo com desgosto ao espetáculo. Enquanto eles cuspem. Um outro postulante entra na cena. Ordens de sua eminência. Anuncia fazendo o sinal dos cornos. Esta missão está terminada. Apresentem-se à base. Fusão para o Canterbury. Um marinheiro ferido. Com uma seta ainda cravada no ombro. Está sendo guindado numa linga. De uma baleira para o convés da escuna. No convés jazem duas outras vítimas dos arqueiros californianos. O doutor Kuat. Com um ferimento na perna esquerda. E a senhora. Ok. Esta tem uma flecha profundamente alojada no lado direito. O médico. Ao inclinar-se sobre ela. Tem a fisionomia grave. Morfina. Diz ele ao seu assistente. Em seguida vamos levá-la para a sala de cirurgia o mais depressa possível. Nesse meio tempo. Vazes estiveram gritando ordens. E de súbito ouve-se o ruído do guincho e o tilintar da corrente da âncora a enrolar-se no cabestante. Etel o que descerra as palpebras e olha em torno de si. Uma expressão aflita surge no seu rosto pálido. Vocês vão partir sem ele. Diz ela. Mas vocês não podem. Não podem. Ela faz um esforço para levantar-se da maca. Mas o movimento lhe causa tanta dor que ela cai para trás outra vez. Com um gemido. Calma. Calma. Diz o doutor docemente. Enquanto lhe esfrega o braço com álcool. Mas ele pode ainda estar vivo. Protesta ela com voz débil. Eles não podem abandoná-lo. Não podem simplesmente lavar as mãos. Não se virgula. Diz médico e. Tomando do assistente a seringa. Espeta a agulha na carne. O retirir da corrente da âncora e leva-se num crescendo. Enquanto dissolvemos para Loli o doutor Poole. Estou com fome. Diz Lola. Soerguendo-se. Alcançando seu farnel. Tira o que restou do pão. Divide-o em dois pedaços. Estende o maior ao doutor Poole e crava os dentes no outro. Ela termina o seu bocado e está para morder o outro. Quando muda de ideia. Virando-se para o companheiro. Toma-lhe a mão e a beija. Que isto? Pergunta a ele. Lola dá de ombros. Não sei. Simplesmente me deu vontade. De repente. Ela come mais um pouco de pão e. Após um silêncio ruminativo. Volta-se para ele com o ar de quem acabou de fazer uma importante e inesperada descoberta. Alfi. Anuncia traço. Eu acho que nunca mais vou querer dizer sim a ninguém que não a você. Grandemente comovido. O doutor Poole inclina-se para a frente. Toma-lhe a mão e aperta contra o coração. Eu sinto que somente agora descobri para que vale esta vida. Diz ele. Eu também. Ela se recosta contra ele e. Como um avarento irresistivelmente levado a contar uma vez mais o seu tesouro. O doutor Poole corre os dedos entre os cabelos dela. Separando um os grossos caracóis. Levantando um cabo e deixando-o cair silenciosamente em seu lugar. Narrador e assim. Pela dialética do sentimento. Estes dois redescobriram si mesmos essa sintese do químico e do pessoal a que nós damos os nomes de monogamia e amor romântico. No caso dela, eram os hormônios que excluíam a pessoa, no dele, a pessoa que não podia entender-se com os hormônios. Mas agora é o começo de uma nova plenitude. O doutor Poole enfia a mão no bolso e tira o livrinho que na véspera salvou da fornalha. Abriu, vira as páginas e começa a ler alto. O que é isso? Pergunta-lou-ola. Você. Ele se inclina e beija-lhe os cabelos. E na alma, sussurra. Um perfume agrástia percebido além dos sentidos. Na alma, repete. O que é a alma? Pergunta-lou-ola. Bem. Ele hesita. Depois, decidindo deixar que Sheley dê a resposta, continua a ler. Sei o beriche estandes. A mortal chapin do eide o itlovi anlifian linti andeiti. Angotium ischimashanjibut neverdi. An image of somebrit eternity. Achado of some golden dream. Asplendor leavintit peripilotless. Atender reflectium of the eternal muon of love. Mas eu não compreendo nenhuma palavra. Queixa-se-lou-ola. E até hoje, diz o doutor Pauli sorrindo para ela. Até hoje eu também não compreendia. Fusão para o exterior do tabernáculo de Belial. Duas semanas depois. Várias centenas de homens barbudos e mulheres desmazeladas alinham-se. Numa dupla fila. Esperando a vez de entrar no oratório. A câmera percorre a longa sucessão de caras sujas e embotadas. Depois detém-se sobre Loli e o doutor Pauli. Que são vistos no ato de transpor as portas corrediças. Dentro é tudo penumbra e silêncio. Dois a dois. As ninfas e os lépidos faunos de poucos dias antes desfilam desanimadamente. A passos arrastados. Diante de um altar cuja enorme velha está agora oculta um abafador. Ao pé do trono vazio do arquivigário jazapilha de sextos mandamentos descartados. Enquanto a procissão vai passando vagarosamente. O arquimandrito é encarregado da moral pública e entrega um avental a cada homem. E a cada mulher um avental e quatro etiquetas redondas. Pela porta do lado. Ele repete a cada entrega. E pela porta do lado. Ao chegar a sua vez. Sai devidamente Loli e o doutor Pauli. Fora. Ao sol. Uma equipe de postulantes trabalha fanosamente. Com agulha e linha. Cozendo aventais em cintas e etiquetas em fundilhos de calças e frentes de camisas. A câmera focaliza Lola. Três jovens seminaristas em Sotainas de Togenberg rodeiam-na quando ela sai para o ar livre. Ela entrega o avental ao primeiro. Uma etiqueta a cada um dos outros. Os três põem-se a trabalhar simultaneamente com extraordinária rapidez. Não. Não e não. Vire-se. Favor. Estendendo as últimas etiquetas. Ela obedece. E. Enquanto o especialista em aventais se afasta para atender ao doutor Pauli. Os outros manejam suas agulhas com diligência tal que em meio minuto ela está não menos proibitiva de trás do que quando vista de frente. Pronto. E pronto. Os dois alfaiates clericais recuam e revelam um plano próximo do seu trabalho. Não não. Corte para os postulantes. Que expressam seus sentimentos cuspindo em uníssono. Depois voltam-se para a porta do Sacrário. A seguinte. Favor. Ostentando um ar de extrema abjeção. As duas inseparáveis mulatas adiantam-se juntas. Corte para o doutor Pauli. De avental e insulto com uma barba de quinze dias. Ele se dirige para onde se encontra a Lola à sua espera. Aqui. Façam o favor. Diz uma voz estridente. Em silêncio eles tornam seus lugares na cauda de uma nova fila. Resignadamente. Duzentas ou trezentas pessoas aguardam que lhes sejam designadas as respectivas tarefas pelo assistente e chefe do grande inquisidor. Encarregado das obras públicas. Tricórnio assuntuosamente paramentando numa batina branca de Sanem. O grande homem está sentado com um par de familiares bicórnios a uma grande mesa. Sobre a qual se alinha uma série de fichários de aço. Salvados dos escritórios da companhia providenciada e seguros de vida. Uma série de planos de montagem exibe. Em vinte segundos. O lento e demorado avanço de Lola e o doutor Pauli rumo ao manancial da autoridade. E agora. Enfim. Eles chegaram ao destino. Plano próximo do assistente especial do grande inquisidor. Enquanto lhe ordena o doutor Pauli apresentar-se ao diretor do abastecimento. Em seu escritório nas ruínas do edifício da administração da Universidade do Sul da Califórnia. Aquele cavalheiro providenciará para que o botânico disponha de um laboratório. Uma área de terreno para plantações experimentais. E um máximo de quatro operários para execução do trabalho braçal. Até quatro operários no máximo. Repete o prelado traço. Embora em épocas normais. Sem ser autorizada. Lola intromete-se na conversa. Oh! Deixe-me ser um dos operários. Ela implora. Favor. O assistente especial do grande inquisidor. Dardeja-lhe um olhar prolongado e fulminante. Depois volta-se para os familiares. E quem? Se me fazem o favor. Esse jovem vaso do espírito satânico. Inquire. Um dos familiares extrai do arquivo a ficha de Lola e fornece a respectiva informação. Com 18 anos de idade e até o presente estéreo. O vaso em questão consta haver-se ligado fora da quadra a um notório at. O qual veio a ser posteriormente liquidado ao tentar resistir à prisão. Nada entretanto foi provado contra o dito vaso. E a sua conduta tem sido de um modo geral satisfatória. O dito vaso foi empregado. Durante o ano passado, na mineração de cemitérios. E deverá ser analogamente empregado na temporada vindoura. Mas eu quero trabalhar com Alfie. Ela protesta. Você parece esquecer. Diz o primeiro familiar. Que estamos numa democracia. Uma democracia. Acrescenta o seu colega. Onde o proletário goza plena liberdade. Verdadeira liberdade. Cumprindo livremente a vontade do proletariado. E vox proletariatus. Vox diaboli. E nós somos os representantes da igreja. Aí está. Mas eu estou farta de cemitérios. A rapariga insiste. Eu gostaria de desenterrar coisas vivas. Para variar. Há um breve silêncio. Depois o assistente especial do grande inquisidor inclinase para a frente. E de sob a sua cadeira. Faz surgir um enorme vergalho consagrado. Que deponde antes de si sobre a mesa. Depois dirige-se aos seus subordinados. Corrijam-me se eu estiver errado. Diz ele. Mas a minha impressão é que todo vaso que rejeite a liberdade proletária é passível de vinte e cinco açoites todos e cada um de tais delitos. Segue-se novo silêncio. Pálido e com os olhos muito abertos. Lula fita um instrumento de tortura. Depois desvia o olhar. Faz um esforço para falar. Sente que a voz de falta aí. Engolindo em seco. Tenta outra vez. Eu não quero resistir. Consegue babuciar. Eu quero ser livre. Livre para continuar minerando cemitérios. Ela faz que sim com a cabeça. Eis aí um bom vaso. Diz o assistente especial. Lula volta-se para o doutor Polly. Alguns segundos. Eles se olham nos olhos sem falar. Adeus. Alfie. Ela sussurra a fim. Adeus. Lula. Passam-se mais dois segundos. Depois ela baixa os olhos e parte. E agora. Diz o assistente especial ao doutor Polly. Voltando ao que interessa. Em épocas normais. Como eu ia dizendo. Você deveria dispor de não mais que dois operários. Estou sendo claro. O doutor Polly inclina a cabeça. Concordando. Fusão para um laboratório onde outrora os segundanistas da Universidade do Sul da Califórnia se dedicavam ao estudo da biologia elementar. Lá estão as pias e mesas usuais. Bicos de bunsen e balanças. Gaiolas para camundongos e cobaias. Tanques de vidro para rãs. Mas a poeira escobre tudo numa camada espessa aí. Espalhados pela peça. Vê em cima uma meia dúzia de esqueletos. Envolvidos ainda restos esfreiam galhados de calças e suéteres. De meias de nylon. Berloques femininos e peças de lingerie. A porta se abre e entra o doutor Polly. Seguido do diretor do abastecimento. Um homem idoso. De barba grisalha. Vestindo calças de estamenha. O avental regulamentar e uma casaca de aba cortada que deve ter pertencido ao mordomo inglês de algum produtor de cinema do século XX. Um pouco desarrumado. Receio. Observo o diretor em tom de desculpa. Mas eu vou mandar retirar os ossos esta tarde e amanhã os vasos faxineiros poderão espanar as mesas e lavar o chão. Perfeitamente. Assente o doutor Polly traço. Perfeitamente. Fusão para a mesma sala uma semana mais tarde. Os esqueletos foram removidos e, graças aos vasos faxineiros, os pisos, paredes e móveis estão quase limpos. O doutor Polly tem três ilustres visitantes. Ostentando os seus quatro cornos e o hábito par do anglonube da sociedade de Moloque, o arquivigário está sentado ao lado do chefe, que traja o uniforme profusamente condecorado de um vice-almirante da Marinha dos Estados Unidos, recentemente exumado de floreste. Laun, a uma respeitosa distância a retaguarda e para um lado dos dois cabeças da igreja e do Estado, senta-se o diretor do abastecimento, ainda travestido de mordomo. Diante deles, na postura de um acadêmico friancês que se prepara para ler a sua última produção ante um auditório seleto e privilegiado, está sentado o doutor Polly. Posso começar? Pergunta a ele. Os cabeças da igreja e do Estado trocam um olhar, depois voltam-se para o doutor Polly e simultaneamente acenam o seu assentimento. Ele abre o seu caderno de notas e ajusta os óculos. Notas sobre a erosão do solo e a patologia das plantas no sul da Califórnia. Lealto. Seguido de um relatório preliminar sobre a situação agrícola e de um plano de ação reparadora para o futuro. Alfred Polly, DSC, professor assistente de botânica da Universidade de Auckland. Enquanto ele lê, dissolvemos para uma vertente entre os contrafortes das montanhas de São Gabriel. No, exceto um ou outro cacto, o terreno pedregoso estende-se morto e escalavrado sob os raios do sol. Uma trama de ravinas ramificadas sulca em costa. Algumas ainda estão na infância da erosão. Outras cavaram seu caminho profundamente no solo. As ruínas de uma sólida casa, metade da qual já afundou, sustêm sem precário equilíbrio na hora de um desses caminhões estranhamente recortados. Na planície, ao pé da colina, nogueiras mortas emergem da lama ressequida em que chuvas sucessivas as soterraram. Durante a sequência houve-se o zumbido sonoro da voz do Dr. Polly. Na verdadeira simbiose, ele está dizendo. Existe uma relação mutuamente benéfica entre dois organismos associados. A característica peculiar do parasitismo, ao contrário, é que um organismo vive às expensas de outro. Ao cabo, essa relação unilateral resulta fatal para ambas as partes, pois a morte do hospedeiro não pode senão redundar na morte do parasita que matou. A relação entre o homem moderno e o planeta do qual, até tão recentemente, ele se considerou o senhor, não foi de parceiros simbióticos, mas a que existe entre a tênia e o cão infestado, entre o fungo e a batata mangrada. Corte para o chefe. Dentro do seu ninho de negras barbas crespas, a boca de lábios vermelhos abriu-se num enorme bocejo. Fora da cena, o Dr. Polly continua a ler, ignorando o fato óbvio de que a devastação dos recursos naturais iria, no final das contas, acarretar a ruína da sua civilização e até mesmo a extinção da sua espécie. O homem moderno continuou, geração após geração, a explorar a terra de uma maneira tal que você não podia encurtar essa história. Pergunta o chefe. O Dr. Polly começa a mostrar-se ofendido. Depois lembra-se de que é um prisioneiro condenado, posto à prova entre selvagens, e força um sorriso nervoso. Talvez fosse melhor, diz ele, se passássemos sem mais delongas a sessão de patologia das plantas. Tanto faz, replica o chefe, contanto que você encurte a história. A impaciência, flateia o arquivigário sentenciosamente, é um dos vícios favoritos de Belial. Enquanto isso, o Dr. Polly virou três ou quatro páginas e está pronto para recomeçar. Dadas as atuais condições do solo, a produção acre seria normalmente baixa, ainda que as principais plantas alimentícias fossem completamente sadias. Mas elas não são sadias. Depois de observar plantações no campo, depois de inspecionar grãos, frutos e tubérculos armazenados, depois de examinar espécimes vegetais a um microscópio de pré-coisa quase em perfeito estado, posso afirmar com segurança que só existe uma explicação para a quantidade e variedade das doenças de plantas que graçam presentemente na área, a saber, contaminação deliberada das culturas meio de bombas de fungos, aerossóis portadores de afídeos e outros insetos transmissores de vírus. De outro modo, como explicar a prevalência e extrema virulência da gibberella salbinete e da putinia graminis, da pitoptura infestans e do cinchitrium endobioticum, de todas as doenças de mosaico devidas a vírus, do bacillus amilovrus, do bacillus carotovrus, do pseudomonas cetri, do pseudomonas tumefacins, do bacterium. Cortando seu recitativo quase antes de começado, o arquivigário o interrompe. E você ainda sustenta, diz ele, que essa gente não estava por ser sabelial. Ele balança a cabeça. Incrível como o preconceito pode cegar até mesmo os mais inteligentes, os mais cultos. Sim, sim, nós sabemos tudo isso, intervém o chefe, impaciente. Mas agora vamos deixar de lado a conversa fiada e tratar do que interessa. O que você pode fazer a respeito dessa coisa toda? O doutor Pauli limpa a garganta. A tarefa, diz com grande eloquência, será demorada e extremamente árdua. Mas eu quero mais comida agora, diz o chefe imperiosamente. Tem que ser ainda este ano. Um tanto apreensivo. O doutor Pauli vê-se forçado a explicar-lhe que as variedades resistentes de plantas não podem ser cultivadas e experimentadas em menos de 10 ou 12 anos. E ao mesmo tempo existe o problema das terras. A erosão está destruindo as terras. Tem de ser controlada a todo custo. Mas o trabalho de terraciamento, drenagem e adubação é colossal e terá de prosseguir infatigavelmente, ano após ano. Mesmo no passado, quando mão de obra e maquinaria eram abundantes, os homens não fizeram o que era necessário para preservar a fertilidade do solo. Não foi porque não pudessem. Interpõe o arquivigário. Foi porque não quiseram. Entre a segunda e a terceira guerra eles tiveram todo o tempo e todo o equipamento de que precisavam. Mas preferiram brincar com a política do poder. E quais foram as consequências? Ele numera as respostas nos dedos grossos. Maior subnutrição para mais gente. Maior intranquilidade política. Resultando em nacionalismo e imperialismo mais agressivos. E finalmente a coisa. E que preferiram destruir-se a si mesmos. Porque isso era o que Belial queria que fizessem. Que ele se apoderara. O chefe levanta a mão. Favor. Favor. Protesta. Isto não é um curso de apologética nem de diabologia natural. Nós estamos tentando fazer alguma coisa. E desgraçadamente essa coisa levará muito tempo. Diz o doutor Poulli. Quanto tempo? Bem. Em cinco anos seria possível deter a marcha de erosão. Em dez. Já haveria uma melhora perceptível. Em vinte anos. Uma parte da terra poderia ter recuperado até uns setenta cento da fertilidade primitiva. Em cinquenta anos. Em cinquenta anos. Intervém o arquivigário. A taxa de deformidade será o dobro do que é no presente. E em cem anos o triunfo de Belial será completo. Absolutamente completo. Repete com uma casquinada infantil. Faz o sinal dos cornos e se levanta da cadeira. Entretanto, sou inteiramente a favor de que este cavaleiro faça tudo o que puder. Fusão para o Lio ou em cemeteria. Travelling dos maus oleos com que a nossa visita anterior ao campo santo já nos familiarizou. Meio plano próximo da estátua de Edabody. A câmera desce da figura para o pedestal com sua inscrição. Ponto carinhosamente apelidada a namorada pública número um. Atrela o teu carro a uma estrela. Simultaneamente ouve-se o ruído de uma sapa ao ser cravada no solo. Depois o creptar de areia e cascalho quando a terra é lançada para longe. A câmera recua e vemos Lola metida numa cova de três pés de fundo. Cavando aborrecidamente. O som de passos fala erguer os olhos. Flossi, a jovem gorducha da sequência precedente, entra na cena. Vai indo tudo bem? Pergunta. Lola cena sem falar e enxuga a testa com as costas da mão. Quando você der na jazida, continua gorducha. Venha avisar-nos. Ainda vou levar pelo menos uma hora a mais. Diz Lola com voz desconsolada. Bem, vá tocando, menina. Diz Flossi no tom irritantemente cordial de quem recita um refrão animador. Dê tudo o que tem. Mostre-lhes que um vaso pode fazer tanto quanto um homem. Se você trabalhar direito, continua. Em tom encorajador. Talvez o superintendente deixe você ficar com as meias de nylon. Veja o par que o arranjei hoje de manhã. Ela tira do bolso os cobiçados troféus. A não ser uma descoloração esvedeada em torno dos artelhos. As meias estão em perfeitas condições. Oh! Exclama Lola com invejosa admiração. Mas não tivemos sorte nenhuma com as joias. Conta Flossi, guardando as meias. Só uma aliança e uma droga de um braceletezinho. Esperemos que esta que não nos deixe na mão. Ela dá uma palmada no estômago marmório da namorada pública número um. Bem, tenho de voltar. Continua. Nós estamos desenterrando o vaso que está debaixo daquela cruz de pedra vermelha. Você sabe. Aquela grandona. Perto do portão norte. Lola faz que sim. Eu irei assim que der a primeira topada. Diz ela. Assobiando a melodia de quando contempla os formidáveis cornos. A gorducha retira-se da cena. Lola suspira e recomeça cavar. Muito baixinho. Uma voz pronuncia o seu nome. Ela estremece com violência e volta-se para a direção de onde veio o som. Plano médio. Do seu ponto de vista. Para o doutor Poole. Que vem saindo cautelosamente de trás da sepultura de Rodolfo Valentino. Corte. Voltando a Lola. Ela enrube-se. Depois empalhe-se imortalmente e leva a mão ao coração. Alfie. Murmura. Ele surge na cena. Salta para dentro da cova junto dela e... Sem uma palavra. Toma-a nos braços. O beijo é apaixonado. Depois ela esconde a face no ombro dele. Eu pensei que nunca mais iria vê-la. Diz com voz entrecortada. Que ideia você fazia de mim? Ele a beija outra vez. Depois segura pelos ombros e contempla-lhe o rosto. Que está chorando. Pergunta. Não posso evitar. Você ainda é mais linda do que eu me lembrava. Ela sacode a cabeça. Incapaz de falar. Sorria. Ele ordena. Não posso. Sorria. Sorria. Eu quero vê-las outra vez. Ver o quê? Sorria. Com esforço. Mas cheia de apaixonada ternura. Lola sorri para ele. Nas suas faces. As covinhas emergem da longa libernação da sua tristeza. Aí estão elas. Grita ele deliciado traço. Aí estão elas. Delicadamente. Como um cego lendo Erick em braile. Ele passa um dedo pelo rosto dela. Lola sorri com menos esforço. A covinha se aprofunda sob o toque. Ele ri de prazer. No mesmo instante. A música assoviada de quando contempla os formidáveis cornos cresce de um distante pianíssimo através de um piano paramezo forte. Uma expressão de terror surge no semblante de Lola. Depressa. Depressa. Sussurra ela. Com espantosa agilidade o doutor Pauli barafusta para fora do buraco. Quando a gorducha reaparece na cena. Ele está encostado em atitude estudadamente casual contra o monumento à namorada pública número 1. Abaixo dele. Na cova. Lola acaba como louca. Eu me esqueci de avisá-la de que vamos para o almoço daqui a meia hora. Começa Flossie. Depois. Avistando o doutor Pauli. Deixa escapar uma exclamação de surpresa. Bom dia. Diz o doutor Pauli apolidamente. Há um silêncio. Flossie olha do doutor Pauli para Lola e de Lola para o doutor Pauli. O que é que você está fazendo aqui? Pergunta suspeitosamente. Estou a caminho de Santo Azazel. Ele responde. O arquivigário enviou um recado convidando-me a assistir as suas três conferências para os seminaristas. Belial na história é o seu tema. Você escolheu um caminho muito esquisito para ir a Santo Azazel. Eu estava procurando o chefe. Explica o doutor Pauli. Bem. Ele não está aqui. Diz a gorducha. Há um novo silêncio. Neste caso, diz o doutor Pauli. É melhor eu ir andando. Não devo desviar nenhuma das duas senhoritas de suas ocupações. Acrescenta com vivacidade artificial e inteiramente inconvincente. Até logo. Até logo. Ele faz uma mesura para as duas jovens. Depois, afetando um ar despreocupado, se afasta. Flossie acompanha-o com o olhar, em silêncio. Depois volta-se severamente para Lola. Lola, escute aqui, menina. Começa. Lola para de cavar e levanta os olhos de dentro da cova. O que é? Flossie. Pergunta com ar de cândida incompreensão. O que é? A outra remeda zombeteiramente. Diga-me. O que é que está escrito no seu avental? Lola olha para o avental. Depois, vermelha de embaraço. De novo para Flossie. Seu rosto ruboriza-se de embaraço. O que é que está escrito nele? Insiste a gorducha. Não. E o que é que está escrito nessas etiquetas? Não. Repete Lola. E nas outras? Quando você vira as costas. Não. 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 Diz a gorducha enfaticamente. E quando a lei diz não, quer dizer não. Você sabe disso tão bem quanto eu. Não sabe? Lola sê nem que sim com a cabeça. Sem falar. Diga que sabe. A outra insiste. Diga. Sim. Eu sei. Babucia Lola fim. Em voz quase inaudível. Bom. Então não vai dizer que não foi prevenida. E se aquele outro estrangeiro algum dia vier rondá-la outra vez. É só me dizer. Eu cuidarei dele. Fusão para o interior de Santo Azazel. Outrora a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. Santo Azazel só passou alterações muito superficiais. Nas capelas. As imagens em gesso de São José. Da Madalena. De Santo Antônio de Pado e de Santa Rosa de Lima. Foram simplesmente pintadas de vermelho e equipadas com chifrês. Sobre o altar mornada foi mudado. Com exceção do crucifixo. Que foi substituído um par de enormes cornos esculpidos em madeira de cedo. E ornamentados com uma profusão de anéis. Relógios de pulso. Braceletes. Correntes. Brincos e colares. Desenterrados dos cemitérios. Ou encontrados de mistura com velhos ossos. E com restos esfarelados de escrínios. Na nave da igreja. Cerca de cinquenta seminaristas em hábitos de Togenberg. Com o doutor Paul e destruantemente barbudo. E num casaco de tuê. E no centro da primeira fila. Estão sentados e cabisbaixos. Enquanto. Do púlpito. O arquivigário pronuncia as palavras finais do seu sermão. Pois assim como na ordem das coisas todos poderiam. Se o tivessem desejado. Ter vivido. Assim também em Belial. Todos foram. Ou serão. Inevitavelmente. Condenados a morrer. Amém. Há um silêncio prolongado. Depois o mestre dos noviços se levanta. Com um grande roçagar de peles. Os seminaristas o acompanham e põem-se a caminhar. Dois a dois e com o mais perfeito decoro. Em direção a porta ocidental. O doutor Paul e prepara-se para segui-los. Quando ouve uma voz aguda e infantil chamá-lo pelo nome. Voltando-se. Veio o arquivigário acenar-de sobre os degraus do púlpito. Então. O que achou da preleção? Guincha o grande homem. Ao aproximar-se o doutor Paul e. Muito boa. Sem lisonja. Verdadeira e sinceramente. O arquivigário sorri satisfeito. Fogo em ouvi-lo. Diz ele. Gostei especialmente do que o senhor disse a respeito da religião nos séculos 19 e 20. O recuo de Jeremias para o livro dos juízes. Do pessoal e portanto universal para o nacional e portanto homicida. O arquivigário assente. Sim. Foi um triz. Diz ele. Se tivessem ficado no pessoal e no universal. Teriam estado em harmonia com a ordem das coisas. E o senhor das moscas estaria liquidado. Mas felizmente Belial teve aliados em quantidade. As nações. As igrejas. Os partidos políticos. Ele se aproveitou dos seus preconceitos. Explorou as suas ideologias. Ao tempo em que foi produzida a bomba atômica. Ele tinha os homens de volta ao estado mental anterior a 900 antes de Cristo. E depois. Diz o doutor Pauli. Gostei do que o senhor disse sobre os contatos entre o oriente e o ocidente. De como ele persuadiu cada lado a aceitar somente o pior do que o outro tinha para oferecer. Assim o oriente adota o nacionalismo ocidental. Os armamentos acidentais. O cinema ocidental e o marxismo ocidental. O ocidente adota o despotismo oriental. As superstições orientais e a oriental indiferença para com a vida do indivíduo. Numa palavra. Ele cuidou de que a humanidade combinasse o pior dos dois mundos. Imagine se tivessem combinado o melhor. Guinche ou arquivigário. O misticismo oriental assegurando que a ciência do ocidente fosse adequadamente aplicada. A arte de viver oriental refinando a energia ocidental. O individualismo ocidental temperando o totalitarismo oriental. Ele mineia a cabeça com predoso horror. Ora. Teria sido o reino dos céus. Felizmente a graça de Belial era mais forte que a graça do outro. Ele rir estridentemente. Depois. Descansando a mão no ombro do doutor Pouli. Dirige-se com ele para a sacristia. Sabe de uma coisa. Pouli. Diz ele traço. Eu tenho um grande apreço. O doutor Pouli murmura o seu embaraçado reconhecimento. Você é inteligente. É instruído. Sabe toda espécie de coisas que nós jamais aprendemos. Você me poderia ser muito útil e eu. Minha vez. Poderia ser muito útil a você. Isto é. Acrescenta. Se você viesse a tornar-se um dos nossos. Um dos vossos. Repete o doutor Pouli dubitativamente. Sim. Um dos nossos. A compreensão desponta num expressivo primeiro plano do rosto do doutor Pouli. Ele deixa escapar um consternado. Oh. Eu não lhe esconderei. Diz o arquivigário. Que a cirurgia envolvida não é totalmente indolor nem de todos entra de perigo. Mas as vantagens auferidas em abraçar o sacerdócio seriam de tal monta que supercompensariam qualquer insignificante risco ou desconforto. E não devemos esquecer. Mas. Iminência. Protesto doutor Pouli. O arquivigário levanta uma mão nédia e úmida. Um momento. Por favor. Exclama severamente. Sua expressão é de tal modo proibitiva que o doutor Pouli se dá pressa em desculpar-se. Queira perdoar. Perdoado. Meu caro Pouli. Perdoado. Uma vez mais o arquivigário é toda fabilidade e condescendência. Bem. Como eu ia dizendo. Continua. Não devemos esquecer que. Passando pelo que podemos chamar uma conversão fisiológica. Você seria preservado de todas as tentações aqui. Como macho não mutante. Estará com toda certeza exposto. Sem dúvida. Sem dúvida. Concorda o doutor Pouli. Mas posso afiançar-lhe. No que diz respeito a tentações. Afirma o arquivigário sentenciosamente. Ninguém pode afiançar coisa alguma a ninguém. O doutor Pouli recorda a recente entrevista com Lola no cemitério e sente-se ruborizar. Não será uma afirmação um tanto radical. Replica sem muita convicção. O arquivigário sacode a cabeça. Nesses assuntos, diz ele, nunca se pode ser radical demais. E permita-me lembrar-lhe o que sucede aos que sucumbem a tais tentações. Os vergalhos e a esquadra de enterro estão sempre de prontidão. E é isso que, no seu próprio interesse, pela sua futura felicidade e paz de espírito, eu lhe aconselho que ingresse na nossa ordem. Há um silêncio. O doutor Pouli engol em seco. Eu gostaria de ter tempo para pensar no assunto. Diz Fim. Naturalmente, naturalmente, o arquivigário concorda. Não há pressa. Tenho uma semana para pensar. Uma semana. Não creio poder decidir em uma semana. Duas semanas, diz o arquivigário. E, como o doutor Pouli continue abanando a cabeça. 4, a junta é traço. 6, se quiser. Eu não tenho pressa. É só você que eu me preocupo. Ele bate no ombro do doutor Pouli. Sim, meu caro amigo. Você. Fusão para o doutor Pouli trabalhando no seu horto experimental, a transplantar mudas de tomateiros. Quase seis semanas transcorreram. Sua barba castanha está consideravelmente mais luxuriante. O casaco de tweed e as calças de flanela consideravelmente mais sujos do que quando vimos da última vez. Ele veste uma camisa parda de estamenha mocassins de manufatura local. Quando a última de suas plantinhas está no solo, ele se endireita. Destende-se, esfrega as costas doloridas. Depois caminha devagar até o extremo da horta e deixa-se ficar imóvel, contemplando o panorama. Num plano geral vemos, como se através dos seus olhos, uma vasta perspectiva de fábricas desertas e casas desmoronadas, emolduradas à distância em uma cadeia de montanhas que retrocede, crista após crista, em direção a leste. As sombras são postas de anil, e na luz ricamente dourada os detalhes mais remotos destacam-se nítidos. Minúsculos e perfeitos, como as imagens de objetos num espelho convexo. No primeiro plano, delicadamente cinzeladas e pontilhadas pela luz e quase horizontal, mesmo as manchas mais nuas de terra crestada revelam uma insuspeitada suntuosidade de textura. Narrador há ocasiões, e esta é uma delas, em que o mundo parece propositadamente belo, em que é como se uma inteligência nas coisas resolvesse de repente tornar manifesta, para todos os que se dispõem a ver, a realidade sobrenatural que se oculta no fundo de todas as aparências. O doutor Paul imove os lábios, e nós captamos o leve murmúrio de suas palavras. Ele gira nos calcanhares e encaminha-se de volta à entrada ao orto. Antes de abrir o portão, olha cautelosamente em torno. Não há sinal de qualquer observador hostil, tranquilizado, esgueira-se para fora e quase em seguida dobra uma senda sinuosa entre dunas. Mais uma vez seus lábios se movem. Do atalho o doutor Paul lhe desemboca numa rua flanqueada de pequenas vivendas, cada qual com sua garagem e cada qual cercada pelo espaço árido que foi outrora um jardim com gramados e flores. Um espírito de vívida alegria, ele repete, depois suspira e balança a cabeça. Narrador alegria. Mas a alegria foi a muito assassinada. Somente sobrevive o gargalhar de demônios em torno dos postes de martírios, ou o ivar dos possessos a copular nas trevas. Alegria só existe para aqueles cuja vida harmoniza com a ordem criada do mundo. Para vós, os iluminados que pensais poder melhorar, essa ordem. Para vós, os enfurecidos, os rebeldes, os desobedientes, alegria está se tornando rapidamente uma estranha. Os que são condenados a sofrer as consequências dos vossos desatinos jamais suspeitarão sequer a sua existência. Amor, alegria e paz. Estes são os freutos do espírito que é a vossa essência e a essência do mundo. Em os freutos da mente do macaco, os freutos da simisca presunção e rebeldia, são ódio, incessante inquietação e um desespero crônico e temperado somente delírios ainda mais terríveis do que ele próprio. O doutor Poole, entretanto, prossegue em seu caminho, dizendo para si mesmo. O doutor Poole estremece e como quem se sente é coçado uma presença maligna. Estugue o passo. Súbito detém-se e mais uma vez olha em torno. Narrador numa cidade de dois milhões e meio de esqueletos, a presença de uns poucos milhares de viventes é dificilmente perceptível. Nada se move. O silêncio é total. Em meio a todas essas pequenas e confortáveis ruínas burguesas, parece consciente e, de um certo modo, conspiratório. Com as pulsações aceleradas pela esperança e pelo temor da decepção, o doutor Poole deixa a estrada e envereda apressadamente pela calçada que conduz à garagem do número 1993. Pendendo das dobradiças enferrujadas, as folhas da porta dupla acham-se entreabertas. Ele desliza entre elas para a penumbra bolorenta. Através de um orifício na parede ocidental da garagem, uma delgada alhéstia do surpoente revela a roda dianteira esquerda de um Chevrolet Sedan Super de Luxe de quatro portas e, no chão junto dela, dois crânios, um de adulto, o outro evidentemente de criança. O doutor Poole abre a única das quatro portas que não está emperrada e escuta a escuridão do interior. Lola. Ele entra no carro, senta-se ao lado dela sobre o estofamento apodrecido do assento traseiro e toma-lhe a mão nas suas. Querida, é Lofita sem falar. Nos seus olhos há uma expressão de quase terror. Então você conseguiu escapar? Mas Flossie ainda está desconfiada. Flossie que se dane, diz o doutor Poole num tom que pretende ser despreocupado e tranquilizador. Ela ficou fazendo perguntas. Lola continua. Eu disse a ela que ia sair para procurar agulhas e talheres. Mas a única coisa que você encontrou foi este seu criado. Ele lhe sorri eternamente e leva-lhe a mão aos lábios. Mas Lola sacode a cabeça. Alfie. Favor. Seu tom é uma súplica. Ele lhe abaixa a mão sem beijá-la. Mas você ainda me ama. Não é verdade? Ela o encara com olhos muito abertos. Medrosa e indecisa. Depois vira o rosto. Não sei. Alfie. Não sei. Pois eu sei. Diz o doutor Poole com firmeza. Eu sei que a amo. Sei que quero estar junto de você. Para sempre. Até que a morte nos separe. Acrescenta com todo o fervor de um sensual introvertido subitamente convertido a objetividade e a monogamia. Lola sacode a cabeça outra vez. Tudo que eu sei é que não devia estar aqui. Mas isso é tolice. Não. Não é. Eu não devia estar aqui agora. Não devia ter vindo das outras vezes. E contra a lei. É contra tudo o que as pessoas pensam. É contra ele. A junta após uma pausa momentânea. Uma expressão torturada contra a lei o rosto. Mas então o que é que ele me fez de tal modo que eu pudesse sentir o que sinto você? Que é que ele me fez igual a esses? A esses? Ela não consegue decidir se pronunciar a palavra execrada. Eu conheci um deles. Prossegue em voz baixa. Ele era gentil. Quase tão gentil como você. E eles o mataram. Que adianta ficar pensando nos outros? Torno o doutor Poole. Pensemos em nós. Pensemos em como podemos ser felizes. Em como fomos felizes dois meses atrás. Você se lembra. O luar. E como era escuro nas sombras. E na alma um perfume agrástia percebido além dos sentidos. Mas nós não estávamos agindo mal então. Nós não estamos agindo mal agora. Não. Não. Agora é muito diferente. Não é diferente. Insiste ele. Eu não sinto nada diferente do que senti então. E nem você. Eu sim. Ela protesta. Alto demais para exprimir convicção. Não. Não sente. Sinto. Sim. Não sente. Você mesmo acaba de dizer. Você não é como o resto dessa gente. Graças a Deus. Ao fim. Ela faz um sinal dos cornos propiciatório. Eles se transformaram em animais. Ele continua. Você não. Você ainda é um ser humano. Um ser humano normal. Com sentimentos humanos normais. Não sou. Sim. Você é. Não é verdade. Ela geme. Não é verdade. Ela cobre o rosto com as mãos e põe-se a chorar. Ele vai me matar. Soluça. Quem vai matá-la? Lola levanta a cabeça e olha a miciosa acima do ombro. Através do vidro traseiro do carro. L. Ele sabe tudo o que fazemos. Tudo o que pensamos ou sentimos. Talvez saiba. Admite o doutor Poole. Cujas opiniões liberal protestantes acerca do demônio mudaram consideravelmente no decorrer das últimas semanas. Mas se nós sentimos e pensamos e fazemos o que é certo. Ele não nos pode fazer mal. Mas o que é o certo? Pergunta a ela. Durante um ou dois segundos ele sorri para ela sem falar. Aqui e agora. Desfie em traço. Certo é isto. Ele desliza um braço em torno dos ombros dela e a puxa para si. Não. Alfie. Não. Tomada de pânico. Ela tenta libertar-se. Mas ele a segura com firmeza. Isto é que é o certo. Repete. Talvez não seja sempre e em todos os lugares. Mas aqui e agora. É. Sem dúvida nenhuma. Ele fala com a força e autoridade da plena convicção. Jamais em toda sua vida incerta e dividida ele pensou tão claramente ou agiu com tanta decisão. Lola de súbito deixa de resistir. Alfie. Você tem certeza que é certo? Certeza absoluta. Absoluta. Ele responde do fundo da sua nova, autoassertiva experiência. Muito carinhosamente. Ele lhe afaga os cabelos. Uma forma mortal. Sussurra. Revestida de amor e vida e luz e divindade. Uma metáfora de primavera e juventude e amanhecer. Uma visão como encarnado abriu. Continue. Ela se cia. Suas pálpebras estão cerradas. A face tem aquela expressão de sobrenatural serenidade que se vê na face dos mortos. O doutor Pauli recomeça. And we will talk. And we will talk. Until thoughts melody becomitou sweet for uterance. And it did in words. To live again in looks. Wish that with thrilling to nintutivo e selese art. Harmonizing silencio e tolte a sound. Or breach ao intermix. Or bosons bondan urvens beat to geter. And we'll live sweet to ter eloquence. Há um longo silêncio. De repente louou lá abro os olhos. Fito intensamente alguns instantes. Depois lança-lhe os braços ao pescoço e beija-o apaixonadamente na boca. Mas assim que lhe assinge mais estreitamente. Ela se aparte e recua para o extremo do assento. Ele tenta aproximar-se mas ela o detém com os braços estendidos. Isto não pode ser certo. Diz ela. Mas é. Ela sacode a cabeça. E, bom demais para ser certo. Eu seria feliz demais se fosse. Ele não quer que sejamos felizes. Há uma pausa. Que você diz que ele não nos pode fazer mal. Porque existe algo mais forte do que ele. Algo mais forte. Ela sacode a cabeça. Foi contra isso que ele sempre lutou. E ele venceu. Somente porque as pessoas o ajudaram a vencer. Mas elas não precisam ajudá-lo. E, lembre-se. Ele não pode jamais vencer para sempre. Que não. Porque ele nunca pode resistir a tentação de levar o mal até o limite. E toda vez que o mal é levado até o limite. Ele destrói-se a si mesmo. Após o que? A ordem das coisas retorna à superfície. Mas isso será num futuro distante. Para o mundo inteiro. Sim. Mas não para indivíduos isolados. Não para você ou para mim. Exemplo. O que quer que Belial possa ter feito com o resto do mundo. Você e eu poderemos sempre agir de acordo com a ordem das coisas. E não contra ela. Segue-se outro silêncio. Eu não entendo muito bem o que você diz. Ela fala fim. Mas não me importa. Ela volta a aproximar-se dele e reculina a cabeça no seu ombro. Nada mais me importa. Continua. Ele pode matar-me. Se quiser. Não faz mal. Agora não faz mal. Ela ergue o rosto para o dele e, enquanto ele se inclina para beijá-la, a imagem na tela se desvanece na escuridão de uma noite sem lua. Narrador Lombrieta e Tainu Pitialli. Augusti e Eti Solenele. Mas desta vez é uma treva nupcial cuja solenidade não é perturbada a miados, nem libestodes, nem sachofones em implorar detumescência. A música de que esta noite é carregada é clara, mas não descritiva, precisa e definida, mas sobre realidades sem nome, envolventemente líquida, mas jamais viscosa, jamais com a mais livre tendência para agudar-se possessivamente ao que toca e compreende. Uma música com o espírito da de Mozart, delicadamente jovial entre as constantes implicações de tragédia. Uma música afim com a de Weber, aristocrática e refinada, e todavia capaz da mais descuidosa alegria e do mais completo sentimento da angústia do mundo. E haverá talvez um vislumbre daquilo que, no Aviveron Corpus, no Quinteto Insou Menor, está além do mundo de Dom Giovanni. Haverá já um vislumbre daquilo que transcende a integração romântica do trágico e do exultante, do humano e do demoníaco. E quando, nas sombras, a voz do amante sussurra uma vez mais sobre uma forma mortal revestida de amor e vida e luz e divindade, haverá já o princípio de uma compreensão de que para além do hipipsistidão existe Adonais e para além de Adonais, a doutrina sem palavras dos puros de coração, fusão para o laboratório do doutor Poole. A luz do sol derrama-se pelas janelas altas e põe um reflexo ofuscante no túbio de aço inorcidável do microscópio sobre a mesa de trabalho. A peça está vazia. De repente o silêncio é quebrado pelo som de passos que se aproximam. A porta se abre e, ainda um mordono em mocassins, o diretor do abastecimento espia para dentro. Poole. Ele começa a traço. Sua eminência está e para. Ele se interrompe e uma expressão de espanto desenha-se em seu rosto. Ele não está aqui. Diz ele ao arquivigário, que agora o acompanha para dentro da sala. O grande homem volta-se para os dois familiares que o assistem. Vão ver se o doutor Poole está no horto experimental, ordena. Os familiares se inclinam. Guincham sim. Eminência em uníssono. E saem. O arquivigário toma assento e benevolamente assina o diretor para que lhe siga o exemplo. Eu creio que não lhe contei. Diz ele, que estou tentando persuadir o nosso amigo aqui e abraçar a religião. Espero que vossa eminência não esteja pretendendo privar-nos da sua inestimável colaboração no campo da produção de alimentos. Diz o diretor ansiosamente. O arquivigário tranquiliza. Eu cuidarei que ele tenha sempre tempo para dar-lhe os pareceres que forem necessários. Mas, entretanto, quero assegurar que a igreja se beneficie dos seus talentos. José, os familiares reentram na sala e se curvam. E então, ele não se encontra no horto. Eminência. O arquivigário freia-se colericamente o sobrou-lhe para o diretor, que titubeia sob o seu olhar. Se não me engano, o senhor me disse que hoje era dia de ele trabalhar no laboratório. Com efeito, Eminência. Então que ele não está aqui? Não posso imaginar, Eminência. Nunca soube que ele mudasse o seu horário sem comunicar-me. Há um silêncio. Não me agrada, diz fim arquivigário. Não me agrada nem um pouco. Ele se vira para os familiares. Voltem correndo para a base e mandem meia dúzia de homens a cavalo à sua procura. Os familiares se inclinam. Guincham simultaneamente e desaparecem. E quanto ao senhor, diz o arquivigário, voltando-se para a pálida e abjeta a figura do diretor. Se alguma coisa tiver acontecido, o senhor terá de explicar-se. Ele se levanta com o ira majestosa e encaminha-se a grandes passadas para a porta. Fusão para uma série de planos de montagem. Lula com seu embornel de couro e o doutor Pauli com uma mochila militar de pré-coisas costas estão escalando um desmoronamento que bloqueia uma daquelas rodovias soberbamente construídas, cujos restos ainda sucam como cicatrizes os flancos das montanhas de São Gabriel. Corte para uma crista varrida pelo vento. Os dois fugitivos contemplam embaixo a enorme extensão do deserto Mojave. Em seguida encontramos-nos numa floresta de pinheiros na vertente norte da Serrania. E noite. Numa mancha de luar entre as árvores, o doutor Pauli Lula dormem sob o mesmo grosseiro cobertor. Corte para um canhão rochoso, ao fundo do qual corre uma torrente. Os amantes fizeram uma parada para beber e encher os seus cantis. E agora estamos nos contrafortes acima da superfície do deserto. Entre as tolceiras de salvas e o casizimbros a caminhada é fácil. O doutor Pauli Lula entram na cena e a câmera os acompanha enquanto eles descem a passos largos a pendente. Pés doloridos? Pergunta ele solicitamente. Não muito. Ela lhe dirige um sorriso corajoso e sacode a cabeça. Eu acho bom pararmos daqui a pouco e comermos qualquer coisa. Como você achar melhor? Alfie. Ele puxa do bolso um velho mapa e o estuda enquanto continua a caminhar. Estamos ainda a umas boas a 30 milhas de Lancaster. Diz ele. Oito horas de caminhada. Precisamos poupar nossas forças. E até onde chegaremos amanhã? Pergunta Lula. Um pouco além do Mojave. E pelas minhas contas levaremos pelo menos dois dias para cruzar o Teachapis e chegar a Bakersfield. Ele torna a guardar o mapa no bolso. Consegui arrancar uma ação de informações do diretor. Continua. Diz ele que essa gente do norte recebe muito bem os fugitivos do sul da Califórnia. Não os entregam. Mesmo que o governo lhe solicite oficialmente. Graças a Bel. Graças a Deus. Diz Lola. Há um novo silêncio. De repente Lola estaca. Olhe. O que é aquilo? Ela aponta aí. Do seu ponto de vista. Vemos ao pé de um cacto muito alto uma laje de concreto corroída pelo tempo. Plantado oblicuamente a cabeceira de uma antiga sepultura. Recoberta de festucas e trigo sarraceno. Alguém deve ter sido enterrado aqui. Diz o doutor Paule. Eles se aproximam e, num plano próximo da lápide, vemos, enquanto a voz do doutor Paule lealto, a seguinte inscrição. William Thalys 1882. Abra o seu farnel e retira pão, frutas, ovos e tiras de carne seca. Ele vira as páginas do seu em duodecimo de chelei. Aqui está. Diz fim. É, a estância é imediatamente seguinte a esta que é citada aqui. Depois Lola lhe estende um ovo cozido. Ele o estala de encontro a lápide e, ao descascá-la, espalhe os fragmentos brancos da casca sobre a tumba. Fim do audiobook. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição.